Então, em prosseguimento ao nosso evento, eu gostaria de informar que hoje o nosso 16º Congresso conta com o patrocínio da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, do SIN de Receita, Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, do SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, do CETIP, da Bungi Alimentos, da AMPA, Associação Matogrossense de Produtores de Algodão, da APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, da CNI, Confederação Nacional da Indústria, da Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Correios, Ambev, também é nosso patrocinador a ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, a CAESB e a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Para conduzir, presidir o nosso terceiro painel, que tem três painelistas, eu convido inicialmente o doutor Cléusio Santos Nunes. Convido agora o painelista, professor, doutor José Serra. Convido agora o professor, doutor José Serra. Everardo Maciel. Aplausos. Aplausos. Convido o professor, Rodrigo Mudrovich. E completando a nossa mesa, convido agora o doutor José Roberto Afonso. Senhoras e senhores, com a palavra para a condução do nosso terceiro painel, que recebe o título Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, Aspectos Econômicos, Políticos e Sociais, o doutor Cléusio Santos Nunes. Muito boa tarde a todos os senhores, senhoras. Quero, em primeiro lugar, manifestar a minha alegria, minha satisfação, até mesmo a honra de presidir os trabalhos desta tarde, ao lado de José Serra, professor José Serra, professor Eduardo Marcial e do professor José Roberto Afonso, dizer também que é uma satisfação muito grande participar desse 16º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, que é uma instituição que nós todos reconhecemos como é uma instituição altamente conceituada, não só aqui em Brasília, como também em todo o país. Então, realmente, estou muito satisfeito e agradeço o convite de presidir os trabalhos de hoje. O tema que vai ser abordado nesta mesa, como já foi dito pelo mestre de cerimônias, é a Assembleia Nacional Constituinte, de 1987 e 1988, em seus aspectos políticos, econômicos e sociais. Para abrir os trabalhos desta tarde, o nosso primeiro conferencista dispensa apresentações, mas, de qualquer maneira, nós ouviremos primeiramente as palavras proferidas pelo professor doutor José Serra, que é doutor em Economia pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, foi professor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, também nos Estados Unidos, secretário de Economia e Planejamento do Governo de São Paulo, deputado federal constituinte, senador da República pelo Estado de São Paulo, ministro do Planejamento, ministro da Saúde, prefeito e governador do Estado de São Paulo. Então, passo a palavra ao professor doutor José Serra, para que faça, então, a sua palestra. Queria dar a minha boa tarde a todos e a todas, cumprimentar nossos palestrantes, José Roberto Afonso, doutor Everardo Maciel, nossos moderadores, Cléucio, Rodrigo, e dizer o seguinte, eu não vou falar dos aspectos estritamente tributários, orçamentários e financeiros da Constituição, apesar de ter sido relator. Vou deixar para o José Roberto, que foi meu assessor próximo durante todo o processo constituinte, e para o doutor Everardo Maciel, que é uma grande autoridade em matéria, principalmente tributária, para se referirem aos aspectos da Constituição que têm a ver mais com essas áreas. Vou tocá-los dentro de um contexto mais geral. O que eu fiquei me perguntando sempre, que me interessou muito, desde a época, é o seguinte, por que, quais foram os elementos que condicionaram a elaboração da Constituição? As circunstâncias históricas e políticas da época. Eu acho que esse é um terreno muito fértil para nós elaborarmos, para nós compreendermos. E eu estive muito envolvido nisso, desde o início, e tentei fazer uma sistematização que, talvez, nesta comemoração dos 25 anos, ninguém tivesse feito. E eu vou fazer um resumo disso. Uma questão básica da nossa Constituição, e, sem dúvida, é considerada a sua principal virtude, eu me alinho entre aqueles que consideram a principal virtude da Constituição, é a sua vocação garantidora de direitos, da nossa Constituição de 88. É uma Constituição elaborada depois, no final do regime militar, depois de encerrado o ciclo do regime militar no Brasil, em 1985, com a eleição, em 1984, do Tancredo Neves no colégio eleitoral. E, naturalmente, ela foi condicionada por isso. Ou seja, o repúdio ao autoritarismo e a precaução com relação a tentações golpistas e agressão a direitos individuais. Mas, nesse sentido, a Constituição foi bastante clara, mais clara da nossa República e uma das mais claras do mundo nessa matéria. E, por outro lado, devo dizer também que as contingências da época marcaram, eu diria, se me permite, entre aspas, excessivamente também, a natureza do texto constitucional. Eu tenho a tese de que os defeitos da Constituição não foram obras nem da esquerda nem da direita. Muitas vezes eu andei vendo agora análises feitas aqui e ali que apresentam supostos conflitos de esquerda e direita, como se isso tivesse moldado a nossa Constituição. A minha tese é que não. Até porque, no Brasil, o que se chama direita não tem nada em matéria de conservadorismo virtuoso. E o que se chama de esquerda tem muito pouco de igualitarismo generoso. Essa que é a verdade. Agora, em relação às virtudes, voltando às virtudes, eu creio que o artigo 5º, que é o mais cumprido do mundo, deve ter quantos incisos? 70, 50? 78 incisos e uns dois parágrafos. É o mais completo do mundo. Eu acho que ele sintetiza bem. E eu não acho que o exagero, no caso, foi um pecado, em matéria de detalhismo, nesse aspecto. A Constituição consagrou a liberdade democrática, a liberdade de opinião, de manifestação, de organização, garantias individuais. criminalizou o racismo, aboliu o banimento e a pena de morte que estavam na legislação do regime autoritário, repúdio à tortura, tratamentos desumanos ou degradantes. Enfim, realmente, eu acho que ela representa um marco. Essa é a sua principal virtude. Agora, eu diria também, se eu tivesse que resumir, isso é muito arbitrário. É muito arbitrário, porque se eu fosse fazer uma lista exaustiva, gastaria aqui um tempo enorme, um espaço enorme. Isso que eu estou falando aqui, eu acabei escrevendo e o pessoal do seminário vai poder depois enviar a todos os participantes. Mas se eu tivesse que dizer quais são as virtudes assim, diga aí cinco, sete, oito virtudes, eu diria o seguinte, primeiro a concepção do SUS, do Sistema Unificado de Saúde, sem dúvida nenhuma, que eu acho que foi um avanço no caso brasileiro. O SUS, foi a concepção, não foi a implantação, não. O SUS só começou a ser implantado cinco anos depois no governo Itamar, quando... ele nomeou um ex-deputado que teve a coragem de acabar com o INAMPS, o Carlos Mosconi. Porque o INAMPS não era atendimento universal, era para os previdenciários. E a ideia do tratamento universal, independentemente da condição de trabalho, de filiação sindical, previu-se o atendimento universal da saúde. Um outro aspecto, e eu menciono, eu fui o autor, mas me parece que foi um lado, foi uma questão extremamente positiva, foi a criação de um fundo, que depois a lei denominou FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que veio a financiar o seguro-desemprego. O seguro-desemprego existia no papel, mas não na prática, porque não tinha dinheiro. Aí havia a arrecadação do PIS-PASEP, quicando, digamos, naquela época, no sistema tributário brasileiro. Não tinha uma vinculação clara, e uma coisa clara também é que não iria ser extinta. E, segundo, já havia grupos de estados, regiões, muita movimentação para capturar esse fundo, os recursos do PIS-PASEP. Então, a ideia foi vinculá-los a um fundo, chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador, depois, que financiou, passou a financiar o seguro-desemprego, e aplicar os recursos para investimento, através do BNDES. Essa Bolsa BNDES, que existe hoje, foi, na verdade, criada na época, mas não com recursos do Tesouro, capturados, com dívida pública, com subsídios, etc. Mas, simplesmente, com a arrecadação do PIS-PASEP, que continuou. Um outro aspecto importante, a meu ver, e isso representou, isso realmente turbinou o gasto público no Brasil, mas me parece que seria inexorável, foi a fixação do salário mínimo com o menor benefício de prestação continuada no Brasil. teve prestação continuada na Previdência, na Seguridade Social, a menor remuneração é o salário mínimo. Isso representou, como eu disse, um aumento muito grande de despesas, mas eu acho que era inevitável e justo que assim fosse feito. Os capítulos que lidam com finanças públicas e o controle externo ao executivo e mesmo ao legislativo são muito bons. Os próprios tribunais de contas tiveram, foram extremamente fortalecidos no seu papel, isso o Zé Roberto pode, se for o caso, detalhar, e nas suas atribuições. Isto realmente foi um avanço. O equívoco, a meu ver, no caso dos tribunais de contas, e eu me responsabilizo porque eu fui o relator, foi permitir ao Congresso praticamente nomear a integrante dos tribunais de contas, o parlamento no Brasil, tanto na União quanto nos Estados. Não estou me referindo a nenhum, vários dos ministros do Tribunal de Contas, são até amigos meus pessoais, são muito bons. Mas eu digo como critério geral, a meu ver, foi um equívoco. Isto devia ter sido ficado mais ligado a carreiras, efetivamente, da administração pública, do que propriamente a nomear políticos que se aposentam ou seriam aposentados, ou viriam aposentasse. Mas, outro ponto que eu assinalaria é o fortalecimento do Ministério Público. se tivesse que citar algo mais nessa área. No plano político, do sistema político, eu diria, eu mencionaria a eleição, a instituição do segundo turno, tanto na eleição presidencial, quanto nas eleições dos Estados e das prefeituras, acima de 200 mil habitantes. Eu devo dizer que eu era ligado, mas, evidentemente, às questões econômico-financeiras, mas, neste caso, fui eu que impunhei a bandeira na Constituinte e nós conseguimos aprovar. Aliás, só por curiosidade, já que o Everardo está na mesa, a ideia de limitar o segundo turno nos municípios, as cidades de mais de 200 mil habitantes foi do seu parente. Eu não sei se ele é seu tio, do Marco Maciel, ou seu primo. E eu negociei com ele, ele não queria nos municípios, e, no final, fizemos o acordo de fixar um mínimo, o que é absolutamente razoável, para o segundo turno, de 200 mil eleitores. Eu acho que isso foi um avanço enorme. Quando eu penso em alguns estados, no que nós se livramos, não dá para se livrar de todos, mas, com o segundo turno, deu para se livrar de muita solução eleitoral ruim no Brasil. O segundo turno foi uma coisa positiva. Bem, devo dizer também, ainda voltando à questão das finanças públicas, que a lei de responsabilidade fiscal, que é tão importante no Brasil, até um exemplo internacional, apesar de constantemente assaltada ou assediada, ela foi viabilizada por dispositivos que nós incluímos na Constituição deliberadamente. Só se pôde fazer a lei de responsabilidade fiscal em razão de dispositivos constitucionais que a previam, não com esse nome, mas que previam a sua existência. Porque fazer uma lei federal que valha para estados e municípios, todos, em matéria de orçamento, só com previsão constitucional. E a força constitucional, e a força que tem os dispositivos constitucionais. Muito bem. Se eu tivesse que falar de defeitos, problemas, de maneira mais superficial, eu diria a prolixidade extraordinária da Constituição, as concessões de natureza corporativa, e no Brasil se confunde muito, por causa dos políticos, interesses corporativos de setores específicos, com interesses da sociedade. A prodigalidade fiscal, que ela incentivou, sem dúvida nenhuma, eu diria, a falta, ou a inadequação dos diferentes sistemas previdenciários aprovados. faltou um tratamento mais homogêneo do assunto, e mais equitativo, e com maior viabilidade a longo prazo, porque o sistema que tem hoje no Brasil é inviável a longo prazo, combinado a área pública com a área privada. O atrelamento dos sindicatos ao Estado, que foi uma barbaridade, esse atrelamento, na própria Constituição, que continua até hoje, devo dizer que, por exemplo, na Constituinte, o PT supostamente era contra isso, mas uma vez o governo foi quem mais consagrou esse atrelamento. E, eu diria, aqui até o ministro Jobim, que foi um importantíssimo participante deputado constitucionista na época, ele me fez uma observação quando eu disse também que um problema era a falta de inovação em matéria de sistema político e eleitoral, porque algumas coisas poderiam ser feitas pela legislação, como é o caso do sistema eleitoral. Mas, de fato, ela acabou consagrando, essa é uma discussão, o sistema proporcional para eleger deputados, que leva à seguinte situação, no caso do Estado de São Paulo, um deputado disputa a eleição junto a 30 milhões de eleitores. Eu, a última vez que fui eleito deputado, em 1990, eu fui o mais votado do Brasil, na época, mas eu tive voto em 600 municípios. É uma coisa completamente absurda, municípios que eu nunca tinha ouvido falar. perde-se completamente a representação, a vinculação, eleitor-eleito. A Constituição de alguma... Porque teve esse debate grande lá e ganhou a turma que queria manter o sistema proporcional. E não vou nem falar aqui das aberrações que aconteceram na ordem econômica e financeira, que acabaram sendo removidas nos 15 anos posteriores. Aberrações do tipo empresa brasileira de capital nacional, empresa brasileira de capital estrangeiro, que, aliás, funcionava como tiro no pé. Eu estive olhando, porque, na época, eu era articulista da Folha, escrevia toda semana. Então, eu devo ter... E escrevia também nos outros jornais. Eu devo ter escrito, entre 87 e 88, uns 50, 80 artigos, praticamente. Eu acompanhava tudo sobre a consciência. Eu estava vendo e, inclusive, num deles eu argumentava, porque queriam dar até preferência nas concorrências para a empresa brasileira de capital nacional contra empresas brasileiras de capital estrangeiro. Uma que produz turbina hidrelétrica que é de capital estrangeiro, outra que produz turbina hidrelétrica de capital nacional. No mesmo território, a segunda teria mais vantagem na concorrência. E eu mostrava como isso podia ser objeto de burla. Você criava uma empresa nova, ela importava tudo, mas era de capital nacional, ela teria preferência para uma empresa que aqui produzisse tudo. Na verdade, não era má fé das pessoas que faziam, era ignorância, é claro, isso sempre tem um papel, mas também a ideia de enfiar tudo isso na Constituição. Bem, agora, eu mesmo, no caso do sistema financeiro, como senador, depois tomei a iniciativa de escoimar a Constituição das aberrações em relação ao sistema financeiro. Para vocês terem uma ideia, foi aprovado, mas isso foi no plenário, não foi na nossa comissão que nós tínhamos derrubado, que o teto da taxa de juros real no Brasil seria 12%. Nós estaríamos, eu tenho uma tese que é assim, advogado ganha dinheiro quando as coisas vão mal e quando as coisas vão bem. Eu me lembro que em Princeton, quando eu estive, nos anos 70, tinha um historiador francês que ele estudava litígios e advogados no auge e na decadência espanhola. E os advogados ganhavam muito. No auge, porque muito dinheiro, isso, aquilo, etc. E na decadência ganhavam mais ainda, porque aumentam os litígios. Essa taxa de juros enriqueceria mais os nossos advogados. Porque, o que é taxa real? Com que deflator? Vocês podem imaginar. Isso, sabe, é uma coisa de política do Banco Central, não era uma coisa de Constituição. E, tinha um outro dispositivo, para vocês terem uma ideia, que proibia a transferência de poupança de regiões que fosse, cuja renda fosse inferior à média nacional para regiões cuja renda fosse maior do que a média nacional. Ia ter que revistar no avião se o sujeito tinha dinheiro, transferência de conta bancária. E isso foi aprovado na nossa comissão. Porque eu dizia para o Dorneres que era o presidente, eu era o relator e ficava pegando as propostas e você vai dizendo não, 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 não. Depois de 30, 40 nãos, eu disse para ele, nós vamos começar a perder alguns aqui, porque o pessoal vai querer demonstrar autonomia. Isso eu tenho experiência desde a época de movimento estudantil. quando você está não, 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 uma hora o plenário resolve se afirmar e derrota. O Piauí escapou de não ter imposto nenhum por três ou quatro votos. Porque veio alguém lá e fez um discurso inflamado, com lágrimas nos olhos, que o Piauí era pobre e não tinha que pagar imposto. Nem IPI, imposto de renda, nada. Isso quase foi aprovado. Vocês imaginam isso dentro de uma federação. mas aí, no caso, ganhou essa coisa da transferência de poupança. Eu consegui depois, catei o deputado e consegui depois convencê-lo que não podia ser proibição, tinha que ser restrição. E depois que tinha que ter uma lei regulamentando. Essa foi a salvação. Então, a questão dos juros, da transferência de poupança, de proibição de bancos estrangeiros, ficou tudo dependente de uma lei. E aí, a lei não foi, evidentemente, regulamentada. Quando eu era senador, eu fiz uma emenda constitucional suprimindo tudo isso. E que acabou sendo aprovada. Demorou alguns anos, mas foi aprovada e limpou a Constituição disso. Agora, bem, a prolixidade, ela não precisa ser provada. São 250 artigos e 70 disposições transitórias aprovadas. sem contar, eu acho que alguém aqui, um estudante ou alguém que for fazer uma tese, podia contar o número de dispositivos da Constituição. Eu não consegui descobrir, tive preguiça de, francamente, ficar contando, pegar os artigos, os parágrafos e os incisos. O total. Você sabe quanto é? Eu acho que seria interessante. Mas deve passar de 2 mil, eu acho, talvez, não sei. Só o artigo 5º contribui com 78. e muitos deles típicos de leis ordinárias, de decretos, de portarias, de declarações de intenção num discurso. Tem lá, por exemplo, na disposição transitória, que o governo vai combater o analfabetismo. A Sandra Cavalcante, que foi uma excelente constituinte do Rio de Janeiro, muito boa constituinte. a Sandra emplacou que o colégio Dom Pedro II ia continuar federal, isso ficou lá, porque também, se todo mundo emplaca uma, o outro também quer emplacar a sua. Para quê? Para responder também ao seu eleitorado. tem uma, por exemplo, que eu achei de esportes, que é monumental, é a única construção do mundo, do universo, se outros mundos houverem, que prevê a existência da justiça desportiva. Justiça desportiva virou preceito constitucional. E mais ainda, garantiu a proteção e o incentivo às manifestações esportivas de criação nacional. Ou seja, futebol, handball, basquete, tênis, não teriam proteção e apoio nenhum, porque veio tudo de fora. E eu fiquei me perguntando também qual é o esporte nacional. Só se for isso que se joga no Rio, frescobol, chama? É frescobol? Só se for frescobol, que eu também tenho dúvida se na regia era francesa jogava frescobol. Bem, agora, mas ao contrário do que se pensa no outro plano, os interesses corporativos principais que foram cravados na Constituição não foram das áreas privadas, foram na área da administração pública. Por exemplo, teve um fenomenal que foi que todo mundo, e é possível aqui, tem muitos jovens, é possível que seu pai, seu tio, o avô tenha sido beneficiado por isso. Eu não tenho nenhuma penimba com nenhuma marcação com quem foi beneficiado, mas é preciso olhar o sentido da medida. quem tinha mais de cinco anos de emprego no setor público, mesmo sem concurso, ganhou estabilidade. Foi uma maravilha. Ganhou estabilidade. Quem tinha mais de cinco anos virou estável. E com todas as consequências que isso tem sobre o serviço público e depois sobre as despesas de aposentadoria e tudo mais. e abriu-se, a Constituição também abriu caminho para toda sorte de isonomia salariais, que é um poderosíssimo instrumento gerador de despesas permanentes. Eu me lembro na época da Constituinte que eu escrevi um par de artigos dizendo o que as coisas representavam de verdade. Teve um que o Ronaldo Carado ficou furioso comigo. Eu dizia assim, UDR, associação que supostamente é organizada para ser contra a reforma agrária, mas que na verdade quer mesmo derrubar a correção monetária. Isonomia, instrumento de ter aumento salarial sem dizer que é aumento salarial. Dá para fazer um dicionário dessas coisas no Brasil. Isonomia é isso. O resto é quando alguém quer aprovar que tal profissão vire carreira de não sei o que, não sei o que lá, é para depois ter equivalência por aqui, por ali. e realmente isso no caso brasileiro é infernal. É infernal e está por trás do crescimento espantoso dos gastos de consumo governamental. Não é consumo com vacina, não é consumo com livro, não. É consumo com pessoal por esse lado, digamos, que vai muito além inclusive daquilo que seria necessário como incentivo ou mesmo para expandir o serviço. Mas a Constituição foi o reino disso. outro elemento de desequilíbrio na prodigalidade fiscal foi sem dúvida a forte redistribuição federativa e regional de receitas tributárias que nós fizemos negociando porque era uma comissão, a comissão tinha que negociar para ter relatórios consistentes. só que ela não foi acompanhada de redistribuição de encargos. Eu me lembro, vou contar aqui até, nenhuma marcação também especial. A LBA, existia uma coisa chamada Liga Brasileira de Assistência, não é? E o serviço tipicamente municipal. Eu fiz uma emenda que na verdade permitia uma descentralização fortíssima, permitia até transferência de funcionários durante um período curto das esferas federal, estadual e municipal mantendo o estatuto, etc. Uma emenda complexa. Quem derrubou foram as mulheres da LBA. Porque elas iam de gabinete em gabinete e eu até dizia, não, vamos dar uma bolsa para elas em Harvard, em Boston, sai mais barato para o Brasil do que não descentralizar nada. Mas aí, de gabinete em gabinete, você sabe como é um deputado. Vai 20 pessoas lá, ele acha que ele vai ser reeleito por elas. Então, aí ele fica e não se conseguiu na Constituição descentralizar nada nessa matéria. E os descentralizadores foram fragorosamente derrotados, entre eles eu, que era o principal, o Nelson Jobim, que era gaúcho, com aquela coisa que tem que ser tudo mais descentralizado. O gaúcho sempre foi mais autonomista, mais confederalista do que federalista. Mas não adiantou nada. Houve a redistribuição, mas não houve redistribuição de encargos. Bem, além do que, mas derrubada pelas corporações que ficavam atrás disso. Agora, mas vamos ver as circunstâncias da Constituinte que eles explicam muito daquilo que aconteceu. A Constituinte brasileira, ela teve uma particularidade, ela foi bandeira de luta contra a ditadura, desde os anos 70. ela entrou, eu não estava no Brasil, eu fiquei 14 anos exilado, eu não peguei esse período todo. Mas acompanhei isso. Era Constituinte e Anistia, bandeiras. O MDB era Constituinte e Anistia. Na verdade, quem formulava essa estratégia, estava por trás, inclusive dentro do PMDB, era o Partido Comunista Brasileiro, que era pela Via Pacífica. O pessoal que foi para a Via Armada rompeu com o Partido Comunista. Eles é que tiveram, que comandaram a Via Pacífica, que era disputar a eleição numa época que diziam, não vamos disputar, porque é da ditadura, não sei o quê. Eles foram a força principal, a meu ver, positiva de condução do processo. Mas Constituição virou uma bandeira. depois virou diretas também, mas diretas foram frustradas. Então, quando irrompeu a democratização, quando Tancredo foi eleito no colégio eleitoral, ficou a Constituinte. E no imaginário das pessoas, a Constituinte era não apenas um instrumento da liberdade, era um instrumento da prosperidade e da justiça social. Isso era a Constituinte, era para ter a justiça social, ela estava na virada da esquina, fazendo-se uma nova Constituição. Vocês imaginam a expectativa que havia. Constituição, eu dizia isso já desde quando fui candidato na campanha, Constituição é regra do jogo, não é resultado da partida, mas a expectativa era que a Constituição fosse o resultado da partida, que resolvesse por si a situação de atraso social, de pobreza, existente no país na época. Bom, e teve uma circunstância também que levou a essa convocação da Constituinte estilo soberana, que foi a morte do presidente Tancredo Neves antes de assumir, no dia de assumir, ou a doença que o impediu de assumir e a posterior morte e assumiu o presidente Saneigo, que era o vice-presidente. O Sanei tinha sido presidente da Arena, do PDS, que era o partido que herdou a Arena. E eles romperam com o candidato do governo, na prática que acabou sendo, que era o Maluf, nem era do coração do presidente Figueiredo, mas que ganhou no colégio deles para ser candidato. E aí teve uma fração do PDS que rompeu e criou o PFL. Mas para ser vice do Tancredo, não me pergunte por quê, era preciso ser do mesmo partido que o Tancredo. Então, o Sanei, que era presidente do PDS, fazia pouco tempo, eu uma vez, eu tinha escrito, eu ajudava, assessorava e ajudava, por exemplo, o doutor Ulisses. Uma vez eu colaborei com o discurso dele, que na época ficou famoso, o discurso analisando a política econômica, a política, etc., quem rebateu foi o Sanei. E eu lá fiz a réplica, ajudei o doutor Ulisses a fazer a réplica. Pois bem, o Sanei, de repente, era o presidente da República no PMDB. Então, o que ele teve que fazer? Foi natural, ele estava frágil num partido que não era o dele. Então, ele levou a coisa da Constituinte ao extremo. Eu tinha ouvido do presidente Tancredo que ele não tocaria uma Constituinte, na época ele montou um grupo de programa de governo, que eu era o coordenador e tinha oportunidade de conversar várias vezes nessa elaboração. E ele me passava a ideia de que não ia fazer essa Constituinte soberana tal como se imaginava. O doutor Ulisses, depois, vivia dizendo isso, porque eles conversavam muito sobre isso. Dizia a mim, ao Nelson Jobim, ao Fernando Henrique, o Fernando Henrique tinha ouvido também do próprio Tancredo. não iria fazer aquele processo do jeito que foi. Isso foi uma circunstância histórica. É interessante entender a fragilidade do novo presidente levou a essa Constituinte estilo soberana, refazer tudo. O mais provável que se fosse Tancredo, é provável, se faria um conjunto de emendas à Constituição do regime militar, democratizando-a, tirando-a, quer dizer, consertando tudo. Mas o fato é que ela aconteceu. Agora, como eu disse, havia essa expectativa enorme de aumento do bem-estar social com a Constituição. E esse aumento do bem-estar social, não por causa da Constituição, aconteceu de maneira surpreendente em 1986, com o plano cruzado. As moças que estão aqui não tinham nascido, eram crianças, mas bebezinhas. Mas isso foi uma coisa extraordinária no Brasil, o plano cruzado. Viu uma inflação de 10, 15% ao mês e, de repente, se fez um congelamento, tablita, não vou entrar a descrever isso, e estabilizou a economia. Estabilizou a economia, vocês imaginam, o ganho que foi para os assalariados, porque cada mês a inflação corroía o salário em 15%. De repente, para de corroer e vira tudo despesa real. Eu me lembro em São Paulo, eu era secretário do Planejamento, o aumento da folha salarial real do Estado naquele ano foi de cerca de 50%, porque parou a inflação e os reajustes vinha de trás e deu uma turbinada, sabe, foi uma turbinada na renda, além do mais, teve uma fórmula salarial que aumentava o salário no ponto de partida do cruzado e parecia que o paraíso tinha chegado. Por isso, o PMDB ganhou nas eleições de 86 de ponta a ponta. Mas o cruzado naufragou sob o impacto do desequilíbrio externo e também da prodigalidade fiscal interna, do crédito barato, isso e aquilo. Então, quando começou a constituinte, nós estávamos galopando numa inflação de 10, 15% ao mês, dois dígitos mensais. Então, vocês imaginam a perturbação que era isso, o enfraquecimento do governo maior, o enfraquecimento do próprio PMDB, que aparecia como o partido pai do plano cruzado. Isso, quando a constituinte estava começando. Então, os parlamentares e os partidos, mais do que de costume, começaram a se mover freneticamente para responder às demandas da opinião pública e procurando mitigar a insatisfação, criando preceitos constitucionais. está certo? Era uma resposta. Deterioração de condições de vida, porque a inflação deteriora, não adianta dizer cresceu ou não cresceu, a inflação é um inferno. E eles procuravam, então, através da Constituição, dar uma resposta. Uma tremenda cobertura de imprensa, jornal nacional, diariamente, etc. isso ocupou o Brasil durante, acho que, uns 16 meses em dois anos. Então, a carta constitucional que é feita para durar, estar acima das contingências, acabou sendo um fator de ajuste de tensões sociais e conflitos distributivos até corriqueiros. Esse é um elemento importante para entender os problemas da Constituição. Mas teve um outro, que foi a relação PMDB versus governo. De fato, a constituinte marcou a quebra daquela frente que tinha eleito Tancredo no colégio eleitoral, que era o PMDB, outros partidos, e o PFL, que era a dissidência do partido do governo, do regime militar. Essa frente se fraturou, essa que é a realidade. Agora, o governo Sarney fraco, por causa, desculpe, o economicismo, no caso, o reducionismo, por causa da inflação. O PMDB querendo se descaracterizar do Sarney, também. E o setor mais influente do partido começou a trabalhar na nova carta, na nova Constituição, inclusive com uma ideia autonomista. Eu participei, estava chegando aqui, de reuniões em que falava-se de atos constitucionais. Essa é uma coisa que está perdida hoje. Não sei se você lembra disso, Gerardo. Atos constitucionais. Ou seja, que o Congresso, que estava fazendo a Constituição, pararia no minuto, faria atos constitucionais que mexeriam com o trabalho cotidiano do governo. Ou seja, governaria o país. Evidentemente, isso não tinha praticidade nenhuma. Segundo, acirrou o conflito entre o governo e o Congresso. Não aconteceu. Isso acabou não acontecendo, era inexequível. Mas, ampliou o conflito. Não houve uma... quer dizer, afastou qualquer possibilidade de uma ação cooperativa governo-Congresso na elaboração da Constituição. Agora, e o confronto mais relevante nisso foi a duração do mandato do Sarney. Porque, pela Constituição anterior, ele tinha seis anos de mandato. O Figueiredo governou seis anos, o Gás, os seus, seis anos e tal. Mas o Sarney disse que aceitava cinco. Porque a Constituinte ia acabar fixando. Ele poderia até arguir, se bem, não sei bem aonde, no Supremo, de que era seis, porque foi eleito na outra Constituição. Mas, enfim, era uma confusão. Mas ele aceitava cinco. Mas a liderança do PMDB, que na época era o Mário Covas, defendia quatro. Quatro. Então, teve uma primeira elaboração de um texto constitucional, numa macrocomissão de sistematização, em que emplacou quatro e aprovou também o parlamentarismo como sistema de governo. E o Sarney acabou depois propondo um acordo. Topava cinco, topava parlamentarismo, já, quer dizer, em 88, e ele nomearia um primeiro-ministro que teria estabilidade de dez meses, um ano. Mas seria primeiro-ministro, seria parlamentarismo, em troca de cinco anos. Mas a liderança do PMDB não topou. E, resultado, as tropas ligadas ao governo no Congresso se aprumaram, o governo fez o possível, o impossível, todas as armas imagináveis de fisiologia, e saiu vitorioso. Ganhou cinco anos e o parlamentarismo foi derrotado. Ficamos sem parlamentarismo e com cinco anos. Agora, essa foi a ação do governo. O governo não assumiu, não participou do texto constitucional. em meados de 88, o presidente Saneiro foi para a televisão e disse que a Constituição ia quebrar as finanças, disse aquilo. Mas a Constituição já estava pronta. Em 87, o governo deixou, não só de interferir, como apoiou alguns dispositivos gastadores. Na época, eu fiz uma carta para o doutor Ulisses para ele entregar ao presidente. E a resposta não veio por escrito. E eu não acho o diabo da carta, mas deve estar entre os papéis do Ulisses. E o Ulisses veio para mim e falou, olha, aqui não tem saída. O presidente está de acordo com o que você está em desacordo. Eu era o relator. Então, de fato, o governo não segurou nada, como competia, de alguma maneira, interferir, porque se supõe que o governo, do ponto de vista fiscal, é sempre mais racional do que o Congresso. criou-se um agrupamento na Constituinte chamado Centrão, que supostamente era de parlamentares mais ligados ao governo e supostamente centro de direitos. Isso é uma bobagem, eu vou dizer porquê. Mas a missão dele, junto ao governo, era garantir os cinco anos. O resto eles faziam o que queriam. Agora, um outro aspecto que atrapalhou, digamos, a Constituinte foi a falta de condução, as condições difíceis para a condução por parte do PMDB, que era o maior partido do Congresso e já era um partido heterogêneo por questões regionais e de alas de partido. Já estava cindido até certo ponto. Mas o PMDB chegou para a Constituinte sem uma proposta. Não tinha. Teve uma proposta que o... Como é que chamava aquela comissão? Tinha uma comissão para apresentar... Afonso Arinos. Cujo texto constitucional era pior do que foi aprovado. Porque começou a ter... Bom, tem que ter representante disso, representante daquilo, das regiões. E isso virou uma... Um texto constitucional para servir de base para uma discussão, tem que pegar quatro ou cinco especialistas e fazerem e servem como base para a discussão. Mas já fazer uma coisa estilo assembleia, que foi... Eu insisto, era pior do que a Constituição. Então, não serviu para nada. Agora, não tinha concepção, inclusive, sobre como organizar os trabalhos. Os trabalhos começaram, perdeu-se meses discutindo qual era o regimento, como é que muda, não muda. E o país todo esperando e a televisão dando todo dia, todo dia, o Jornal Nacional sobre a Constituinte e os assuntos tratados e tudo mais. Além disso, o PMDB também estava dividido entre suas duas lideranças principais, o Ulisses Guimarães e o Covas, porque ambos eram candidatos a presidente da República nas eleições seguintes. Então, o Covas foi eleito derrotando o candidato do Ulisses, que é o atual senador Luiz Henrique, para líder do PMDB, com apoio do presidente Sanei, porque, para o presidente Sanei, o Ulisses tinha poder demais. ele era, eu procurei no dicionário, não tem a palavra, tri-presidente. Presidente do PMDB, presidente da Câmara e presidente da Constituinte. E era óbvio o embate com o presidente da República, não depende das pessoas. Então, os parlamentares ligados ao presidente Sanei apoiaram o Mário Covas para derrotar o candidato do Ulisses. Depois, em vez de nomear o relator geral, que é o que o líder faz, eu depois fui líder no Congresso normalmente, a principal força de um líder qual é? Sabe qual é? É nomear os relatores e os integrantes de comissões. Eles dependem dele. É aí que tem a força. Mas o Covas renunciou a isso e fez eleição na bancada. Foram candidatos o Bernardo Cabral, que deve ter estado aqui, o Pimenta da Veiga, que era ligado ao Ulisses, tinha sido líder, e o Fernando Henrique, que corria solto. Aí, o que aconteceu? O Covas, o Richa, etc., na época, apoiaram o Cabral. Não foi uma coisa explícita, mas apoiaram. E o Sanei apoiou o Cabral, os deputados deles. O Fernando Henrique é o paradoxo de Condorcet, perfeito. O Condorcet era um matemático, morreu, era da Revolução Francesa e, para variar, no final, foi guilhotinado. Mas ele fez uma, tinha um modelo muito interessante, que defende sempre o bi, uma eleição, eu me baseei sempre nele para a ideia do segundo turno. Que é assim, você pode ser o melhor, digamos, se tiver três, A, B e C, A e B disputando, o A ganha. A e C disputando, o A ganha. A, B e C disputando, o A pega em terceiro. Está certo? É a vocação do segundo marido. Segundo marido. Quer dizer, não é o... No tete a tete, um a um, um a um, o sujeito ganha. Se for os três, ele pega em terceiro. Isso aconteceu comigo, aliás, na eleição de prefeito de São Paulo, em 96. Eu ganhava da Irundina, ganhava do Pita, e concorrendo com os dois, eu peguei em terceiro. E aí o Fernando Henrique perdeu por causa disso. E não foi possível o acordo. Agora, o Cabral, depois que foi eleito, ele ficou independente do Mário Ková. Ele não dependia do líder, ele não podia ser destituído, porque tinha sido eleito. Então, não entrosou o trabalho, ele formou uma força própria. E cadê a condução, então, pelo PMDB? E o líder nomeou os relatores das comissões e subcomissões, que não eram entrosados com o relator geral. Está certo? Vocês percebem? Isso do ponto de vista de uma coerência para a carta, de uma direção qualquer que fosse, foi um fator complicador definitivo. Isso tudo favoreceu prolixidade, interesses especiais, está certo? Porque vira tudo um processo de negociação e acomodação. Bom, agora, tem mais um tópico que eu queria mencionar aqui, porque foi bastante levantado nesse período agora, de comemoração dos 25 anos, que muitos tentam entender o texto constitucional a partir de dinâmica de conflitos entre esquerda e direita. Pois eu digo a vocês que isso é falso. A direita no Brasil, ela não é conservadora, ela é atrasada. Entendam bem? São duas coisas diferentes. A diferença entre conservadorismo e atraso é muito importante. Não é uma direita austera. O Brasil nunca teve uma Madame Thatcher, um Ronald Reagan, que, supostamente, tenho até minhas dúvidas, não é tanto quanto diziam, eram austeros. No que se refere a déficit, isso, aquilo, etc. No Brasil, não. No Brasil, o que seria a direita é atraso. O texto do Centrão, o Centrão chegou a fazer um texto que derrubou da sistematização. É muito difícil ficar entrando em detalhes sem demorar muito. Esse texto, que, supostamente, era da direita, era muito mais gastador do que o da sistematização. Muito mais gastador. E muito mais recheado de casuísmos. Muito mais de privilégios corporativos. Muito mais de vinculações, de zonomia. Vocês não imaginam. Era muito pior em todos esses aspectos do que o que, supostamente, seria o da esquerda, que tem, ojeriza sempre da ideia de déficit, austeridade, porque no Brasil se confunde prodigalidade fiscal com esquerda. É uma coisa de atraso. E quem está aqui no Brasil às vezes não percebe como nós somos atrasados nessas coisas. Bem, e agora, por exemplo, no caso das garantias democráticas, que é a marca principal da Constituição, o Centrão não alterou a sistematização. Não houve esse debate. Não pensem que houve uma direita contra o artigo 5º e uma esquerda a favor. Não foi, não. Foi todo mundo a favor. Não houve essa diferenciação. E tem coisas assim, que eu me lembro fisicamente, eu nem me preocupei de consultar. O abono de um terço de férias, ou seja, que férias no Brasil ganha-se o mês e ganha-se um terço a mais. Quem defendeu, quem propôs, foi o Gastone Rigue, que era um deputado de São Paulo, líder do Centrão. Não foi o deputado sindicalista de esquerda de não sei aonde. Foi o Gastone Rigue. A taxa de juros de 12%, real, eu que tive que defender. Vocês imaginam o desgaste que isso é junto ao eleitorado, porque, olha aí, a favor do juros, sistema financeiro, que nunca me amou, digamos, mas, de repente, parecia, porque era uma loucura na Constituição. Quem é que foi? E peguei o César Maia no dia, que estava lá, que era do PDT do Brizola, falei, César, você tem que também falar aqui. Nós dois falamos contra a taxa de juros na Constituição. Os que falaram a favor, o próprio Gastone e um deputado do PFL de Minas Gerais, o Mário Assad. Entende? Eu estou dando esses exemplos para mostrar que não era confronto esquerda-direita. de fato, aquilo que se chama de esquerda no contexto da Constituinte era dominada pela concepção do Estado varguista. Ideias das décadas de 50 e 60 a respeito de Estado na economia, capital estrangeiro, mesmo reforma agrária, uma série de questões. E as mudanças no mundo não eram transparentes até a Constituinte, só depois do Muro de Berlim cair, e foi em 89, um ano depois, é que o mundo apareceu mais alterado para o Brasil, embora as mudanças já viessem de antes. Então, preocupações com inflação, quadro fiscal, travas ao investimento privado, paternalismo estatal, a confusão e contradição entre interesses corporativos e interesse social, tudo isso era completamente alheio ao que se poderia chamar na Constituinte de esquerda, porque ela estava no modelo dos anos 60. Modelo esse, devo dizer a vocês, que eu fui um dos expoentes, porque eu era presidente da UNE na época do golpe, em 64, a UNE era uma entidade forte. E todo esse ideário era um dos principais propagadores no Brasil, conheço a fundo isso. E ele estava com esse modelo na cabeça, apesar de tudo que o Brasil e o mundo já tinham mudado. Agora, chegaram a exibir um antagonismo naquele processo que foi conveniente para os dois lados, esse antagonismo, que foi a reforma agrária. Aí sim, dias e dias, jornais, televisão, o impasse em torno da reforma agrária. e difícil de reconstituir. Mas era basicamente função social da propriedade e desapropriação de propriedade produtiva. Para os dois lados, foi interessante esse conflito. No final, fez-se um acordo branco e ficaram lá os dois artigos na Constituição, dois artigos resolveram o assunto, com uma reforma agrária caríssima. Caríssima. Se vocês pegarem o custo por família na reforma agrária, e dessem uma bolsa com esse dinheiro, a família viveria muito melhor, porque é uma reforma agrária paga caro a terra, títulos devidamente indexados, que por sua vez pesam no déficit público, depois assistência técnica, isso e aquilo, etc. E, na verdade, foi algo que não teve relevância nem o governo, nem remotamente, nem o Collor, nem o Itamar, nem o Fernando Henrique, nem o PT, nunca ninguém mexeu nisso. Não era uma questão central, na verdade. Foi naquele momento. Agora, de fato, eu acho que os dois lados, ao longo desses anos, e na constituinte, eles foram e continuam sendo integrantes do mesmo partido, o que se considerava esquerda e o que se considerava direita, que é o que eu chamei o FUSSE, frente única contra o erário e a favor das corporações de interesses especiais. Isso é o que domina o Congresso hoje. Qual é o partido mais forte do Congresso hoje? O FUSSE. Não é o PT, o PSDB, o PMDB, não, é o FUSSE. Isso pega todos os partidos. Eu não vou pedir ao Jutaí que levante aqui e concorde, mas eu tenho certeza que ele não vai falar nada, mas, no fundo, a alma ele concorda integralmente com isso, até porque, de vez em quando, ele dissente do FUSSE, escandalosamente, como foi no caso do orçamento impositivo. Mas esse é o partido forte. Eu apenas complementaria, não é só contra o erário, é também a favor das corporações de interesses especiais. Isso aí junta e é o que dá a pauta no Brasil. E eu sempre fico pensando, quer dizer, qual é a coisa mais triste, a meu ver, de tudo o que aconteceu? Foi o colapso do parlamentarismo, porque correspondia à vontade da maioria. E depois, para salvar, enfiar um plebiscito na última hora, eu fui cúmplice disso, achei bom entrar. Foi um erro, porque se fez plebiscito, olha, aí vai para a televisão e mostra, como o negócio das armas, que é um absurdo, mas foi derrotado o plebiscito, do porte de armas. ou seja, o porte de armas foi permitido uma aberração. Por quê? Por causa da estratégia de comunicação e do parlamentarismo. Você não vai escolher mais o seu presidente. Totalmente falso, porque é evidente que não vai escolher, mas no parlamentarismo o governo é mais responsável. Quer dizer, ia escolher o presidente, mas não teria os mesmos poderes. Seria a única forma de se ter um governo mais forte e de não ter essa contradição que é no presidencialismo, governo forte, congresso fraco. Congresso forte, governo fraco. Tem uma citação do Rui Barbosa que eu acho, eu sei que tem muitos jovens aqui, não entraram nessa problemática de sistema de governo, mas a citação do Rui Barbosa é definitiva. Com o governo parlamentar, as câmaras legislativas constituem uma escola. Com o presidencialismo, constituem uma praça de negócios. E o Brasil podia ter se livrado disso. Alguém vai dizer, não, os parlamentares vão mandar, vão mandar nada, porque o governo depende deles. Eles não podem jogar contra o governo porque arrisca cair o governo. Quer dizer, entende? O processo é muito mais complicado. Hoje não. Hoje a relação é antagônica, contraditória e enfraquecer o governo fortalece. o parlamentar. E nós perdemos isso, deixamos escapar pelos dedos. Mas essas eram as considerações. Eu quero só fazer um comentário mais que foi muito importante. Uma coisa crítica na Constituição é que não se conseguia terminar. é a Constituição que mais durou no mundo para se fazer. E se não fosse duas pessoas, provavelmente a gente teria avançado três, quatro anos. Uma foi o Ulisses, que era, vocês não imaginam a obra-prima que era o Ulisses conduzindo no plenário. Era uma obra-prima. É uma coisa que devia um dia ser feito só dele conduzindo. Inclusive quando ficava bravo. Ou quando dava uma ordem e botava coisa para tocar. Ulisses. Segundo foi o Jobim, que inventou, aí a criatividade dos bachareis, inventou uma coisa chamada emenda de fusão. O que era emenda de fusão? Tinha sete emendas. E para votar era uma demora total. Aí ele inventou emenda de fusão que pegava, juntava todas em uma única redação. Então, por exemplo, o parlamentar X, o parlamentar genérico, quando ele fazia emenda à Constituição, quem prepara é a assessoria. Da Câmara e do Senado, que são muito boas. Então tem que estar de bem com elas. Por exemplo, quando eu fui relator, o que nós fizemos? Veio o Zé Roberto, vieram outros do Rio, de São Paulo e tal, mas pegamos quem é o melhor que tem na Câmara, quem é o melhor que tem no Senado. E trouxemos para o grupo. Com isso, eles não vão buzinar para os parlamentares fazerem contra o texto do relator. Você tem que ganhá-los. E isso era uma coisa extremamente importante. Então o parlamentar muitas vezes apresenta uma emenda que nem sabe o que quer dizer. Não estou dizendo que é tudo, mas não domina muito profundamente. A emenda aglutinativa, exagerando, pegava uma proposição, um D, da emenda dele, põe na minha, e os dois aparecem como autores. Está certo? Então era uma maravilha. Isso depois, essa invenção da emenda de fusão foi crucial, não teria terminado a constituinte. Isso foi o Jobim que inventou. Depois entrou no regimento da Câmara sob o nome de emenda aglutinativa, que aí foi o Andradinha, que foi um bom constituinte. Um deputado de Minas, que ele botou no regimento da Câmara. existe até hoje e permite resolver muitos impasses. É, evidentemente, um procedimento heterodoxo. Mas eu quero dizer a vocês que sem um pouco de heterodoxia, nós não teríamos constituição até hoje. Muito obrigado. Agradeço ao professor doutor José Serra pela sua exposição. Agora, em seguida, nós temos a palestra a ser proferida pelo professor doutor Everardo Maciel que é consultor jurídico e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público. Foi secretário de Fazenda, de Planejamento e de Educação de Pernambuco. Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal. Secretário Executivo dos Ministérios da Educação da Casa Civil do Interior. Hoje, Integração Nacional e da Fazenda. Também foi secretário da Receita Federal, além de ter ocupado em caráter interino os cargos de ministro da Educação do Interior e da Fazenda. Passo a palavra, então, para o doutor Everardo Maciel. Para as suas palavras. O Everardo, eu trabalhei muito tempo, fui relator, fui considerado especialista em questão tributária. Eu não entrei no assunto porque ele está na mesa. pelo seguinte, porque saber cobrar imposto só tem duas figuras no Brasil que sabem. É auditor, quem cobra é Receita Federal, Receita Estadual e advogado tributarista que é para não pagar. Economista não entende nada, é só conceitos. Está certo? Mas cobrar mesmo ou não pagar não é coisa de economista. Eu estou dizendo isso para vocês se vacinarem também quando tiver economista querendo ensinar ou falando muito de reformas, etc. Bem, então, com a palavra o professor Everardo Maciel. Eu cumprimento o presidente desta mesa, o doutor Cléucio Santos Nunes, o moderador, o professor Rodrigo Mudrovich, e quero dirigir um especial cumprimento a José Serra, que é um homem público exemplar, não apenas em virtude de sua integridade, mas também em virtude de sua reconhecida competência. E quero também dirigir uns cumprimentos a José Roberto Afonso, certamente o mais diligente, o mais aplicado, especialista de finanças públicas deste país, o nosso incansável Zé Roberto. Senhoras, senhores, antes de começar a minha exposição, gostaria de fazer duas observações. Um é um esclarecimento que se relaciona com a palestra proferida pelo José Serra. Ele perguntava por que razão José Sarney foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Tancredo Neves. A razão consistia no seguinte, à época, qualquer pessoa que estivesse em um partido político se migrasse para outro partido, perdia o mandato e ficava inelegível, exceto aqueles que foram eleitos em outro partido que não existente à época. E Sarney não fora eleito pelo PDS, partido no qual ele estava, fora eleito pela Arena. E na Arena, junto com ele, só existiam cinco possibilidades de senadores. José Sarney e Alexandre Costa do Maranhão, José Guilomar do Acre, Luiz Cavalcani de Alagoas e João Calmundo do Espírito Santo. Por causa disso, o Marco Maciel não foi vice-presidente. Isso é verdade. Ele temia perder o mandato. Se ele soubesse, ele entregaria o mandato. Mas o candidato à vice era o Marco. E o Marco não pôde ir porque perderia o mandato de senador. E acabou não sendo presidente da República por isso. É verdade. Bom, segundo, dizer que eu tinha três caminhos para fazer essa exposição. um caminho seria me reportar a tudo aquilo que, no âmbito da tributação, do Federalismo Fiscal, dos gastos públicos, diz respeito à Assembleia Constituinte em 1988. A minha ousadia não chega a tanto, porque, estando na presença de José Serra, que sabe isso minuciosamente, sabe isso com a memória prodigiosa que ele tem, com absoluto detalhe, seria uma absoluta temeridade de minha parte fazer qualquer tipo de comentário porque seria ou contraditório ou inútil. Uma outra hipótese seria abordar a partir da Constituinte, a partir da Constituição mais propriamente, e ver o quanto isso significava ou significou em relação ao futuro. Fazer aquilo que o padre Antônio Vieira muito cuidadosamente chamou de a história do futuro. E uma terceira hipótese, que foi essa que eu optei, foi de olhar hoje, o que existe hoje, que decorre não só da própria Constituição, mas de todas as normas infraconstitucionais a elas associadas, ou ainda de atos de governo, de políticas públicas inscritas no âmbito da Constituição de 88. E é por isso que eu vou falar um olhar fiscal sobre a Constituição de 88, e vou falar de sete razões para se preocupar. Já se falou muito, e se fala por muita razão, das inúmeras virtudes da Constituição, particularmente pelo que significou em termos de expansão dos direitos sociais, dos direitos políticos para este país. O lado fiscal é exatamente o campo mais delicado, o campo mais preocupante da Constituição de 88, como seguidas vezes a matéria foi ferida na exposição de Serra. A primeira das razões, a mora legislativa, as promessas não cumpridas da Constituição. A primeira delas, não necessariamente em ordem de importância, o tratamento dos benefícios fiscais no âmbito do ICMS. A Constituição, no artigo 155, parágrafo segundo, inciso 12, letra G, estabeleceu que os incentivos fiscais, a concessão e a revogação no âmbito do ICMS seriam disciplinados em lei complementar. Até hoje, essa lei complementar não existe. O que existe hoje foi a recepção de forma expressa da então lei complementar 24, de janeiro de 1975, que hoje se encontra completamente obsoleta. Se eu não tivesse muitas razões para falar da obsolescência dessa norma, eu diria uma delas. É uma norma sem sanções. Porque as sanções que estavam nelas contidas, justamente no seu artigo 8º, em virtude da Constituição de 88, mas não somente em virtude dela própria, se converteram em normas inconstitucionais e, portanto, ineficazes. E, por isso mesmo, a concessão dos benefícios fiscais e, especificamente, a guerra fiscal constitui uma prática sem sanções. A segunda é a lei geral das finanças públicas, que está prevista no artigo 163 da Constituição Federal. Ressalvado um aspecto peculiar que é a responsabilidade fiscal, todo o resto não existe. Por isso mesmo que, muito apropriadamente, o meu caríssimo amigo Fernando Rezende, a isso se refere com uma reforma esquecida. O que não se fez? Não se fez a reforma do orçamento. O processo orçamentário está falido. A ideia absolutamente procedente de permitir que erros e omissões na proposta orçamentária fossem corrigidos converteu-se em algo absolutamente distorcido, porque dá espaço para fazer qualquer tipo de modificação, tanto no plano da receita quanto no plano das despesas. terceiro é o crescimento absolutamente desproporcional dos restos a pagar. Restos a pagar, como o nome está dizendo, são restos. É o que sobra, é o que não se pode pagar no ano, que se deixa para pagar no ano seguinte. Hoje, o volume de restos a pagar se constitui em um montante de recursos superior aos próprios investimentos. Então, se tem uma coisa que estaria errada, é chamar isso de restos. Não são mais restos a pagar. Hoje, nós temos a gestão de dois orçamentos paralelos, o orçamento corrente e o orçamento do passado. O orçamento... E, por outro, sem falar também em algo que eu estou chamando aqui do fantasma do orçamento impositivo. Isso é uma das coisas mais aberrantes que eu já vi propostas nesses últimos tempos. Orçamento, o que é? Uma estimativa de receita. Eu não tenho como determinar uma receita. Posso estimar uma receita. Eu digo, as regras são essas. e espero que a receita seja aquela. E, ao mesmo tempo, limitar as despesas. E as despesas não podem fazer maior do que isso. No momento em que eu penso no impostamento impositivo, eu estou fixando as receitas, porque é um absoluto nonsense. E as razões utilizadas, eu vou abordar um pouco mais adiante, são, para mim, as razões menos virtuosas possíveis. o terceiro é o chamado equilíbrio interregional nas transferências por conta dos fundos de participação dos estados e municípios. Está previsto no artigo 161, inciso 2 da Constituição Federal. Também não existem as leis complementares que tratam disso. O que fez com que o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, entendesse e decidisse pela inconstitucionalidade da então vigente Lei Complementar nº 62, de 1989. E, generosamente, o Supremo modulou os efeitos dessa decisão até o final de dezembro de 2012, final de 2012, portanto, até dezembro de 2012. Não foi votada essa norma. Não tendo sido votada, se deu lugar também uma daquelas coisas extraordinariamente heterodoxas no Brasil, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta por governadores por omissão do Congresso Nacional. Essa ação foi deferida ou eliminar pelo presidente do exercício do Supremo, com vigência até o início de junho, e, ao final, o Congresso decidiu por uma lei complementar que faz, adota as seguintes regras. Prorroga os critérios vigentes. A expressão não estou sendo muito cuidadosa, estou sendo literal. Prorroga o que está em vigência. Critérios esses que são tidos pelo Supremo como inconstitucionais. Sobre a alegação de que não poderia ser feito de outra forma, por quê? Para não afetar contratos celebrados nos âmbitos plurianuais dos governos dos estados, porque isto ofenderia o princípio do ato jurídico perfeito previsto na Constituição. Eu, quando fui indagado em uma entrevista sobre o que é que eu achava dessa tese, eu respondi como respondeu o físico alemão Wolfgang Pauli, quando lhe apresentaram alguma coisa desse gênero, e disse, isso sequer está errado. Eu não tenho opinião sobre isso. não vou entrar nessa discussão, não consigo nem ser contra isso. E, por último, dentro, ainda seguindo nesse, no capítulo da mora legislativa, que é a cooperação entre os entes federativos, que está prevista no artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal. Exceto por duas leis complementares, muito ruins, absolutamente ineficazes, uma que dispõe sobre a cooperação no âmbito do meio ambiente, outra no âmbito da saúde, nada existe em matéria de cooperação entre os entes federativos. Não me refiro aqui, felizmente, porque eu não apontaria como uma mora, o que está no parágrafo único do artigo anterior, do artigo 22. O artigo 22 da Constituição Brasileira diz quais são as matérias de competência privativa da União. E, nesse texto constitucional, no seu parágrafo único, diz, veja bem, matéria de competência privativa da União, parágrafo único, lei complementar poderá delegar algumas dessas matérias aos Estados. Quer dizer, nós estamos falando delegação daquilo que é privativo, quer dizer, com absoluta desconsideração ao mínimo do léxico. Segunda preocupação é com o sistema tributário, que ficou menos previsível e mais complexo. Primeiro, pelo abuso de medidas provisórias, maiormente em medida tributária. A qualquer tempo, de alguma forma, pode aparecer um fato novo de um instituto que foi concebido na pretensão original da Constituição de observar um regime parlamentarista. Hoje, é um instrumento que, verdadeiramente, inibe complexamente a capacidade legislativa do Congresso Nacional e é utilizado de forma abusiva em matéria tributária. As diversas anterioridades, anterioridade, até então, era anualidade. É aquilo que é aprovado até o ano anterior, ou para usar a expressão do ministro Sepúlveda pertence, até o expulcar dos fogos do dia 31 de dezembro. Entretanto, nós tínhamos a figura do dia 32 de dezembro, que eram aquelas normas que eram feitas que mandavam para o Diário Oficial, manda sustentar o Diário Oficial e o Diário circulou no dia 3, 4 ou 5 de janeiro. Pois bem, já que tínhamos isso, nós complicamos, criamos também outro tipo de anterioridade, que é a nova antena, mas não ficamos satisfeitos. Depois combinamos nova antena com anualidade e hoje tem uma completa diversidade de anterioridade quando devia ter uma única. Nenhum imposto, nenhum tributo deveria ser cobrado se não instituído ou majorado até 30 de junho do ano anterior, ou seja, de forma antecedente a remessa da proposta orçamentária para a União, para os Estados e para os municípios, que é aquilo que é chamado de anterioridade plena. A possibilidade, dentro de um sistema já complexo, da criação de tributos provisórios, como foi o caso do IPMF e da CPMF. Do gigantismo das contribuições sociais, que decorreu, por sua vez, dos equívocos no processo de descentralização fiscal, contribuições sociais hoje que representam 41% da arrecadação federal de tributos, nelas excluídas as contribuições previdenciárias. a constitucionalização dos benefícios da Zona Franca de Manaus, instituindo verdadeiramente o anti-imposto. Eu sempre cito um fato que é curioso em relação a isso. Quando eu era secretário da Receita Federal, para tentar reduzir pelo menos uma coisa muito absurda, que era a concessão de benefícios de matéria-primas, no caso particular, de extratos para a fabricação de refrigerantes, e então nós reduzimos a alíquota, que era de 40% para zero. Não por outra razão, porque esses 40% não eram pagos sem viva de crédito, apenas. E ao fazer isso, incomodou alguns fabricantes que nos procuraram dizendo que eu estaria revogando os benefícios da Zona Franca de Manaus. Eu digo, em absoluto, que está na Constituição. Eu estou apenas reduzindo a alíquota. Bom, então, como éramos estrangeiros, eles foram consultar e devem ter ficado completamente surpresos. dizem que isso é um país sugêneris. Se você baixa a alíquota, aumenta o imposto. Se aumenta a alíquota, baixa o imposto, o que é absolutamente contraintuitivo. E, por fim, a vocação, a índole analítica da Constituição Federal, que é um traço de caráter geral, ela se reproduz especificamente em matéria tributária, a ponto de alguns tributos, como no caso do CMS, a leitura que se tem do texto constitucional é, literalmente, de um regimento de CMS, seja extremamente detalhado, desnecessariamente detalhado, constitucionalizando essa matéria, que não teria um outro resultado que não fazer com que todas as discussões sejam levadas para o âmbito constitucional. que, dado que o Brasil admite concomitantemente o controle difuso e concentrado da matéria constitucional, então, o controle difuso, se iniciando na primeira instância, faz com que chegamos a 15, 20 anos para deliberar efetivamente sobre a matéria constitucional. Nem sempre resolvendo de maneira muito clara. Eu não vou fazer a lista de assuntos que estão pendentes nesse assunto, que decorre precisamente dessa constitucionalização indevida da matéria tributária, a despeito de ser apenas um reflexo dessa índole genericamente analítica do texto constitucional. Também, em virtude, e aponto nesse ponto aqui, da Constituição, produziu a obsolescência do Código Tributário Nacional, que hoje tem regras aplicadas ao Fundo de Participação dos Estados que já não servem, em virtude das leis complementares de 62 e 143. Há o Fundo de Participação dos Municípios que também não servem, em virtude da Lei Complementar 91. Há as transferências do Estado para o município que também não servem, em virtude da Lei Complementar 63. O ICMS, por sua vez, parte significativa do ICMS está regido pela Lei Complementar 87. O ISS pela Lei Complementar 116. Enfim, uma fragmentação da legislação tributária em leis complementares esparsas, contrariando a tese originária da Reforma de 65 de concentrar toda a matéria no Código Tributário Nacional. Produziu também um novo perfil de contribuições sociais em todo assemelhado aos impostos que, entretanto, na Constituição, entretanto, na Reforma Tributária de 65, não tinha essa natureza e, portanto, tornou o Código Tributário sobre esse aspecto também obsoleto. O que significa dizer sobre esse aspecto? Da necessidade de revisão do Código Tributário Nacional e da criação de códigos correlatos. Eu nomeio o Código do Federalismo Fiscal e o Código do Processo Fiscal. O ICMS, nós temos a degradante trajetória de um imposto. Um imposto que foi algo extremamente ousado, criado pelo Brasil na década de 60, segundo imposto sobre o valor agregado instituído no mundo, que, entretanto, foi se deformando, não em virtude da Constituição de 88, que, entretanto, com a Constituição de 88, ele se transformou num imposto extremamente complexo, certamente, nessa matéria, o mais complexo do mundo. Isso decorre da liberalidade na fixação de alíquotos e base de cálculo. Antes, havia liberalidade e base de cálculo. Combinando alíquota com base de cálculo, nós temos agora a figura da alíquota efetiva. A alíquota efetiva do imposto, que é uma combinação de base de cálculo com a alíquota nominal, significa que, hoje, no Brasil, nós temos cerca de 45 alíquotas. Nenhum outro país do mundo tem mais que três alíquotas. A eliminação da alíquota máxima, o que faz com que nós temos, no Brasil, alíquota de ICMS de 32%, o que parecia esteticamente muito razoável, que era a incorporação dos impostos juntos federais, eram os impostos sobre combustíveis lubrificantes, energia elétrica, transporte, telecomunicações, esses impostos foram incorporados à base do ICMS, o que parece abstratamente muito interessante, mas, combinado com essas outras variáveis, com a liberalidade na fixação de alíquotas, com a liberalidade e a eliminação da alíquota máxima, fez com que a arrecadação do ICMS ficasse concentrada nessas três bases, que eram exatamente as bases dos impostos juntos federais. Hoje, 43% da arrecadação nacional do ICMS está sob combustíveis, energia elétrica, telecomunicações. Entretanto, o ICMS, como proporção do PIB, é algo acima, um pouco acima de 7% do PIB, o que é o mesmo que o ICMS representava também em relação ao PIB à época, portanto, em 1987. Então, converteu-se quase no imposto único federal. ou seja, propiciando também o aparecimento, o surgimento, não apenas por essa razão, da guerra fiscal. A Constituição é muito precisa quando fala que o tributo deve ser não cumulativo. Entretanto, essa não cumulatividade é negada a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo pela existência de acumulação de créditos. Como o imposto não cumulativo acumula acumulação de créditos. A cada dia pela acumulação de créditos. A não cumulatividade é negada. Sem falar das contribuições. Sim, pois bem, que é outro problema. A não cumulatividade é negada pela acumulação de créditos. Hoje, nós temos 20 bilhões de créditos semiacumulados. Possivelmente, talvez, só o Estado de São Paulo é que, em parte, respeita essa tese. Os outros não respeitam nada. Isso por minha causa. Eu não queria fazer o elogio de por presente. mas, ao fazer a menção do Estado de São Paulo e olhar para o José Serra, eu deixei que a plateia fizesse a inferência. As operações interestaduais e o comércio não presencial. Quando foi editada, promulgada a Constituição, não havia nenhuma importância o comércio não presencial. O comércio por carta, o comércio por internet, sequer isso era cogitável. Portanto, as operações eram ou interestaduais, de um estabelecimento para outro, ou operações internas, que é quando eu faço a aquisição do meu próprio Estado, ou quando me dirijo a um outro Estado de forma presencial para fazer uma aquisição de um produto. Hoje, é cada vez mais relevante as operações de caráter não presencial. e a Constituição muito detalhista não cuidou desse aspecto. E, por não cuidar desse aspecto, hoje nós temos uma indevida transferência para os centros que realizam as operações não presenciais desde o consumo para, desde o destino para a origem. O esgarçamento do federalismo fiscal. Primeiro, tem essa coisa que todo mundo conhece essa expressão e eu vou, portanto, usar, tudo aquilo que só existe no Brasil e não é jabuticaba é besteira. Como? Tudo aquilo que só existe no Brasil e não é jabuticaba é bobagem. Não é para ser levado a sério. O município é um ente federativo. Não tem outro país do mundo onde o município se tem. No mundo e em outros universos. Certamente. Então, não existe isso. Então, o município virou um ente federativo. o que propiciou tipo de operações, de articulações, de operações de centralização, dá união para os municípios. E aí nós criamos uma vítima. Os estados têm, continuadamente, têm tido perda de influência política e também no exercício de políticas públicas justamente por essa condição do município agora como ente federativo. Nada quanto o município, mas o Brasil gosta muito de clichês. Então, tem aquela, nós tínhamos a tese do municipalismo, que os integralistas lá, nos anos 30, falavam que o município é a célula mater da nação. Então, mais recentemente, usa aquela expressão, comigo já disseram alguma vez, mas, olha, nós defendemos isso porque nós moramos não na União, nos estados, moramos no município. Eu digo, eu devo ser uma exceção, eu moro em apartamento, nunca morei em município. Uma pessoa que mora em município deve estar sofrendo um tratamento psiquiátrico, porque município é uma ficção jurídica, e quem mora numa ficção jurídica, deve ser uma coisa um pouco estranha, quer dizer, é o clichê a serviço de suas teses. Bom, houve um aumento, isso foi mencionado por José Serra, eu estou apenas aqui reproduzindo a mesma coisa e concordando com o meu ponto de vista, houve um aumento extraordinário das transferências intergovernamentais compulsórias para estados e municípios. Quando foi criado o nosso sistema tributário nos anos 60, apenas 10% da arrecadação do IPI, do imposto de renda, iam para esses fundos, hoje quase a metade da arrecadação do imposto de renda e mais da metade da arrecadação do IPI, o que explica o crescimento das contribuições. E isso não se fez acompanhar de uma discriminação de encargos públicos. a constitucionalização a constitucionalização das transferências de roito e petróleo. Eu conheço essa história na palma da mão, conheço todos os detalhes de como isso aconteceu nesse país. Roito e petróleo para estados, ele foi feito como uma ação política do governo Vargas para conseguir cooptar os estados para a tese do petróleo da nossa. Estamos falando de 1952. Nada contra, mas esse é o fato. Quando o Rio de Janeiro estava quebrado e se descobriu o petróleo na plataforma continental, ou seja, Macaé, e a regra só se aplicava à exploração onshore, e dado que estava quebrado, se pretendeu estender a regra para a exploração offshore. Mas acontece que quando se está explorando algo no alto mar, você não tem uma correspondência com o continente. Como é que eu digo que a bacia de Campos, reiterando este nome, corresponde ao Rio de Janeiro? Só corresponderá se houver uma projeção. Ela pode corresponder ao Ceará. Basta que eu passe um traço ligando a bacia de Campos ao Ceará ou ao Rio Grande do Sul, como queira. Então, se escolheu uma projeção que alcançasse o Rio de Janeiro, que é a projeção ortogonal geodésica. Ela foi escolhida exatamente para essa finalidade. portanto, não cabe a partir daí sacralizar esse fato. Roberto Campos dizia uma frase que eu gosto, mais grave do que profanar o sagrado é sacralizar o profano. Isto é coisa profana. Quer dizer, foi feita com esse objetivo. Tem até detalhes curiosos nisso, que depois resolveram. Vamos incluir os municípios. Vamos incluir os municípios, mas uma projeção só alcança o município. É um ponto? Não, mas tem que colocar mais municípios. Então se inventou a ideia do município confrontante. Mas o que é um município confrontante? Como é que o município confronta com um ponto? Então, para simplificar, vamos usar o conceito de micro-região. Portanto, um arbítrio político. Mas aí, Nelson Carneiro, grande parlamentar fluminense, defendeu a tese de que Petrópolis ia ser beneficiada. Mas não havia possibilidade de projeção nenhuma acertar em Petrópolis. daí porque o conceito de município confrontante deixou de ser micro-região para ser de meso-região, sendo meso-região ao que mal do que micro, que menor do que macro, que entretanto inclui Petrópolis. Essa foi a história. Bom, então quando eu vejo as pessoas também defendendo isso com muita veemência, a Constituição levou à Constituição essa regra, mas lá fala em participação. Participação é qualquer coisa maior do que zero. Não é um número pré-determinado. O mau uso das transferências voluntárias. Geralmente, os especialistas de finanças públicas não dão muita importância para isso, porque do ponto de vista fiscal tem importância não significativa. Mas esse, na meu entendimento, dessas ditas transferências voluntárias, usualmente, e equivocadamente, mas por uma questão de simplificação chamada de emendas parlamentares, é a raiz de toda a corrupção política nacional. Está exatamente aqui. E agora, em lugar de tratar da questão das transferências voluntárias, quero agora transformar as transferências voluntárias, aí decorrente, em compulsórias pela via do orçamento impositivo. E, por último, a imprecisão, dispersão, desarticulação dos conceitos de federalismo fiscal. Eu fui relator de uma comissão especial do Senado, presidida pelo ministro Nelson Jobim, para examinar o Pacto Federativo Nacional. Tive a oportunidade de debruçar minuciosamente sobre todos os conceitos de federalismo fiscal. Realmente, é uma coisa impressionante. A dispersão, a contradição, a má estruturação, daí porque nós propusemos um artigo 251 da Constituição para tentar dar ordem e dar organização a isso. É preciso lembrar que, nesse processo de centralização, o José Roberto Afonso aqui presente, mostra que, em 1987, a União dispunha de 62,3% de receitas próprias, nela incluídas, receitas por ela arrecadadas, e, no caso, menos as transferências para os estados e municípios. Em 2012, caiu para 56,6%. Estados, tinha 26,9%, está com 25,1%. E municípios, que estavam com 10,8%, estão hoje com 18,3% de receitas próprias tributárias. Propusemos também o Estado de Bem-Estar Social Tropical, que é um Estado sui generis. Muito interessante, muito razoável, ninguém poderá ser contra, a pretensão de universalizar o acesso à saúde, como está no artigo 196, ou a educação, que está no 205. Faltou cuidar do financiamento. O que é universalizar? Universalizar significa dizer permitir apenas o acesso ou oferecer algo de qualidade? O que quer dizer universalizar a saúde? O que é saúde? Quais são os limites que pode se defender isso? Eu observo, por exemplo, que hoje os gastos com saúde no Brasil, públicos e privados, estão a 9% do PIB, dos quais 3,5% pontos percentuais de financiamento público, contra 8% no Reino Unido. Nem mesmo o Reino Unido e o Canadá conseguiram saúde pública universal e gratuita. Já os gastos com educação com o percentual do PIB. O Brasil gasta 6%. A média da OCDE é de 5%. É evidente que a base de cálculos sobre os quais se dos 5% é maior do que os 6% do Brasil. Mas isso é o que existe no Brasil e não o que não existe no Brasil. Hoje, praticamente, todas as crianças de 7 a 14 anos estão na escola. 96,7% em 2012, quando há 20 anos atrás era 86,6%. Entretanto, 40 a 60% das crianças da primeira ou da quinta série não sabem nem ler nem escrever. Ou seja, uma matriz de analfabetismo funcional. Por outra, com respeito à assistência social. São programas de assistência social sem saída. Eu citaria duas frases, uma que acaba de me ocorrer aqui. Há uma boa e velha música de Luiz Gonzaga. Há esmola por um homem que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Programas de assistência social têm que existir, mas tem que ter uma saída. Programas de assistência social não é para ser perdoados, não. É para aumentar a possibilidade de ascensão social. É para robustecer a dignidade da pessoa humana e não para mantê-lo naquela condição. hoje o Brasil comemora aumento de Bolsa Família, do número de Bolsa Família. Eu posso ler de duas maneiras. Aumentou a pobreza? O que é que aconteceu? Quer dizer, a saída é o contrário. Quer dizer, o programa de assistência social deve existir numa condição que permita a pessoa sair dele. Eu lembro de uma frase de Paul Kagame, que é o presidente de Ruanda, país que sofreu todo tipo de problema de guerra e genocídio, que ele diz que a ajuda, e todos os países africanos têm muita ajuda, a ajuda precisa fazer com que as pessoas possam se tornar independentes dela, senão é um fracasso. A inviável previdência social e, por conta de tudo isso, o inevitável aumento da carga tributária. Não há almoço de graça. Daí, porque a carga tributária que era de 25% em 87, hoje gira ao redor de 36% do PIB. As desventuras do gasto público. O aumento das vinculações. É realmente impressionante o número de vinculações que nós temos na despesada. da empresa pública brasileira. Nacionais e federais. Artigo 195, Seguridade Social. Artigo 198, parágrafo 2º, Saúde. Artigo 212, Educação. Artigo 239, Bem-a-de-a, seguro-desemprego e abono do PIS. Artigo 177, parágrafo 4º, inciso 2, Infraestrutura, Transporte, Projetos ambientais e subsídios e combustíveis. Estitamente estaduais. Artigo 218, parágrafo 5º, Ciência e Tecnologia. Artigo 204, parágrafo 1º, Inclusão e Promoção Social. Artigo 216, parágrafo 6º, Fomenta a Cultura. Entretanto, a Constituição diz, é vedada a vinculação da receita de impostos à despesas... Artigo de minha autoria. ...à despesas e programas, salvo as exceções previstas na Constituição, que é essa lista enorme que eu estou mencionando aqui. Há extraordinário aumento das despesas correntes e maiormente dos pagamentos das pessoas, assim entendido como benefícios à assistência social e pessoal ativo. Consequência, gastos do governo federal, 1987. Os investimentos representavam 16% do orçamento federal. Hoje, 6%, meia dúzia. Pagamentos a pessoas representavam 39% em 1987. Hoje, representam 74%. Algo errado nessa conta. Os dados são de Raul Veloso. A prodigalidade na criação de municípios, que está no artigo 184, parágrafo 4º da Constituição, e os custos da Câmara de Vereadores. Quer dizer, nós tínhamos, então, só para tomar uma ideia, nós tínhamos 5.500, tínhamos 2.500 municípios, hoje temos 5.563, dos quais quase a metade surgiram nos últimos 15 anos. Esta semana foi aprovada lei complementar que vai permitir a criação de 180 municípios, 30 mil cargos, dos quais 9 mil cargos em Câmara de Vereadores. Custo de 9 bilhões por baixo, por ano. Everardo menciona que tudo isso morde no fundo de participação, de um bolo fixo. Sim. Significa dizer o seguinte, a conta, a soma, a soma, é um jogo de soma zero. Se você cria um município, tira de outro. Em relação a isso, mas aumenta os custos, portanto, reduz a receita de todos. Preciso observar, por exemplo, que nos municípios, hoje, o crescimento do fundo de participação dos municípios de 2008 a 2012, resultou em 29,8%. Aumento das despesas nos municípios, associado ao salário mínimo, 49,9%. Vai dar errado, não é? Não é? Deficiência. A Constituição brasileira, no artigo 37, diz que um dos princípios fundantes da administração pública são moralidade, pessoalidade, etc., publicidade e eficiência. Essa palavra não é nem levemente respeitada no Brasil. A qualquer problema de deficiência na administração pública, o Brasil responde com aquela frase de Esther de Queiroz, dizia, o problema de Portugal é falta de pessoal. Está vendo o problema? Falta pessoal. Então, contrata, expande, vai expandindo, expandindo, expandindo o Estado. Isso é a regra que nós temos. A deterioração da infraestrutura. Isso é tão evidente, ninguém precisa, só dá uma olhada como é que anda as nossas estradas, olhar os portos, olhar os aeroportos, para mostrar que isso realmente foi um desastre, em virtude, obviamente, pela redução dos recursos destinados a investimentos públicos, como eu demonstrei anteriormente. E uma privatização envergonhada. Não há recurso? Então, busca privatizar. Não, mas não pode privatizar. Então, nós não estamos privatizando, estamos fazendo concessão. Concessão é uma das formas de privatização. Bom, o que fazer? Essa é uma pergunta final. difícil de responder, ter uma resposta única para isso. Mas é necessário, obviamente, rever o tamanho do Estado, aumentar os níveis de eficiência, buscar o aumento dos padrões de competitividade do país, mediante, eu sempre preconizei, reformas estratégicas, reformas abrangentes, maximizam as tensões e são de caráter paralisante. o que é que é o objetivo e seguir direto naquilo. E com soluções paulatinas. Eu gosto muito de uma frase, não aplicada a essa questão específica, do Santiago Danas. Santiago Danas falava sobre direito civil, diz uma frase que eu gosto muito. O direito civil é o campo das aquisições lentas, das transformações aluvionais. Aquelas que vão mudando e vão sedimentando e vão construindo camadas e vão permitindo algo que possa depositar, sedimentar de maneira muito mais firme, de maneira muito mais definitiva. Bom, e para tudo isso, evidentemente, precisa que se faça algo rápido. Eu concluo citando uma frase do meu amigo José Saramago, num personagem dele, num livro que a AIM dizia nunca, não é o contrário de tarde, o contrário de tarde é muito tarde. É o quê? O contrário de tarde é muito tarde. Muito obrigado. Muito bem. Agradecer também a palestra do Dr. Everardo Maciel. e agora nós temos uma próxima palestra que é a do Dr. José Roberto Afonso. O Dr. José Roberto Afonso é economista do BNDES, superintendente da área fiscal de empregos, por hora cedido à subcomissão para assuntos tributários do Senado Federal, doutor pela Unicamp, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de diversos livros sobre economia. Passo a palavra, portanto, ao Dr. José Roberto Afonso para a sua intervenção. Quero acrescentar, o José Roberto me acompanhou durante todo o processo constituinte. É bem mais jovem do que eu, mas acompanhou. Então, o Everardo disse muita coisa que eu adoraria poder reconhecer os erros e debater outras coisas. Mas eu quero dizer o seguinte, tudo que está certo no capítulo tributário, orçamentário e de finanças fui eu. Tudo que está errado foi o José Roberto. E com isso, eu, infelizmente, como tem problema de voo, eu vou ter que me afastar. Queria realmente agradecer bastante, tanto pelo convite como pelo acolhimento. Muito obrigado. Obrigado. Então, com a palavra, o doutor José Roberto Afonso. Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma intervenção bastante breve. Quem é da casa com o seu IDP, a gente vira variável de ajuste. todo mundo deve estar querendo aqui café. E eu queria colocar rapidamente, até porque tem uma apresentação que eu não vou passar toda, quem tiver interesse, depois, tem várias dicas aqui. Primeiro, só queria colocar muito rápido, o ministro Gilmar tinha me pedido para fazer um testemunho pessoal do lado da minha participação na Constituinte, na assessoria técnica da Comissão de Finanças. E tinha três pontos que eu destacaria. Acho que, primeiro, é um pessoal, acho que naquela, na linha da propaganda do Mastercard, acho que não tem preço a oportunidade que eu tive de trabalhar na Constituinte. Eu tenho 30 anos aí de, entre formação profissional, mestrado, doutorado e de experiência profissional e posso garantir que eu acho que eu nunca aprendi tanto quanto no período de quase dois anos da Constituinte. De fato, é uma verdadeira escola de vida. E eu me lembro, agora posso falar porque o ministro Serra saiu, a primeira leição que eu aprendi quando cheguei lá, no primeiro dia, em verdade, eu sou do Rio, trabalho com, tinha feito o curso com a professora Maria da Conceição Tavares e foi ela que tinha me indicado para o Serra que ele queria trabalhar com temas tributários e a gente tinha um grupo no Rio que mexia com finanças públicas, Fernando Rezende, Beatriz Azeredo, Tereza Lobo, Ricardo Varsano, era um grupo grande. E quem era o solteiro na época foi escolhido para ficar em Brasília do grupo. E no primeiro dia, eu fui para uma sessão que o Serra tinha ido para a outra, ele pediu para ir acompanhar aquela primeira, quando ele chegou lá e me perguntou qual é a conclusão do que você ouviu lá. Aí eu falei assim para ele, foi um bando de bobagem. Aí eu tomei a primeira das muitas broncas que eu levei durante a Constituinte, ou lições, que aí ele falou assim, olha, bobo aqui não tem um. Tem corintiano, palmeirense, flamenguista, vascaíno, mas bobo não tem um bobo. Na verdade, eu pensei assim, não, o bobo sou eu naquele momento. A comissão de finanças que acabou funcionando, como eu não vou repassar aqui o que ele já colocou, Everardo já passou rapidamente, na organização lá da Constituinte, a comissão de finanças se distribui em três subtemas, sistema tributário, orçamento e sistema financeiro. Tinha o José Serra como relator, Francisco Dornelis como presidente. era a comissão que a gente dizia que trabalhava 24 horas por dia, porque um adorava trabalhar de madrugada e o outro adorava trabalhar cedo e os assessores não dormiam, porque a gente ficava com um até de madrugada, com o outro até cedo e eu me lembro que nessa época quando eu voltava para o Rio a gente entrava no avião, dormia antes do avião decolar e mais de uma vez acordava com a aerobossa chamando, olha, primeiro, você não vai descer que todo mundo já desceu e segundo, aquilo que você estava falando de uma fusão da emenda 34 com a 43, a gente não está entendendo nada que a gente ficava assim. Não é só brincadeira quando a gente fala de uma comissão que trabalhava 24 horas por dia, porque se vocês forem fazer um estudo do processo constituinte que se dividiu em vários temas que depois viraram os títulos da Constituição, eu garanto que acho que não tem uma matéria que recebeu uma definição na comissão temática e foi até o final do texto constitucional. O que está no texto constitucional de 88 é 98% do que estava na comissão temática, porque tanto os dois quanto todos os outros parlamentares que se envolveram na matéria, digamos assim, de certa forma, blindaram e em particular fizeram uma negociação dificílima que envolve os interesses todos aqui que foram colocados, sobretudo a questão federativa, a diferença de posições entre o governo federal, estados e municípios, entre regiões e esse acordo ficou até o resto da Constituinte. Em particular, porque uma das lições que eu me lembro que a gente aprendeu na Constituinte era assim, você negocia até fazer o acordo, agora acordo se cumpre e isso é algo que eu continuo trabalhando no Congresso e me parece que é uma regra que nos dias de hoje não deixaram de ser esquecidas. E muitas matérias, como o Serra aqui bem colocou, muitas vezes teve matérias que foram feitas a acordo que ele tinha opinião pessoal que não ia resultar, o resultado não poderia ser bom, muito do que o Everardo aqui criticou, mas era o que a maioria queria na época e acordo se honrava, o acordo era feito. Eu queria só comentar, principalmente aqui que tem muitos estudantes, falando sobre Constituinte, que hoje vocês têm uma oportunidade, acho que de ouro para fazer estudos, porque nós temos uma memória completa de todo acervo eletrônico da Constituinte. Até dez anos atrás, quem quisesse ter acesso a esse material tinha que ser amigo do ministro Nelson Jobim, que ele tinha tudo no seu escritório. Eu também tinha muita coisa em casa lá de papelada, que eu até doei para o IDP, mas o Senado Federal fez um CD na época dos 20 anos da Constituinte, eu achei, é uma pena que não lançaram agora de novo, mas acho que está disponível. E, em particular, no portal da Câmara, no site de internet da Câmara dos Deputados, tem o portal lá chamado Constituição Cidadã. Tem tudo, 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 tudo. Só, na minha opinião pessoal, não é amigável, mas estão todas as emendas, todos os anais, todos os discursos, todas as votações. Inclusive, é esse material que eu até, no caso, utilizei, recentemente, a gente publiquei, até convite aqui do Rodrigo, na revista do IDP, um artigo que era sobre a memória do capítulo do sistema financeiro, como é que foram as negociações, as votações, as idas e vindas. Agora, também estou trazendo um de orçamento do tributário, já tinha publicado com o Fernando e Rezende lá atrás. Eu queria só lembrar aqui quatro pontos, muito rápido, a contextualização, vocês já ouviram, tanto do Sérgio quanto ontem do presidente Fernando Henrique Cardoso. A questão do processo descentralizado, os embates, principalmente, entre estatizantes e liberalização. no capítulo, no título de finanças públicas, o título 6 da Constituição, eu acho que a gente teve muitas inovações e, como eu coloquei, o acordo foi até o final. Eu queria destacar um quarto ponto que não ficou aqui no slide, até que o Everardo passou aqui perto, era o seguinte, todo quanto era em passe, você remetia para a lei complementar. Então, a gente tem inúmeras matérias, tudo, lei complementar. quando você não conseguia resolver, manda para a lei complementar. E isso mostra as contradições que nós temos em torno dessa matéria, que, na verdade, são as contradições do país. O Everardo já colocou, as três leis complementares mais importantes em torno dessa matéria, nós não avançamos nada. O Código Tributário Nacional foi abandonado, ninguém nem sabe que é código que você faz, não faltaram leis complementares sobre matéria tributária. Eu me lembro que eu fiz uma conta no site lá do Planalto, nos cinco primeiros anos, nos cinco primeiros anos da pós-constituinte, cerca de dois terços das leis complementares versavam sobre o sistema tributário, para você ter uma ideia da importância. Só que não tinham consistência, não formavam um código. A do orçamento, nós, o ano que vem, nós vamos complementar, até fica uma sugestão aqui para o IDP fazer um seminário, 50 anos de vigência em março do ano que vem da Lei 4.320. E não se muda essa lei. Como o Everardo destacou, o Fernando Rezende coloca, é um tema esquecido. Projeto de lei até tem. Nós lá no Senado estávamos andando com um projeto de lei sobre essa matéria, na CAI, projeto de autor, iniciativa do senador Tassio Chereissati, estava sendo relatado pelo senador Francisco Dornelis. Por um acaso, a liderança do governo fez uma manobra regimental. O projeto de lei que trata do orçamento agora está na Comissão de Desenvolvimento Regional e não na Comissão de Assuntos Econômicos. Acho que assim, todo mundo sabe, não há interesse em regulamentar a matéria. Acho que a gente precisa discutir por que não se interessa em regulamentar a matéria. E a do Sistema Financeiro Nacional, a mesmíssima coisa. Aliás, esse cara até repete, só que aí o projeto iniciado do senador Arthur Vigiro, relatado pelo senador Francisco Dornelis, está lá parado. E vocês vejam, até que são matérias que envolvem parlamentares de oposição e de situação. Eu acho que tanto na regulamentação quanto na Constituinte, eu não via, em torno dessa matéria, maiores embates ideológicos ou partidários. Bom, eu só queria, muito rápido, sobre os três temas, comentar se é que ainda resta alguma coisa. Eu acho até que vou tentar fazer um pouquinho de contraponto ao Everardo. O Everardo já colocou todos os defeitos que a gente tem. Eu diria assim, acho que a gente tem algumas virtudes. Na verdade, acho que a nossa Constituição de 88 retrata o nosso país, que é um país desigual, é sempre um país do 8 ou 80. No Sistema Financeiro Nacional, das três matérias dessa comissão, a do Sistema Financeiro foi aquela em que o comando da comissão foi derrotado seguidamente. Em grande parte, porque o que marcou a matéria do Sistema Financeiro foi a aliança que o Serra tinha colocado aqui entre o atraso e a suposta esquerda. Quem votou pelo tabelamento da taxa de juros da Constituição, 95% são os mesmos constituintes que votaram por anistia para quem tinha tomado empréstimo rural e outros junto ao Banco do Brasil. Então, assim, ele era o devedor, ele queria anistia e queria tabelar a taxa de juros. na prática, como já foi colocado, não aconteceu nada, não aconteceu porque o Supremo disse que o parágrafo não estava separado do CAPT, não tinha que ser cumprido sem vir uma lei complementar regulando todo o sistema financeiro. O Serra apresentou um projeto de emenda constitucional que, por curiosidade, é a primeira emenda constitucional promulgada pelo presidente Lula. É a que tirou todo o capítulo do sistema financeiro da Constituição. Eu até acho muito engraçado porque quase todo mundo que aprovou, muita gente que aprovou a exclusão da Constituição foram os mesmos que, alguns anos antes, tinham aprovado a inclusão na Constituição. Eu acho que, assim, pelo menos aqui no Brasil a gente reconhece os erros, ainda que não publicamente vai e se conserta. De qualquer forma, as grandes maluquices que a gente tinha em torno do sistema financeiro, que o Serra nem teve tempo de falar aqui que era nacionalizar e estatizar os bancos, isso não passou na Constituinte, embora tenha sido longamente debatido. Na verdade, esse capítulo do sistema financeiro ficou meio perdido. Ele foi discutido com o de tributo e orçamento, mas depois, no texto constitucional, ele ficou no da ordem econômica, que, aliás, era onde cabia. E, até hoje, nunca se entendeu direito por que o sistema financeiro foi tratado junto com orçamento e com tributação. O capítulo de finanças públicas e de orçamento, na minha opinião pessoal, é o capítulo desses três mais inovador do texto constitucional. É detalhista, é a primeira vez que você tem tanta matéria na Constituição, mas tem avanços muito importantes. O principal deles, que já foi colocado aqui, deu a base para você depois criar a lei de responsabilidade fiscal. Então, a mesma constituinte, a mesma Constituição, que tem uma série de dispositivos, digamos, de flexibilização, de aumento de gastos para o endividamento, ela também te dá bases para você agir no sentido diferente. E, na mesma direção, eu colocaria, ela inovou criando a lei de diretriz orçamentária, a lei do plano plurianual. Nós temos um processo orçamentário que tem torto, tem vários problemas, tem um orçamento paralelo como o resto a pagar, mas é um processo transparente, democrático. Eu acho que, assim, raros os países do mundo que têm tanta transparência quanto a gente tem no orçamento da contabilidade pública. Tudo você vê lá. Inclusive, até por isso que se comenta o ministro Delphine Neto dizia assim, não entendo por que o atual governo faz contabilidade criativa, porque ele não está escondendo nada, todo mundo consegue saber o que é que está acontecendo. E, no sistema tributário, acho que, por último, meu principal comentário é que, eu acho que, nós temos, na prática, dois sistemas tributários. O Everardo até colocou aqui, se a gente acrescentar previdência social, a arrecadação das contribuições hoje, a nível nacional, contribuição econômica, social, previdenciária, é igual à arrecadação de impostos. Na União, é dois terços. Então, a Constituinte perdeu um tempo enorme com o sistema de impostos e, paralelo a isso, se criou um sistema de contribuições que não foi discutido, não tem anualidade, não tem retroatividade, não tem cumulatividade, e você ainda pode fazer com medida provisória e ficar 100% da receita com a União. Enquanto, se você aumenta o imposto de renda, IPI, metade é do Estado e do município. Aconteceu, o óbvio, a União vai, seja quem for que esteja na União, sempre que puder, eu vou cobrar a contribuição, não vou cobrar impostos. Então, você ficou com um sistema de impostos, que eu, pessoalmente, acho até, tem vários problemas, mas estava bem desenhado, mas, e um outro sistema paralelo de contribuições. Esse sistema tributário, com todos os defeitos, permite, permitiu uma coisa seguinte, pós-constituinte nosso, nós tivemos aumento de carga tributária, como nenhum outro país do mundo teve. Esta semana, se eu perdão, semana passada, e aqui só para encerrar, o FMI divulgou um estudo sobre esforço tributário. O FMI fez uma conta seguinte, quanto que um país pode arrecadar de impostos, quanto o país arrecada. deve ter algo como 50 países. O Brasil, mais uma vez, é campeão mundial, 96%. A média das economias ricas é 70%. Nós somos imbatíveis em cobrar impostos. E, por várias questões, o problema é que, como aqui foi o que já colocado, estou muito bem de quantidade, muito mal de qualidade. cobrar impostos é uma coisa, tributar é outra. A gente não se preocupa com quem que paga os impostos, quais são as consequências sobre a economia, põe o dinheiro no caixa e vai para frente. Nesse sentido, eu acho até que, diria assim, a Constituição de 88 não atrapalhou, ao contrário, viabilizou. E as mudanças foram feitas. Para encerrar, eu só queria também fazer um comentário em particular sobre essa matéria. É muito comum se dizer assim, a gente não consegue fazer reforma tributária nesse país, porque os estados e municípios não deixam mudar o capítulo tributário. O capítulo tributário da Constituição tem 20 artigos, isso eu contei, o Serra estava sugerindo aqui, tem 20 artigos, 12 já foram mudados, dos 12, dois são novos. Em relação à Constituição de 88, dois impostos foram extintos. O adicional estadual sobre imposto de renda, que acho que a maior parte desse auditório aqui nem lembra que tinha na Constituição de 88, e o Imposto Municipal sobre Vendas a Varejo de Combustíveis. Esse mesmo imposto que alguns prefeitos estão pedindo para ser real. Foram extintos. Em cima de uma proposta da União, em 2093, e nenhum prefeito ou governador foi no Congresso reclamar disso. O nosso capítulo tributário, se a gente encontrar inclusão, exclusão, alteração, já sofreu 72 alterações, mais da metade em cima de matéria que importa o Estado e o município. Quer dizer, é fácil mudar. Aliás, a Constituição, 80, se contar as emendas de revisão, nós temos 80 emendas constitucionais em 25 anos. Essas mudanças, com certeza, não significam a reforma tributária. Não dá para dizer que o sistema melhorou em cima do que se mudou. Mas não dá, eu acho assim, não pode se dizer que não mudou. Em particular, na minha opinião pessoal, o porquê? O nosso Congresso é reativo ao Executivo. Quem pauta a agenda nacional nas matérias que a gente tratou aqui é o Executivo. E sempre que o Executivo se empenhou, o Congresso aprovou. O Congresso aprovou a lei de responsabilidade fiscal, é uma lei complementar que foi aprovada com o Código de Emenda Constitucional. O Congresso aprovou a lei Candir, que mudou todo o ICMS. O Congresso aprovou a criação do Simples, do Super Simples, e assim por diante. Eu acho assim, sempre que o Executivo se empenhou, o Congresso não fugiu a regra. Hoje em dia, a gente não tem feito nenhuma reforma, eu acho que talvez falte apetite dos dois lados, e quem está pautando a agenda nacional de reformas nessas matérias é o Supremo Tribunal Federal, que está tendo a coragem de enfrentar questões como guerra fiscal, ICMS, Royalties, FPE e vários outros temas federativos. Na verdade, a minha opinião, o STF, que está dizendo, temos que discutir a nossa federação, está na hora de a gente voltar a discutir a federação brasileira. Sem romper os alicerces que foram colocados lá em 2008, perdão, em 1988, mas nós precisamos aprimorar esse nosso sistema. Bom, eu peço, falei rápido, acho que até me estendi aqui mais do que eu queria, e só queria colocar, sobretudo que tem muitos estudantes, eu pedido, me chamar o Rodrigo aqui, eu coloquei várias referências bibliográficas aí no PowerPoint, no final, para quem tiver interesse de se aprofundar dessas matérias. Obrigado, desculpe. Senhoras e senhores, daremos início nesse instante ao nosso quarto painel deste dia. Para atuar na presidência deste painel, como moderadora, eu tenho o prazer de convidar a professora, doutora, Júlia Ximenez. Aproveito a ocasião para lhes informar que os livros de autoria da professora doutora Júlia Ximenez estão sendo comercializados no estande do IDP. Convido agora, como painelista, o professor, doutor, Martônio Montalverne Barreto Lima. completando a mesa para este quarto painel, convido agora o professor, doutor, Paolo Rídola. Com a palavra para a abertura deste painel e suas considerações iniciais, a professora, doutora, Júlia Ximenez. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agora, como moderadora, eu gostaria, antes de passar a palavra para os nossos ilustres apresentadores deste final de tarde. Agradecer a presença de todos vocês. Este é o terceiro congresso que eu participo como diretora acadêmica do IDP e tem sido uma honra muito grande participar da organização deste evento e de como nós realmente estamos conseguindo chegar a um grande desafio que é essa discussão no âmbito inclusive nacional sobre o direito constitucional e dentro do possível inclusive estigando a pesquisa conforme eu já falei até mesmo por ocasião da entrega do prêmio. Conforme eu falei nós temos sim assumido um compromisso muito grande com a pesquisa com a dedicação à educação jurídica nos três níveis no ano na graduação na pós-graduação e no mestrado eu estou à frente disso já agora praticamente três anos e é um prazer muito grande ver esse auditório assim cheio e ter a presença de todos vocês nesses nossos dois dias. Entretanto eu vou aproveitar a oportunidade eu sei que nós vamos ter até amanhã um pouquinho mais uma oportunidade mas eu acho que é importante registrar que todo esse trabalho toda essa organização ela tem sim uma participação e um todo um batalhão por trás que eu gostaria de só mencionar rapidinho que é a equipe do doutor Jairo Schaefer vou mencionar algumas pessoas me perdoem se eu não mencionar todos mas que eu acho que é importante registrar aqui que vocês estão presenciando muitas pessoas têm me procurado agradecendo elogiando nossa dedicação nesses dois dias mas que tem sim uma participação um grupo muito dedicado trabalhando então doutor Jairo Schaefer e aí as pessoas em algumas equipes a equipe da Célia equipe da Alice equipe do Edevaldo que grava tudo isso aqui equipe da Poliana com toda a organização e algumas pessoas mais próximas do acadêmico propriamente ditos a professora Janete que esteve aqui comigo Carol Longo Carol Carneiro Fernando Gabriela Márcia Áurea ou seja a lista é um pouco grande eu só queria aqui deixar registrar o agradecimento porque nós estamos muito satisfeitos com esse nosso congresso desse ano bem só para não perder tirar demais o tempo dos nossos apresentadores de hoje o tema desse nosso painel eu acho que também está muito relacionado a brilhante palestra que nós assistimos ontem do presidente Fernando Henrique Cardoso na verdade o ministro da justiça também mencionou a necessidade de nós agora com 25 anos de constituição de 88 passarmos também a trazer algumas considerações para os nossos próximos 25 anos ou seja o futuro da constituição então nós temos aí agora dois grandes professores que de certa forma tangenciarão essa temática vamos dizer assim do futuro e talvez um pouco toda essa questão do diálogo vou começar então anunciando para essa primeira conferência o professor doutor Martônio vou apenas colocar os principais o mini currículo ele é doutor e pós-doutor em direito pela Alemanha em Frankfurt professor da Universidade de Fortaleza procurador do município de Fortaleza atualmente é coordenador da área de direito na CAPES e foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil sessão do Ceará sempre é um prazer muito grande ter o professor Martônio aqui ele já esteve em outras ocasiões agradeço a sua presença amiga inclusive muito boa tarde gostaria de cumprimentar em primeiro lugar a professora doutora doutora Júlia Maurman muito a quem aproveito também para agradecer o convite que me foi elaborado pelo IDP para me fazer presente ao 16º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional é uma honra poder debater trocar algumas ideias neste ano em que nós comemoramos os 25 anos da Constituição gostaria de cumprimentar de forma toda especial também o professor Paulo Lídola seja bem-vindo professor ao Brasil e claro a capital da República Brasileira para falarmos o que podemos esperar no futuro dos próximos tempos que virão após decorridos 25 anos da Constituição eu recorrerei num primeiro momento a perspectiva histórica e gostaria de desde já estabelecer uma linha teórica e dizer que posso resumir em duas afirmações primeiro a história é a mestra da vida se nós não somos capazes de observar a história principalmente o que ocorreu no passado não temos como imaginar de prosseguir no futuro portanto a história é uma ciência fundamental para nós juristas e principalmente para nós que nos preocupamos especificamente do direito constitucional os fatos históricos ou aquilo que cientistas e filósofos da história advertem-nos não se repetem de uma forma linear portanto as contradições da história dos próprios acontecimentos elas ocorrem de uma maneira complexa portanto de uma maneira até contraditória o que explica claro a natureza dos próprios fenômenos históricos portanto é nesse sentido é nessa perspectiva perdão que faz sentido uma explicação e uma análise da história e num segundo momento deve-se analisar a história a partir do que ela concretamente mostra e não do que deveria ter sido ou do que deveria ser ou que poderia ser o ano de 2013 é particularmente favorecedor a consolidação desta ideia nós comemoramos nesse ano 500 anos a obra de um italiano Nicolau Maquiavel ou seja comemoramos a atualidade dos 500 anos do príncipe e por que essa atualidade para além dos clichês baratos que nós ouvimos nós podemos com segurança dizer que Maquiavel é antes de mais nada o fundador da política moderna e que Maquiavel é antes de mais nada mesmo o fundador da formulação democrática de como se elabora um Estado na medida em que Maquiavel incorpora os elementos históricos que aconteceram na humanidade até a sua época e a partir daí procura compreender a política como ela é é o próprio Maquiavel quem nos adverte aquele que compreende a política ou aquele que compreende a história constitucional direito constitucional nada mais é do que político não como ele é mas como deveria ter sido incorrerá muito mais na danação do que na salvação significa dizer que Maquiavel adverte-nos de que nós devemos abandonar a perspectiva abstrata a perspectiva moralista para compreendermos a história e a história dos acontecimentos políticos como ela efetivamente tem acontecido e não como eu gostaria que ela fosse a partir de uma perspectiva idealista moralista ou como outra pessoa gostaria que fosse desta ou daquela maneira essa tradição ela será recuperada claro a minha avaliação permitam-me dizer por aquilo que nós temos de melhor da tradição do pensamento ocidental que qualificaremos como uma tradição realista ela será recuperada por Hobbes ela será recuperada por Spinoza mais tarde por Hegel e claro ao final do século XIX será recuperada por Marx portanto é essa perspectiva histórica sobre a qual nós devemos compreender uma história da Constituição como ela efetivamente foi abstraindo-nos daqueles juízos metafísicos daqueles juízos moralistas para incorporarmos aquilo que concretamente esteve em qualquer sociedade principalmente na sociedade brasileira nesse primeiro momento eu gostaria de fazer essa ressalva porque é impossível repito falasse do que nós podemos esperar objetivamente no futuro sem retroagirmos e sem atentarmos aquela tradição que se teve no passado preso nesta linha então eu gostaria de dizer que particularmente eu me sinto extremamente satisfeito com o saldo que nós temos dos 25 anos da Constituição a política brasileira e os políticos desses últimos 25 anos deram conta de toda sorte daquilo que se seria que se poderia qualificar como instabilidade institucional sem que houvesse qualquer ruptura da qualidade democrática brasileira nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte o maior dos episódios nós tivemos o afastamento de um presidente da República num processo absolutamente regular nós tivemos e passamos por toda sorte de escândalos escândalos que tinha de privatização de reeleição depois de julgamento de mensalão enfim todo esse tipo de escândalo nós enfrentamos e nós enfrentamos esses escândalos dentro de uma normalidade e contando realizada esta institucionalidade com aquele que às vezes injustamente nós atiramos pedras a política e os políticos ou seja contraditoriamente a sociedade brasileira em geral e mesmo aqueles digamos os estudiosos dos direitos tanto professores quanto alunos aplaudem a Constituição aplaudem os 25 anos mas contraditoriamente atiram pedra na política e nos políticos como se a Constituição representasse alguma forma de vida sem a materialidade sem a concretude do universo praticado e realizado pela política e pelos políticos portanto há uma contradição nessa compreensão claro nós percebemos não podemos ter ilusão e percebemos quais são as intenções ao tentar levar a esse equívoco mas sabemos claramente que essa perspectiva de compreensão histórica apesar de ser contraditória na verdade ela revela para todos nós que o saldo como eu disse no início é extremamente positivo a Assembleia Nacional Constituinte Brasileira uma das assembleias mais participativas que se tem notícia e nós ouvimos há pouco nas conferências aqui que me antecederam até confirmaram isso ela foi sobretudo retorno ao termo maquiaveliano para dizer ela foi sobretudo uma constituinte do conflito e a democracia se caracteriza sobretudo por conflito por antagonismos da convivência de antagonismos num espaço político devidamente constitucionalizado portanto a nossa Assembleia Constituinte foi produto do conflito foi uma construção de possibilidades mas partindo de um conflito um conflito de interesses razoável e inerente a qualquer sociedade essa perspectiva do passado é que nos autoriza a pensarmos o que nós podemos esperar nos próximos tempos da Constituição brasileira particularmente eu temo pela perspectiva de se fazer exercícios de futurologia baseados apenas repito em idealismos ou em conjecturas metafísicas mas creio que a partir do quadro brasileiro que possamos até é perfeitamente possível que se trate determinados aspectos e sob determinados ângulos para podermos afirmar com algum grau de segurança quais seriam os limites que nós poderíamos pensar em alcançar no futuro na nossa Constituição nós temos ainda tarefas por se realizarem nós temos ainda reformas a serem feitas e claro é óbvio que salta aos olhos a pergunta inicial realizaremos essas tarefas levaremos a cabo essas transformações ou a sociedade participará e estará ativa e atenta para decidir sobre esses processos de reformas que ela mesma exige são perguntas que deixam todos nós intrigados eu gostaria então para passar a essa parte a respeito da possibilidade do futuro de recorrer sim a uma chamada filosofia da esperança nos anos 50 um teórico um filósofo alemão Ernst Bloch publicou uma obra em que se chama princípio esperança e a partir daí se baseava naquilo que chamava na construção positiva de uma esperança Ernst Bloch nos adverte do seguinte aspecto há uma diferença fundamental entre esperança e desejo a esperança significa antes de mais nada tomada de decisão portanto aquele que espera já decidiu já sabe o que quer e parte a partir deste futuro para a construção objetiva daquilo que decidiu em 1988 nós decidimos nós decidimos que queríamos uma constituição dirigente nós decidimos que queríamos uma constituição intervencionista e nós dirigimos nós decidimos sobretudo que desejávamos uma constituição baseada na perspectiva desenvolvimentista e não na perspectiva dependencista está lá afinal o artigo 219 da constituição federal a dizer que por exemplo o mercado interno brasileiro integra o patrimônio nacional e deverá ser desenvolvido para e deverá favorecer o desenvolvimento científico e tecnológico do país uma clara opção desenvolvimentista um desafio furtadiano e não um desafio dependencista essa foi a decisão que nós tomamos essa foi a decisão que o constituinte brasileiro quis portanto esta será a esperança daquela geração assumida também por essa geração claro que nós poderíamos discutir sobre todos os aspectos da constituição sobre todos em que sentido a esperança poderia se concretizar nós temos o aspecto do federalismo nós temos o aspecto de separação dos poderes da jurisdição constitucional dos direitos e garantias individuais eu vou procurar me restringir aqui a respeito da definição do político e da política que queremos a partir da constituição faço a ressalva que direito constitucional nada mais consiste do que direito político afinal de contas quando nós observamos por exemplo a obra que todos conhecemos de Rousseau o título chama a atenção do contrato social mas o subtítulo embaixo chama chama-nos a atenção mais ainda o subtítulo diz do contrato social ou princípios do direito político portanto a política e a política do conflito com participação integrava para Rousseau aquilo que ele chamava aquilo que hoje nós chamamos de constituição a apropriação do termo direito constitucional ela só aparece no final do século 19 no começo do século 20 quando o liberalismo resolve decidir que constitucionalismo é aquele campo do direito a englobar apenas quatro pontos estabelecidos pelo próprio liberalismo a separação de poderes as eleições o direito de propriedade e claro a participação de todos nos processos decisórios para o liberalismo direito constitucional nada mais é do que isso enquanto que direito constitucional para as correntes modernizadoras a partir da revolução francesa englobava toda e qualquer questão política e principalmente a questão da igualdade como nós sabemos os mesmos liberais não defendiam uma democracia de todos pode até parecer redundante mas o termo democracia de todos é uma apropriação praticamente da segunda guerra para cá o discurso liberal por exemplo ao defender a participação de todos não incluía por exemplo pobres no seu universo de eleitores capazes de participar do processo decisório os textos por exemplo de Edmund Burck os textos de Walter Beigehot os clássicos ou mesmo de John Locke um pouco mais atrás esses mais na transição do século XVIII para o século XIX não deixam dúvidas Walter Beigehot era claro ao dizer que o homem que para viver tem que trabalhar esse homem não pode participar dos processos decisórios porque não tem tempo para estudar e para se ocupar de assuntos de governo logo os liberais e principalmente John Locke quando falava o povo deve decidir ele estava apenas se referindo ao mesmo povo de Edmund Burck ou seja os que tinham os proprietários os que tinham terra portanto o discurso liberal é excludente e diferentemente do que Norberto Bob nos adverte o liberalismo somente assimilou a radicalidade da igualdade na primeira metade do século XX não de uma forma endógena mas assimilou a radicalidade da igualdade por força dos movimentos sociais principalmente os movimentos emancipatórios do final do século XIX e da primeira metade também do século XX quando o liberalismo passou agora sem com pouca diferença a assimilar a radicalidade da igualdade para todos passou portanto a defender aquilo que nós chamamos de uma democracia de todos nós sabemos que a grande distinção dos conceitos dos dois polos clássicos de conceito de democracia a democracia grega e o conceito retomado de democracia pelo iluminismo no século XVIII a grande diferença entre esses conceitos é da igualdade os gregos nós não podemos medir o passado com o método presente mas a de claro mas a democracia grega não era uma democracia de todos na medida em que escravos mulheres estrangeiros e pobres estavam excluídos dos processos de participação na verdade da ágora ateniense por exemplo a radicalidade do iluminismo consiste em incorporar todos no conceito de igualdade com uma singela frase que nós conhecemos todos são iguais perante a lei nem por isso quando por exemplo o iluminismo lutou pela igualdade discursivamente ou quando o iluminismo condenou a escravidão nem por isso a desigualdade e a escravidão deixaram de existir e isso nos remete também a nossa constituição quando a nossa constituição por exemplo fala que homens são iguais às mulheres é claro que o constituinte estava advertido pela experiência concreta histórica de que homens e mulheres não são iguais na sociedade brasileira exatamente por isso que discursivamente o constituinte disse que homens e mulheres são iguais para garantir a igualdade de todos para ratificar o compromisso da realização da igualdade como uma tarefa do Estado e da sociedade e não somente como uma tarefa do Estado ou como algo que virá naturalmente no desenvolvimento pois bem a filosofia da esperança chama-nos a atenção que todas as transformações e que todos os desejos as escolhas feitas pela sociedade política não cairá do céu e que essas transformações terão que ocorrer necessariamente como produto da ação humana e da ação concreta e terá que ocorrer e assim ocorrerá na sociedade brasileira a partir sobretudo do conflito e a partir do forte embate antagônico de ideias e de interesses que existem em qualquer sociedade é nesse sentido então que o ponto de vista do político constitucionalmente compreendido e traduzido pelas esferas do Estado seja o poder judiciário seja o poder legislativo ou o próprio poder executivo é que adquirirá uma força determinante para que se possa compreender a democracia do futuro eu passo então a me limitar repito sobre o conceito do político e aquilo que nós temos na sociedade brasileira de forma a subsidiar a evolução da nossa constituição num primeiro momento eu diria que o conceito do político enfrentado ou a que política democrática nós queremos ter para a constituição de 1988 não é um desafio somente brasileiro todas as sociedades principalmente as sociedades da América Latina egressas das suas ditaduras e dos seus governos autoritários de mais ou menos 20 e 30 anos tiveram que enfrentar primeiro ou tiveram que construir uma definição da conformação da política democrática a ser resolvida por uma constituição dirigente intervencionista e desenvolvimentista esse mesmo desafio esteve presente nas sociedades egressas dos regimes totalitários pós a segunda guerra fascismo e nazismo mas também dos regimes autoritários da Europa ibérica como Espanha e Portugal todas essas sociedades cada um a sua maneira após a opção pelo futuro e pela democracia tiveram que enfrentar e tiveram que definir como elas entendiam o político chama atenção especificamente o caso da República Federal da Alemanha num primeiro momento diferentemente da França a Alemanha não tem a tradição democrática ou seja de ela própria a partir das próprias forças interiores da sociedade conseguir realizar movimentos democráticos quando nós observamos apenas o panorama do século XX nós constatamos por exemplo que diferentemente da República Francesa a Alemanha somente se democratizou como resultado de agentes externos à própria sociedade alemã a derrota da Primeira Guerra Mundial e a derrota do nazismo impuseram à Alemanha formas democráticas e republicanas enquanto que na França se observava outra forma ou seja a França já em 1789 ela própria de uma perspectiva intestina realizou um movimento emancipatório e democrático portanto a redemocratização e o conceito do político na sociedade alemã foi uma tarefa que encontrou num primeiro momento dois grandes obstáculos primeiro após a redemocratização da Alemanha com o fim da Primeira Guerra Mundial Weimar democracia tudo isso significava para os alemães o mesmo que derrota e humilhação que isto é um dos pontos chaves para a explicação da frustração do povo alemão e claro a vinculação a sua atenção ao nacionalsocialismo é uma coisa que isso possa vir a ser usado como alguma tentativa de amenizar ou de eventualmente absorver a Alemanha e o povo alemão pela responsabilidade do nacionalsocialismo é outra coisa completamente diferente a sociedade alemã como um todo fez a sua opção e fez a sua opção pela barbárie do século que foi claro o holocausto e a estruturação de um estado econômico e militarmente para a eliminação de um povo ou claro baseada em critérios meramente de sangue e raça esse primeiro momento portanto de Weimar levou o fracasso de uma perspectiva do político democrático o que nos adverte que a tarefa de realizar a democracia não será uma tarefa inesorável ou uma tarefa predestinada o homem também poderá retroceder a razão humana também pode ser usada para o mal disso nos advertia claro mais ninguém mais ninguém menos que um dos maiores representantes da escola de Frankfurt como Max Hochheimer ao dizer ao rebater a acusação de que o nacionalsocialismo com a sua barbárie representou o sono da razão Marx Hochheimer dizia o contrário nada disso o nacionalsocialismo representa a razão humana que pode ser utilizada também para o mal portanto a filosofia do futuro pode se permitir também a ser usada para o mal para a não democracia para o regresso portanto pode ser utilizada para não avanços democráticos depende de cada sociedade o exemplo da Alemanha de 1919 logo após a derrota da primeira guerra é bastante esclarecedor quando a democracia não teve força e não constituiu na opção de um povo a escolha pela democracia em 1945 logo a perdão em 1933 na mesma Alemanha a escolha pelo nacionalsocialismo significou o abandono da democracia e claro o florescimento de regimes autoritários bem recebidos por vários teóricos por vários pensadores significou também mais uma vez a derrota da democracia portanto o conceito do político no primeiro momento foi um conceito do político não democrático num segundo momento após a segunda guerra mundial o conceito do político dessas sociedades europeias e nos anos 70 mais tarde da Europa Ibérica foi o conceito do político positivo foi o conceito de defesa da democracia a diferença que digna de nota é que enquanto a Europa enfrentava ou tentava recuperar os seus valores democráticos como uma tarefa a ser realizada por cada uma das sociedades a América Latina recrudecia desde 1958 quando por exemplo durante o governo de Arturo Frondizi na Argentina e do golpe militar deu-se o pronúncio de uma escolha das sociedades latino-americanas não pela democracia mas deu-se a escolha pela não democracia deu-se a escolha pelos regimes autoritários essa digressão e diferença entre a Europa e os Estados Unidos se resolverá somente na década entre a Europa e a América Latina se resolverá somente a partir da década de 1980 final dos anos 70 o desgaste econômico e político dos regimes autoritários da América Latina aliada a forte insatisfação popular as reivindicações e as denúncias agora quase todas comprovadas de torturas e maus tratos e violações constantes aos direitos humanos levaram os tais regimes ao desprestígio e também no plano internacional tais regimes passaram a perder os seus principais aliados internos uma burguesia incapaz de se afirmar economicamente perante uma burguesia internacional não fortalecendo um mercado interno e a geração de mercado interno e os seus aliados internacionais representados principalmente pelos interesses dos Estados Unidos ao se perceber a perda destes apoios os regimes não tiveram outra alternativa se não aquela de entregar a governabilidade para os civis o desafio agora era se essa entrega se faria de que modo por rupturas ou por transições em quase toda a América Latina o fato é que essas transições essas mudanças essa entrega de governo operaram-se por meio de transições umas mais graves umas mais contundentes que as outras como cada uma das histórias dos países pode revelar o fato é que a partir de 1980 aparece uma coincidência tanto na Europa quanto na América Latina e no resto do mundo praticamente a escolha pela esperança a escolha portanto pelo futuro se deu pela democracia o conceito do político passou a ser assimilado como primeiramente um conceito plural numa vertente claramente democrática e de reconhecimento do conflito segundo passou a ser uma vertente descentralizada de reconhecer não mais a atomização do poder no único centro emanador de decisões políticas mas reconhecendo a existência de outros centros e mais que isso a sua própria legitimidade em decidir politicamente e em decidir democraticamente portanto esta foi a opção a partir dos anos 80 e é esta opção concreta com que nós trabalharemos daqui para frente o que que resta então da política brasileira nessa perspectiva futurista ou de escolhas a ser realizadas muito a fazer no Brasil nós ainda temos a tarefa de democratização completa por exemplo da educação e da saúde e acesso a todos nós ainda temos a tarefa de pronta transferência e nós ainda temos a tarefa de que todos se ressentem que é uma reforma política e econômica estrutural a reforma política abrange as decisões sobre os partidos políticos que teremos e sua formação e aqui o ponto principal a reforma econômica começa a rediscutir qual o tipo de participação do Estado e preservação das riquezas nacionais que teremos que fazer no próximo futuro ou não eu diria e aqui encaminho-me para a minha parte final eu diria que o horizonte parece-me alviçareiro na medida em que o conceito do político na sociedade brasileira parte solidificado de uma democracia pluralista aberta a participações como se tem visto e principalmente de forma recente pelas contínuas manifestações de rua e pela ampla discussão sobre reforma política partidária e também pela discussão aberta até no âmbito dos tribunais principalmente o Supremo Tribunal Federal no exercício de sua jurisdição constitucional quando claro põe as claras para a sociedade todas as suas discussões o aspecto desenvolvimentista que nós queremos e que nós decidiremos um base que guiará o possível desenvolvimento econômico brasileiro comporta uma decisão já tomada como eu disse anteriormente nós pelo que me parece pelo que está na Constituição fizemos a opção desenvolvimentista portanto a opção furtadiana Celso Furtado nos adverte de que o subdesenvolvimento econômico não é uma manifestação um caminho natural para o desenvolvimento econômico Celso Furtado nos diz que o desenvolvimento econômico o subdesenvolvimento econômico é uma outra manifestação da forma de economia de mercado portanto uma nação subdesenvolvida ela não estaria condenada necessariamente ao desenvolvimento econômico na perspectiva da construção de um caminho natural de um resultado natural não para Celso Furtado na medida em que uma sociedade em que ela não toma as suas medidas protecionistas de proteger o seu mercado interno de proteger as suas riquezas naturais esta sociedade não deixará de ser subdesenvolvida a constituição brasileira estabelece a preservação das riquezas nacionais para o Estado brasileiro protege o seu mercado interno e implementa medidas econômicas estruturais na defesa claro na defesa de um mercado e de um mercado consumidor interno esse desafio o chamado desafio furtadiano é que deverá ser realizado nos próximos anos e mantidas as condições atuais da constituição poderá proporcionar a distribuição da riqueza brasileira poderá proporcionar o desenvolvimento razoável da sociedade brasileira esse sentido do político do político democrático voltado para os seus problemas e desafios traduz também uma outra realidade traduz a realidade de que o modelo brasileiro ou de que a perspectiva intelectual brasileira e a sua capacidade de formulação e de formulação de política não difere de nenhum outro povo do mesmo jeito que qualquer sociedade democrática do mundo moderno a sociedade brasileira enfrenta todo tipo de escândalo enfrenta todo tipo de conflito enfrenta as mais diferentes vicissitudes inerentes à natureza de uma política democrática portanto não haveria substancial diferença entre a qualidade da política desenvolvimentista adotada pela constituição brasileira e a qualidade da política de qualquer outra sociedade a única diferença e não hierarquia entre inferior e superior reside no fato de que por exemplo o Brasil tem as suas peculiaridades a Argentina tem as suas peculiaridades a Itália tem as suas peculiaridades e os outros países cada um tem as suas peculiaridades marcadas pela sua própria história pela sua própria cultura pela sua própria formação antropológica o sentido de se pensar no futuro da constituição brasileira a partir do que se dispõe hoje é o sentido portanto da esperança é o sentido do concreto não será um caminho sem percalços não será um caminho sobretudo que é de virar do nada ou cairá dos céus será um caminho construído por todos nós na medida em que cada um poderá enxergar o seu papel fundamental e sobretudo o papel de um conceito de um político democrático na medida em que foi decidido pela constituição e por aquele que nós elegemos ou seja os políticos que fazem a política brasileira meus amigos eu espero não lhes ter cansado muito muitíssimo obrigado mais uma vez professora Júlia pelo convite que me foi feito boa tarde muito obrigado professor Martoni pela brilhante interpretação da relação entre passado e futuro e a questão do sentimento da esperança parabéns pela interpretação agradeço imensamente sua presença aqui então vamos agora para a presença do professor Paolo Rídola o professor Paolo Rídola é professor de direito constitucional em três universidades italianas em Cali La Sapienza em Roma e Tor Vergata também em Roma professor de direito constitucional agradecemos imensamente sua presença aqui para mim é realmente uma grande honra poder trazer uma contribuição para esse esse congresso que celebra o 25º aniversário da constituição da República Federativa do Brasil eu agradeço ao Instituto Brasiliense de Direito Público o ministro Gilmar Mendes ao professor Paulo Gomes Branco e também a Iero Schaefer por me ter convidado para fazer uma palestra neste congresso a relação entre o Brasil e a Itália é muito grande eu lembro que nos anos 30 do século passado juristas italianos que vieram de origem grega foram obrigados a sair da Itália por causa da perseguição racial e eles foram recebidos nesse país e ensinaram nas universidades brasileiras nos últimos anos a constituição de 1988 favoreceu uma série de encontros muito frutuosos entre a doutrina constitucionalística brasileira e a italiana como já foi testemunhado por muitos relatórios muitas cooperações jurídicas entre o Brasil e as universidades dos dois países e também da intensificação de intercâmbio cultural que são desenvolvidos entre doutores e até jovens pesquisadores eu procurarei traçar um balanço um equilíbrio na experiência constitucional brasileira e também fazer uma reflexão sobre o futuro dessa experiência do ângulo visual da comparatista que segue uma abordagem de tipo histórico comparativo então a minha palestra tem muitos pontos de contato com aquelas que foram faladas pelo professor Barreto Lima que eu acabei de ouvir com a constituição de 1988 o Brasil criou fez uma contribuição muito grande para a elaboração de um modelo do estado constitucional e democracia pluralística no campo da proteção e do direito fundamental e do direito social em particular a constituição brasileira é um conteúdo pioneirístico o seu amplo seu amplo catálogo de direito reflete soluções particularmente avançadas e recebe novas instâncias de liberdade e de liberação da sociedade pluralística contemporânea neste terreno desenvolvemos a justiça social constitucional nós temos sempre muitas coisas significativas e a interação entre a experiência constitucional brasileira e a europeia eu adiciono que a jurisprudência da corte suprema federal se assinala pelo ativismo no diálogo contra as cortes e também no uso do argumento comparativo coloca-se sobre este terreno a questão do diálogo entre as cortes a fronteira mais avançada da comparação jurídica que penetra nos estradas em camadas mais profundas do ordenamento nacional orientando a interpretação constitucional e criando a abertura do estado constitucional cooperativo a experiência constitucional brasileira caracterizada de um tempo a um tempo do conhecimento de uma identidade nacional projetada na dimensão continental e da abertura às grandes correntes às principais conquistas do constitucionalismo europeu ocidental está presente como um observatório privilegiado para os comparatistas em outras experiências em relação às quais foram radicadas os comparatistas se espelham como uma operação intelectual e complexa que faz dele não apenas um pesquisador de um direito estrangeiro mas um ator interativo que se mede na questão com outras autoridades de direito na verdade na interdependência do direito na época da globalização na comparação jurídica é a constitucional em particular exposta à tensão entre a difusão de áreas sempre por si só de direito comum pluralista de acordo com a sugestão de Peter Glendor e a criação e a criação de um patrimônio constitucional universal sobretudo no campo do direito humano e por outro lado também a persistência de fronteiras dedicada na história e na cultura dos povos ao qual oferecem resistência ao processo de homologação da experiência jurídica até aqui também a experiência plural nesta viagem ao passado que conduz então a um conhecimento muito mais profundo ao próprio horizonte de proveniência consiste a vocação princípia do comparativismo que se move dentro de uma relação ideológica entre si e outro que impede de renunciar a um modo autorreferencial à experiência fechando-se em uma espécie de provincialismo intelectual que coloca facilmente a um bizantinismo autossatisfeito essa pequena premissa metodológica explica porque do ponto de vista visual e comparatista a constituição brasileira se apresenta como uma ponta do iceberg de um lento porém tormentado processo de ocidentalização e de constitucionalismo latino-americano no curso do qual o modelo do estado constitucional e democracia pluralista conseguiu integrar-se num contexto cultural e social e econômico de vários países no caso do Brasil na história pluralística da identidade deste país e da sua dimensão peculiar continental a história do constitucionalismo latino-americano se apresenta como uma história global caracterizada da convergência gradual mas que não tem com seus traumas e atenções entre a área latino-americana europeia e também com outros continentes o processo de ocidentalização não se desenvolveu nem no seu aspecto de história constitucional como há um senso único mas de um modo unidirecional e sim criou um aspecto de outro continente através de tração econômica social política e cultural que permitiu aos atores históricos latino-americanos operarem com escolhas transformando-se em atores ativos no processo de ocidentalização e influenciando por parte a sua revolução do mundo ocidental na sua complexidade a história da ocidentalização das áreas latino-americanas é uma história internacional em relação a uma mistura de interação regional estatal nacional de uma macro área continental entre essa e outras áreas do mundo entre essa e outras áreas do mundo e uma linha de desenvolvimento que acabou de nascer que interroga a atenção da comparação jurídica se coloca então no horizonte a longa durata do processo histórico e que por outro lado se encontra no texto da constituição brasileira o que significa uma grande assonança eu lembro sem citar esse artículo que vocês conhecem melhor vocês conhecem mais que eu o artículo 4 do questão do empenho da criação da sociedade em ação o parágrafo 4 do artículo 5 sobre o reconhecimento do direito científico tratado internacional a constituição de 1988 se escreve por outro lado com características peculiares no desenvolvimento do constitucionalismo latino-americano do qual a história constitucional brasileira conviveu com essas tensões traumáticas ao longo desses 25 anos se idealiza o ingresso definitivo da área latino-americana e da forma política ocidental através de radicalismo que tem relação com a participação política dos cidadãos a relação entre a província capital e o consolidarismo do político do presidencialismo democrático a passagem do constitucionalismo liberático liberal ao democrático esse processo de desenvolvimento foi condicionado de uma parte de atores conduzíveis à interação nacional e internacional e por outro também pelo orientamento ideológico perguntas políticas que indica ação de adusatores políticos no final de um de um internaio complexo esse processo de transformação foi consolidado em forma democrática estável através do início dos anos 90 do século passado com a conseguinte convergência da área latino-americana no contexto da democracia ocidental do ângulo visual e comparatista sempre atento o que há entre a experiência jurídica e o processo cultural não são passados por outros além dos componentes originais da transição constitucional e da América Latina e que no texto eu cito uma parte muito linda do escritor mexicano Otávio Paz que lembra a orientação da cultura política latino-americana que tendencialmente e originariamente é democrática a consolidação da estrutura democrática desenvolvida em alguns países e no Brasil foi feita através de um núcleo forte de valores que inspiraram as escolhas e orientou a interpretação constitucional conferindo um grande ressalto não somente a liberdade eleitoral religiosa de opinião de organização política independência e ao poder judicial mas também aos valores da solidariedade da colaboração social como já foi demonstrada a importância conferida ao governo local ao intervento público na economia a difusão da instrução a eficiência da administração pública assim como ainda do catálogo do do relação social nesse contexto existem vários cenários que existem na forma da força normativa da constituição como demonstra de modo já sugestivo muito sugestivo a literatura brasileira sobre questões da temática constitucional e ela oferece um panorama de posições teóricas de posicionamento teórico de uma feita por uma por uma por uma grandes abordagens formalísticas e justo proposta já conhecida da doutrina constitucional e também da transição ao contrário o debate do desenvolvimento sobre a doutrina brasileira tomando distância entre a abordagem tende a cometer muito fortemente o princípio do estado democrático do direito com a projeção da utopia jurídica e o princípio Hoffnung que falava como falava o meu colega confiada por uma projeção no futuro confiada na história expansiva e da capacidade de orientação do princípio constitucional a ideia de uma constituição dirigente com ideias fundamentais teóricas que de Gomes canotinho mas elaborada num quadro da peculiar realidade da transição brasileira à democracia e com uma forte sobrelinha de programas constitucionais como paradigma da constituição após a modernidade num tempo em qual procura-se criar um quadro complexo de caráter constitucional do constitucionalismo latino-americano ao qual você tem mais do que um aspecto como paradigma do processo de transição e de consolidação da democracia em contextos caracterizados de um nível elevado de pluralismo social limito apenas a lembrar alguns aspectos particularmente significativos sobre pontos que existem no texto escrito mas que evidentemente por questão de tempo não posso me referir de forma complexa eu acredito em particular em relação às conquistas na constituição a partir dos anos 90 de uma forte de um forte equilíbrio entre o direito individual e também do direito coletivo a tentativa de harmonizar a dimensão individual e da editada da constitucionalismo liberal e do direito com a dimensão comunitária e são os reflexos que isso tem sobretudo em relação no terreno da liberdade econômica e também do direito de propriedade a constituição brasileira de 1988 se escreve no ponto fundamental da constituição latino-americana dos últimos 10 anos do século XX com caráter muito especial que se reflete no sistema jurídico brasileiro na sua dimensão continental e na estrutura social vale lembrar que a experiência da constituição brasileira é enquadrada em um contexto aumentado sobre um perfil geopolítico geoeconômico que tem um grande corpo político emergente a vocação continental e com uma economia e forte crescimento e passo de desenvolvimento econômico e tecnológico muito elevado é determinado um acentuado desenvolvimento desse país na dinâmica da globalização também jurídica e da interdependência entre o ordenamento oferecendo também para isso um terreno muito mais profícuo para os comparatistas por outro lado o perfil jovem brasileiro se apresenta ao comparatista como um espaço macro-territorial com problemas com problemas peculiares de governos de diferenças e questões sociais territoriais de gestão relatório entre parte agrícola e área metropolitana industrializada que são comuns as grandes espaços macro-territoriais emergentes mas que tem soluções constitucionais fortemente radicadas na história brasileira como no caso da constituição constitucionalização do proismo jurídico com referência à tradição octônea e da capacidade organizativa da sociedade afro-americana esse fator e condição na minha ideia aliás baseado onde está a constituição de 88 tem uma caracterização da convivência de fluxo jurídico de influência alemã francesa e italiana e também da tradição jurídica europeia que são medidas com áreas resalentes de particularismo jurídico com esse contexto condicionado a fatores histórias sociais de um grande período é preciso lembrar a carga normativa da constituição brasileira de 1988 endereçada a apoiar um espaço político macro-territorial e coeso ao mesmo tempo pluralista mesmo aqui no texto escrito eu falo de alguns aspectos do ordenamento dessa solução brasileira em relação ao reconhecimento do federalismo cooperativo o desenvolvimento da justiça constitucional e a modo particular o papel dos juízes como tutores de uma legalidade não apenas formal mas também de uma legalidade substancial orientada à superação do desequilíbrio e evidentemente no campo ainda do direito aqui também eu falo a um texto da constituição ao texto escrito na minha relação as breves considerações que eu gostaria de fazer que a distância de 25 anos e sua entrada em vigor a constituição brasileira por fatores sejam endógenos ou isógenos nos conduzem a pensar no mercado globalizado de um grande espaço político continental parece muito mais exposta de outras experiências latino-americanas ao desafio da globalização e também da potencialidade do estado constitucional cooperativo a crise da soberania econômica dos estados as consequências enfraquecimento da função de eyeglass do desequilíbrio desequilíbrio desculpa ele pediu desculpa do estado constitucionalismo democrático social desse século XX e por outro lado em relação a projeção do judicial em uma arena comunicativa interativa transnacional interrogam também com referência à constituição brasileira sobre os desafios de época da globalização ao futuro da constituição um cenário que seria unilateral na minha visão julgar de acordo com abordagens radicais de títulos soberanistas mas também aderindo ao preconceito da exclusiva hegemonia do mercado globalizado ou ainda contrapondo os recursos de constitucionalismo polêmico alienismo do qual seriam viciadas abordagens de policomitismo constitucional é verdade é verdade que os fatores determinantes do processo de cooperação entre os estados e também da interdependência do ordenamento constitucional foi representado pela crescente comissão da economia não pode passar não pode ser que o estado constitucional cooperativo cooperativo de acordo com a fórmula falada por Peter Hebert é um fenômeno alimentado em última análise do processo cultural ou de cultura constitucional que são traduzidos sobretudo no campo do direito humano da afirmação de princípio tendencialmente universal nesse contexto assim tão amplo cabe a sociedade aberta de interpretar o direito constitucional projetado a universalidade aos seus atores e atores do mercado globalizado um pouco parcial ou seja uma parte da moeda o que se propõe necessidades ideias alternativas fundadas nessa ideia amigo-inimigo que parece inadequada ou parcial ao fim da compreensão de cenários constitucionais a alto nível de pluralismo ao contrário o estado constitucional e cooperativo ao qual se abre sobretudo graças à jurisprudência constitucional a uma abordagem aberta do direito internacional se alimenta de instâncias cooperativas que cuidam não somente da economia mas também o campo de muito tempo de expressões de comunicação em uma área social delatada e essa da exigência humanitária isso nasce em breve antes de tudo do conhecimento difuso da sociedade e também erradicada direitudo sobre do plano antropológico da internacionalização do direito de comunicação e da delineamento de um espaço público mundial com isso esse cenário de transformação que eu vou saltar algumas partes escritas solicita por um lado ao repensamento da categoria de estilos na experiência histórica do estado nacional introverso e por outro lado não consente de induzir ao simplicística generalização universalística quase que profilasse de um espaço jurídico global que já foi projetado de um clima de fim da história ao contrário daquilo do jurista ao contrário do que não haveria outra escolha se não de reconhecer a condição autorística do sistema se delinea então ao contrário em um cenário de transformação que por um lado como foi encontrado no equilíbrio definitivo e por outro lado deixa também deixa ver os conflitos problemáticas mas antes de tudo aqueles que tem um papel perdurante da estatualidade em um contexto puro profundamente colocado e também da efetividade da constituição um destino singular aquele que parece realmente haver acompanhado a parábola teórica de um estado constitucional a partir da segunda metade do século XX uma parábola desenvolvida sobretudo ao longo de um fio condutor da constitucionalização do ordenamento jurídico da superação de um estado legislativo no constitucionalismo e então obrigada a ver com o desafio de um direito constitucional cosmopolito da internacionalização do direito constitucional a conclusão a conclusão desse itinerário pode parecer que o constitucionalismo tenha relacionado na metade desse século XXI a uma vitória que se delinea a um patrimônio constitucional comum em sua escala mundial que inspirou um grande processo de transição ao menos durante 13 anos nós assistimos a difusão de larga escala de um fenômeno de um constitution maker na Europa e fora da Europa por outro lado não é difícil constatar que a circulação do modelo constitucional tomou uma expansão muito grande e uma intensificação também desconhecida no passado dando origem na Europa na área latino-americana também a sete multiníveis de proteção do direito fundamental mas é mais interessado também o terreno da garantia constitucional e o federalismo um campo esse talvez mais do que nunca condicionado a contextos diferentes geográficos e culturais eu não tenho dúvida dizer na parte já para concluir que não obstante o crescimento da interdependência de caracterizar a realidade do estado constitucional permanecem ainda existem conflitos tensões situações de marginalização mesmo na área geográfica que podem parecer imunes eu não digo que a constituição continue a ter um papel muito importante no processo de integração de uma comunidade política enquanto ela estiver presente ela apresenta um fator importante de cristalização do processo político através do qual um grupo social se reconhece na própria identidade política e cultural isso quer dizer que realmente é uma lição importantíssima que pelo comparatista também da experiência constitucional brasileira ocorre vale adicionar que a constituição define como espaço comunicativo e deliberativo de uma comunidade política não apenas no sentido de criar as regras proceduais desse espaço mas também porque ela vai fechando valores constitutivos de um grupo social alimentam fora de foram de discussões através dos quais nós temos surgem constantemente através de um processo de atualização que é crítico e reflexivo ao mesmo tempo da parte da sociedade isso é significativo que a discussão sobre temas esgotantes de uma sociedade plural contemporânea como a ética por exemplo chame insistentemente os conteúdos e princípios da constituição a constituição se tornou em breve um terreno sobre o qual os conflitos inelimináveis da sociedade pluralística são discutidos canalizados resolvidos ou pelo menos eles se tornam objetos de operação de meio termo a centralidade que ela comporta na interpretação da constituição e o crescimento correspondente dos instrumentos e da justiça constitucional se bem elas não privam de consequências da legitimação democrática não encontram mais a sua justificação em uma estrada em uma camada formalística piramidal hierárquica mas sim em uma transformação muito mais profunda do papel e do conteúdo da constituição também a parte resolutiva a objeção de que a confusão desse itinerário na eficácia normativa da constituição se resolve por inteiro em sua interpretação da parte por parte de juízes constitucionais essa tem sido a experiência brasileira eu acredito isso não passa não é difícil pensar que cortes não amadurecem as decisões da corte elas não maturam em um contexto autorreferencial ou separado do pluralismo mas ela volta em um processo público no âmbito do qual isso é medido com interlocutores institucionais e sociais e são condicionados de outras instituições políticas assim como do nível do consenso social e do seu conteúdo da constituição a supremacia da constituição garantida no controle de constitucionalidade desenvolvida no quadro da tendência a racionalização normativa do processo de decisão pública na democracia mas quanto mais a constituição se põe ao centro da cultura política de um grupo social ela se põe ao centro também de um ponto de vista pedagógico tanto mais ela assume o papel de interpretação confiada à corte constitucional isso se desenvolve ao interno de um circuito no qual o legislador as cortes constitucionais os juízes comunais e a opinião pública são atores dinâmicos nos quais se desenvolvem dialeticamente os confrontos entre a constituição praticada na sua aplicação cotidiana e a expectativa que é colocada pela sociedade eu chego à minha conclusão o cenário de uma sociedade globalizada é produzida por um lado em larga escala de processos de constitucionalização que tem como já disse que tem os seus confins como eu disse antes de estado e nação e tem uma formação e um patrimônio constitucional comum construído através de fenômenos de recessões de comunicação de integração entre as culturas constitucionais esses cenários deixam por um lado aparecer a insuficiência de uma constituição inteiramente fechada na dimensão territorial de um estado nação é por isso que a capacidade de intervento de decisão de orientação do estado mede a condicionamento operante do poder privado operante na escala global do desenvolvimento tecnológico da interdependência internacional e é consolidada na constituição no cenário nacional que é sobreposto a tensões inéditas novas tecnologias determinam transformações irreversíveis e condições de vida que empenham o destino das gerações futuras e que esgotam a necessidade de um princípio constitucional aumenta a interdependência da literatura política e econômica restringiu o espaço do jogo do poder e regulamentação estatal mesmo aqueles que se colocam em níveis mais altos do que a hierarquia interna da fonte e já transferiram a organizações internacionais e sobrenacionais poderes de decisões e segmentos da organização a globalização do mercado o crescimento do escâmbio no campo da economia e da tecnologia o fenômeno da expansão do mercado interno apesar das barreiras de Estado dos processos de integração econômica e monetária criam também espaços de decisão que ultrapassa as barreiras constituídas dos princípios do processo político fixado na Constituição Nacional o que existe entre a oportunidade de crescimento de comunicação em escala planetária o acrescimento da identidade de encontrar um espaço e a função de integração da Constituição Nacional no fim a mobilidade da população e a abertura de confins de Estados no mesmo movimento migratório que os Estados merecem controlar e canalizar colocam desafios imponentes ao sistema nacional de garantia do direito constitucional e o que existe nesse caso o destino do Estado constitucional e cooperativo parece ser necessário encontrar uma alternativa que seja decisiva para o futuro da Constituição as Constituições devem ter um espaço de decisão de orientação conduzível para um núcleo indefectível na área territorial do Estado como condição para que elas não possam ir de encontro a uma perda de originalidade mas ao mesmo tempo a Constituição deve dar cobertura ao transferimento do segmento da humanidade a uma série de decisões não estaduais ou sobrenacionais como condição para satisfazer a demanda de aceitação política adequada a nova realidade de vínculo e de interdependência fica claro que a história do constitucionalismo se desenvolveu através de um cenário do Estado Nacional e que essa foi na verdade a tensão entre a Constituição e a soberania que se deline através de um futuro da Constituição e dessa própria desafio não apenas porque a Constituição as Constituições precisam se enquadrar em missões de soberania para poder conseguirem preservar espaços indefectíveis de estatualidade mas também porque as Constituições possam conservar e continuar a conservar a função de instrumento essencial de limitação do poder que percorrem como um fio vermelho na história do constitucionalismo somente a condições do processo de constitucionalização que transcende os confins do Estado parece ser essa o ponto para poder sustentar o confronto entre o bloco econômico de poder transnacional e contra o qual a Constituição nacional sempre é sempre mais indefesa muito obrigado um obrigado especial ao tradutor que seguramente a sua tradução foi melhor do que o meu texto obrigado professor Hídula muito obrigado pela sua interpretação suas contribuições na nossa análise hoje do direito constitucional brasileiro também e encerro então os trabalhos desse painel hoje à tarde agradecendo a presença de todos e mais uma vez os nossos dois conferencistas daremos início agora ao nosso quinto painel este painel recebe o título cooperativismo e agronegócio para presidir para presidir este painel eu tenho o imenso prazer de convidar um expoente público do nosso país que já foi deputado federal também ministro dos transportes e secretário de agricultura no estado do Rio Grande do Sul doutor 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 Odacir Klein também abrilhantará este painel sua excelência a senadora Katia Abreu convidamos agora doutor Márcio Lopes de Freitas completando a nossa mesa convidamos doutor Luiz Carlos Carvalho senhoras e senhores conforme anunciamos iniciamos agora o nosso quinto painel com o título cooperativismo e o agronegócio com a palavra para suas considerações iniciais e abertura também condução deste painel sua excelência o ministro doutor Odacir Klein bom dia a todos os presentes eu agradeço sinceramente o fato de haver sido convidado para coordenar este painel ao meu juízo de significativa importância porque nós abordaremos aqui as questões referentes ao cooperativismo e principalmente as referentes ao cooperativismo e ao agronegócio e teremos nesta mesa aqui pessoas com todas as condições de fornecer elementos para discussão de ilustrar com as palestras nós temos a presença da senadora Kátia Abreu que também é presidente da CNA e que é uma das grandes lideranças no país não só na área política parlamentar na sua condição de senadora e em consequência com conhecimento das questões constitucionais mas também como presidente de uma grande entidade nacional da área do agronegócio nós temos a presença do presidente da OACB Márcio Lopes de Freitas a organização das cooperativas brasileiras sistema cooperativista que tem prestado relevantes serviços ao país na organização dos diversos ramos dentre os quais um destacado que é este do agronegócio e nós temos a presença também do Luiz Carlos Carvalho presidente da BAG o Caio com quem em diversas oportunidades nós participamos de debates a respeito dos temas referentes a estas questões eu pretendo fazer uma rápida abordagem inicial porque no meu entendimento o moderador é como o juiz do futebol quanto menos aparecer melhor mas fazer uma rápida consideração inicial a respeito do cooperativismo e a questão constitucional não especificamente do agronegócio me parece que os palestrantes abordaram esse aspecto mas a respeito do cooperativismo e a questão constitucional antes da constituição de 1988 pela lei vigente e pelo estado não democrático vigente as cooperativas eram inteiramente tuteladas pelo poder público uma cooperativa precisava ser autorizada a funcionar as pessoas criavam a cooperativa e havia necessidade que o poder público autorizasse o funcionamento o poder público podia intervir nas cooperativas e quando eu digo poder público não é poder judiciário era poder executivo e podia inclusive determinar a liquidação das sociedades cooperativas havia um conselho nacional de cooperativismo que agia como legislativo traçava as normas a respeito do cooperativismo com a constituição de 1988 nós tivemos a situação modificada a OCB teve uma participação fundamental no acompanhamento das discussões durante a assembleia nacional constituinte e aquela situação intervencionista foi substituída por outra inteiramente diferente as cooperativas antes para se constituírem precisavam autorização para funcionar na constituição atual está expresso que é livre a organização de cooperativas na forma da lei não há nenhuma necessidade de autorização do poder público este dispositivo está inserido no contexto dos direitos e garantias individuais o que significa que se transformou em cláusula pétrea não pode uma emenda constitucional modificar esse dispositivo não pode uma emenda constitucional hoje estabelecer que há possibilidade de intervenção no funcionamento das cooperativas ou então necessidade de autorização para que elas funcionem na forma da lei a liberdade de organização sem intervenção do poder público foi no meu entendimento o primeiro aspecto altamente positivo da nova constituição que alguns dizem que é detalhista mas na questão de direitos e garantias individuais quanto mais nós tivermos as especificações me parece que mais aumentam as garantias esta foi uma especificação importante dizer é livre a organização do cooperativismo o poder público não pode das cooperativas o poder público não pode impedir que se constituam e não pode intervir no seu funcionamento a não ser nos casos específicos de ramos em que pela natureza das suas operações como saúde como área financeira há para qualquer sociedade existente no país um tipo de controle o segundo aspecto que me pareceu fundamental é que a constituição expressa que o estado deve estimular o cooperativismo ele não pode intervir na formação de cooperativismo no seu funcionamento mas deve estimular o sistema cooperativista e graças à existência de um sistema hoje a organismos como a OCB nós temos essa exuberante organização cooperativa existente no Brasil e o terceiro aspecto constante da constituição é estabelecer que lei complementar definirá o ato cooperativo para efeito tributário o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo por quê? porque as cooperativas são sociedades sem fins não lucrativos pela atividade econômica procura atingir o social e defender os interesses dos seus associados e suas operações são inteiramente diferenciadas no que diz respeito a geração de fatos tributáveis em relação a outras entidades a outras pessoas jurídicas no meu entendimento a constituição no que diz respeito a cooperativas e cooperativismo traz dispositivos consistentes primeiro é cláusula pétrea é livre a organização poder público não pode intervir segundo o estado tem dever de estimular a visão sistêmica de cooperativismo não diz estimular as cooperativas estimular o cooperativismo terceiro nós ainda temos a dependência da lei complementar estabelecendo qual é o conceito de ato cooperativo para efeito de adequado tratamento tributário eu vou encerrar por aqui e quero passar a palavra em primeiro lugar a senadora Cátia Abreu que está nos honrando com a sua presença aqui que já avisou que fará sua exposição e que poderá ficar participando aqui até um determinado momento que depois tem uma viagem a senadora é figura conhecida e é dispensável se apresentar currículo de figuras conhecidas como a senadora e com a sua notoriedade positiva notoriedade produtora de reflexos positivos para o país é a senadora pelo estado do Tocantins formada em psicologia pela Universidade Católica de Goiás tem uma das atuações mais influentes da bancada ruralista no Congresso é presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e da Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins com muito prazer senadora eu lhe passo a palavra obrigado muito obrigada deputado ministro Odacir Kleine meu amigo querido Márcio Freitas presidente da OCB e Caio Luiz Carlos Correia Carvalho amigo Caio presidente da Abag e quero cumprimentar todos os participantes deste evento e um abraço especial ao ministro Gilmar Mendes agradecer o convite e a oportunidade de nós estarmos falando sobre o agronegócio brasileiro e o cooperativismo num evento com participantes tão importantes e formadores de opinião como vocês quanto mais eu vou passando as telas do computador mais vontade vai dar de ficar mais tempo para debater mas eu só tenho um voo às 11 e depois só no final da tarde para o Tocantins e não tenho como deixar de ir mas a constituição federal a nossa constituinte de 88 ela foi bastante interessante para os produtores para o lado do negócio deixou marcos importantes e bastante claros e esperando que depois o congresso pudesse fazer a regulamentação adequada então no que diz respeito ao direito de propriedade a constituição é claríssima e deixa as condicionantes no que diz respeito ao aproveitamento produtivo da terra o respeito ao meio ambiente o respeito a questão social a função social da terra e esperando que as leis depois pudessem regulamentar todas essas especificidades bom dia ministro de mar com relação ao meio ambiente principalmente a constituição de 88 reformulou a forma anterior que dizia a questão ambiental era uma atividade exclusiva da união no que diz respeito a legislar e de 88 para cá isso foi modificado agora de competência concorrente a união as leis gerais e estados e municípios fazem o seu detalhamento e exercem a sua competência concorrente talvez esse tenha sido o ponto mais difícil de enfrentar no congresso nacional no que diz respeito ao status quo as ONGs o CONAMA os ambientalistas de entenderem que a constituição estava dando um novo ordenamento o respeito ao pacto federativo é república federativa do Brasil os estados e municípios tem que legislar sobre as suas peculiaridades e isso foi talvez a maior guerra com as ONGs quando nós quisemos obedecer a constituição e deixar os licenciamentos ambientais municipais estaduais e o licenciamento nacional acostumados que estavam com o CONAMA que é o conselho nacional de meio ambiente que tem a sua importância é relevante mas não para legislar o CONAMA estava substituindo o congresso nacional no que dizia respeito às regulamentações e o congresso ficou alijado desse processo durante anos e anos especialmente nos últimos 16, 20 anos o congresso foi substituído pelo CONAMA para se ter uma ideia não só o CONAMA mas uma legislação que veio regulamentar a questão ambiental ela fez modificações e diz respeito à constituição no que diz respeito a que uma lei não pode retroagir para prejudicar e a reserva legal e a margem de rio que nós chamamos de APP a reserva legal são as margens de rios as matas ciliares que são da maior importância para o produtor rural para o meio ambiente mas nós estamos falando apenas do conceito jurídico apenas da questão constitucional e a reserva legal que é um espaço físico que o próprio nome já diz uma reserva dentro da fazenda para a preservação ambiental sem nenhuma indenização com ônus próprio e exclusivo do produtor rural mas em que pese esse detalhe importante estas áreas foram diminuídas e aumentadas diminuídas e aumentadas ao longo dos anos fazendo com que os produtores enlouquecessem e chegamos ao limite de que quase 60% dos pequenos produtores do Brasil estavam inviabilizados por estarem em margens de rios aonde cobria toda a área da pequena propriedade com a reserva da mata ciliar por isso tivemos uma crise por todo o país e teve a reformulação do código florestal brasileiro não existiu nenhum artigo nenhum inciso desse novo código que permitisse ou estimulasse o desmatamento que já não fosse da lei anterior apenas fizemos com que a lei que pudesse ter retroagido não pudesse atingir aqueles que cumpriram a lei à época um exemplo em 1989 foi criado a reserva legal no cerrado e nós sabemos que na década de 70 80 foi o desenvolvimento do cerrado brasileiro com a descoberta e a revolução verde e eu sempre cito o Alisson Paulinelli e tudo quando foi desenvolvido no cerrado não existia a reserva legal e quando foi criado a reserva legal no cerrado a lei queria que todos os produtores que já haviam desmatado quando não tinha esse empecilho que pudessem recompor até poderia ser solicitada a recomposição desde que houvesse uma indenização porque o direito de propriedade é maior do que todas essas decisões com relação à terra indígena que nós estamos vivendo o pior dos mundos nesse momento que é o conflito o conflito é o pior dos mundos é um país de dimensão continental de 850 milhões de hectares nós estarmos como pessoas primitivas da idade média guerreando por um pedaço de terra nós temos uma vocação agropecuária e isso é extraordinário na minha opinião todos nós no mínimo grande maioria tem um parente um grande amigo uma pessoa próxima que é ligada ao campo então essa vocação vem do brasileiro e o índio é brasileiro o branco é brasileiro o negro é brasileiro isso não tem importância então querer terra não é o problema querer terra é o direito de todas as pessoas assim como o direito de querer casa de querer saúde de querer educação as coisas só não podem acontecer fugindo da lei e da constituição o desejo de um não pode invadir o desejo do outro a realização dos desejos precisa ter um limite como aquele pai que coloca limite na criança quando é pequena para que ela cresça um cidadão que respeita os limites das pessoas e o seu direito saiba conhecer esses direitos mas nesta questão há muito mais uma estimulação ao descumprimento da lei por instituições ONGs e o próprio CIME que é uma ONG da igreja católica que acaba acirrando esses ânimos e claro que a população tem uma simpatia todos nós temos uma simpatia especial pelos indígenas do nosso país é toda uma questão histórica que vem de muitos e muitos anos mas nós estamos vivendo em cima de um estado de direito e se as leis foram construídas pelo Congresso Nacional elas precisam ser respeitadas e se houve algum equívoco na lei que primeiro ela possa ser mudada pelo Congresso Nacional para atender os anseios da sociedade não tenho nada e nenhum reparo a fazer com relação a isso mas a Constituição foi claríssima em 88 ao dizer que terra indígena era aquela o fato indígena desculpe é aquele ocorrido no dia 5 de outubro de 88 o que isso quis dizer? que aqueles que ocupavam aquela área naquela específica data aquela área era a área indígena então quando a Constituição coloca o verbo no presente direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam não é ocuparam nem que ocuparão é que ocupam é no presente então tudo que foge deste presente que é do dia 5 de outubro de 88 nós imaginamos que está desobedecendo a Constituição e para se ter uma ideia de 88 até agora mesmo com esse artigo 231 claríssimo como é as áreas indígenas foram aumentadas em 25 anos em 588% áreas novas demarcadas ou áreas ampliadas já após a demarcação a Constituição ainda foi bastante tolerante ao dizer que a partir do dia 5 de outubro o Estado brasileiro tem 5 anos para demarcar todas as áreas para tirar todos os conflitos porque não dava para demarcar tudo no dia 5 de outubro mas 5 anos era o suficiente para identificar de fato onde eram as áreas que estavam sendo ocupadas naquele momento e serem demarcadas isso foi totalmente desobedecido e ampliado e hoje nós temos 13% do território nacional ocupados com já áreas indígenas nós ainda temos a questão dos quilombolas a Constituição é bastante clara ao dizer e ao definir está aqui meio longe da minha palestra não consigo encontrar o que são as populações quilombolas mas um decreto 4.887 inclusive nós temos um ADIM na época o PFL entrou com um ADIM e a CNA entrou com o Amicos Cury contra esse decreto que define até hoje essa ADIM não foi julgada já tem só o PFL não existe mais já é democrata para ver a idade da ADIM esse aqui é um puxãozinho de orelha aqui no Supremo mas nós estamos aguardando e confiantes na lei na justiça do país que hoje eu queria era o antigo como é que eram os dizeres antigos mas hoje esse decreto diz que quilombola a regra para determinar é a autodenominação dos remanescentes e a autoindicação das terras então pelas regras da lei da Fundação Palmares se eu me unir a cinco pessoas é uma regra e nós dissermos que somos quilombolas e que aquela terra é deste quilombo é definitivo para que isso seja demarcado em que pese documentos de décadas titulados pelo Estado brasileiro estão sendo questionados inclusive no Rio Grande do Sul quando eu digo Rio Grande do Sul porque foi um dos primeiros Estados do Brasil a ser colonizado pelos europeus então são áreas com muito mais de 100 anos que estão ali sendo produzidos grãos e carnes a esse período todo e agora sendo questionados pela Fundação Palmares apenas como autorização já vai para o INCRA e já começa toda essa essa formação em 88 nós tínhamos demarcadas 56 áreas quilombolas hoje 25 anos depois 1.342 áreas como remanescentes quilombolas já tem um levantamento para chegar a 3.524 e a expectativa do movimento são 5.500 áreas quilombolas e que num total corresponde a todo o estado de São Paulo e 5 vezes o estado do Rio de Janeiro faixa de fronteira faixa de fronteira ela sempre foi ela foi definida uma coisa bastante curiosa na 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 dimensão de que o canhão pudesse dar um tiro e o tiro do canhão aonde ele caísse no chão era a faixa de fronteira no país hoje os canhões você conhece a velocidade dos canhões hoje e onde é que isso ia parar talvez na China mais essa faixa de fronteira os produtores rurais foram estimulados a ocuparem essas terras por segurança nacional e a única a única ressalva para serem titulados era que ocupassem e produzissem em 50% das suas áreas desmatassem no mínimo 50% das suas áreas e podia chegar e receber o seu título durante todos esses anos os 25 anos para cá da constituição da constituinte hoje o rito de faixa de fronteira desobedece toda esta regra e hoje transfere para a mesma regra da desapropriação para a reforma agrária então nós temos 40 mil processos de pequenos e médios produtores desde 1999 esperando titulação e nós não conseguimos titular por conta de que os cartórios do Brasil não conseguem manipular esses documentos e fazer com que isso aconteça 10% das propriedades rurais do país estão na faixa de fronteira portanto 10% das propriedades praticamente em total insegurança jurídica unidades de conservação as unidades de conservação ocupam hoje 14,5% do país são aquelas áreas que podem ser municipais estaduais ou federais e com um decreto ela se transforma num parque nacional estadual ou municipal são bons para o país para o meio ambiente com certeza mas para o produtor rural tem sido uma tragédia por quê? porque um decreto de 1941 quando ainda não existia todos os instrumentos de georreferenciamento os instrumentos de satélite então esse decreto dava cinco anos para o órgão do INCRA e o órgão ambiental identificar todo o prejuízo dos produtores para eles serem indenizados hoje nem necessitaria de cinco anos hoje em 48 horas talvez fosse possível identificar todos esses prejuízos e essas indenizações mas como é de 41 então tem cinco anos eu queria informar para vocês com muito pesar de que 50% de todas as unidades de conservação do país que ocupam 14,5% do território nacional são unidades de conservação de papel de mentira é um fake por quê? porque quando você vai criar uma unidade de conservação o primeiro ato é o decreto indicando que a fazenda da dona Maria Conceição será uma unidade de conservação esse é o primeiro ato os atos subsequentes é a vistoria e o pagamento da indenização dessas produtores rurais então 50% desses parques segundo o Instituto Chico Mendes do governo foi uma exigência da CNA no Congresso Nacional para que dessem essas informações a nós porque no nosso entendimento é mais de 50% quase 70% das unidades de conservação mas vamos usar o número oficial do Instituto Chico Mendes 50% dessas áreas nunca foram indenizadas só o primeiro decreto e os produtores na total insegurança jurídica e ainda diz mais esse decreto que em 5 anos se não houver o processo finalizado essas áreas deveriam voltar para os produtores rurais automaticamente nós temos 50% das unidades de conservação segundo o Instituto Chico Mendes que não foram indenizadas e muito menos retornada aos produtores rurais e por que que os produtores rurais não foram buscar os seus direitos 86% de todos os produtores rurais do Brasil são pequenos produtores com menos de 4 módulos essas pessoas ninguém sabe onde está mais ninguém conhece o endereço a CNA não pode entrar com uma ação única para todos os produtores cada um tem que entrar com a sua ação há recentemente uma associação de pescadores em Santa Catarina organizada conseguiu retomar em primeira instância a sua área que tinha sido destinada para uma unidade de conservação e enfim nós conseguimos um compromisso do governo que não criasse nenhuma área que não regularizasse as antigas ou que pelo menos não tivesse previsão orçamentária para a indenização dos produtores caso estivessem na condição de de interesse da união ou dos estados ou dos municípios em se transformar em uma unidade de conservação o direito de propriedade como um todo no que diz respeito principalmente a questão da reforma agrária já estou mudando para outro assunto que eu já falei demais último o direito de propriedade ele é muito claro é uma cláusula fortíssima e está no DNA de todos os brasileiros não o direito de propriedade de terras o direito de propriedade em geral o direito aos contratos o direito o direito intelectual da sua produção intelectual da tecnologia enfim o direito de propriedade é uma coisa importante e um pilar da democracia essencial e que leva o desenvolvimento econômico dos países isso já é um conceito universal mas no Brasil ele é relativizado todos os dias como vocês viram na faixa de fronteira na questão indígena na questão quilombola na questão do meio ambiente e ainda na questão da reforma agrária a reforma agrária ela diz o seguinte a sua área é improdutiva se você não estiver cumprindo o grau de utilização da terra e o grau de especificação da produtividade é o GUT e o GE o que significa isso? o fiscal chega na minha propriedade eu tenho mil hectares ele vai medir com a fita métrica e entender e constatar se eu estou produzindo em 80% dela se eu não estiver produzindo em 80% e estiver produzindo em 78% dela eu já fui reprovada na primeira prova e a minha propriedade já é desapropriada para a reforma agrária mas se eu disser ao fiscal eu não estou produzindo em 80% porque esses últimos dois anos o mercado está muito ruim e eu preciso reduzir meu plantio de soja porque eu não estou tendo mercado ou do café ou da cana problema da senhora eu não tenho nada com isso a senhora é obrigada a produzir prejuízo ou lucro a senhora precisa produzir 80% da sua propriedade rural quer dizer é o cerceamento da livre iniciativa é o cerceamento do seu direito de pensar e de agir de acordo com o mercado sem dizer no GE que obriga você a produzir 1.400 quilos de milho por hectare se eu produzir 5 mil quilos por hectare que é mais do que a lei exige mas se eu ocupar 78% da minha área da fazenda eu sou desapropriada mesmo que eu esteja produzindo 5 vezes mais milho numa área menor do que os 80% então tem muito mais coisas mas eu paro por aqui com nenhum rancor com nenhum ressentimento apenas com o dever cívico de se continuar lutando e tentar mudar essas leis e lutar pelo direito de propriedade pela segurança jurídica muito obrigada agradeço a senadora Cátia Abreu que proferiu aqui uma brilhante palestra com muito conteúdo a senadora ficará acompanhando os trabalhos até o momento em que ela entender que deva se retirar eu gostaria apenas de informar que quem desejar fazer perguntas a senadora pode fazer por escrito mencionando o e-mail que posteriormente a própria organização do evento e a assessoria da senadora se encarregará de respostas e rapidamente senadora eu quero a respeito das questões aqui abordadas fazer um relato de situação que eu conheço bem eu sou natural do norte do estado do Rio Grande do Sul uma região que foi colonizada em 1908 ou seja há 105 anos atrás não tinha nada na região houve uma colonização houve a instalação de uma casa do organismo que faria a colonização e a partir dali a distribuição de terras não havia áreas indígenas ou algumas áreas indígenas específicas e pequenos produtores foram colocados na região uma região que por seus acidentes geográficos nem tem condições de ter médias ou grandes propriedades são pequenas propriedades eu nasci em 1943 e vi esporadicamente alguns índios na região atualmente há uma mobilização no sentido de entre três municípios da região inclusive o meu município natal retirar centenas de pequenos agricultores para transformar a parcela em áreas indígenas não foi ocupam em 1988 não ocupavam antes de 1908 quando houve a colonização isso é da maior importância porque a população urbana às vezes age pelo emocional ninguém é contra a garantia de direitos aos indígenas eu inclusive li muito a respeito da questão de ocupação dos Estados Unidos e alguns confrontos com indígenas e acho que foram cometidos atrocidades agora nós temos casos específicos brasileiros que tem uma situação inteiramente diferenciada e a senadora diz bem a senadora diz que a constituição se referiu a ocupam as terras em 1988 e eu fiquei pensando aqui e peço que entendam bem que eu não quero fazer nenhuma discriminação mas imagine senadora lá naquela minha área nós temos milhares de pequenos produtores assentados produzindo inclusive não só com monocultura nós temos agora uma movimentação da FUNAI dizendo que alguns mil hectares o que envolve muitas propriedades são terras indígenas não eram em 1908 imagina senadora se agora pessoas afrodescendentes se reúnem e dizem não não é indígena cinco pessoas se reúnem e dizem não é indígena é um quilombo nós teríamos uma posição otorgada pelo poder público de colonização uma posição estimulada pela FUNAI e uma terceira posição que poderia ocorrer de disputa por quem dissesse que ali havia quilombos eu só quis fazer essa manifestação porque ela me parece no contexto do que foi dito pela senadora aqui que esclarece bem o termo ocupam não pode ser jogado para trás eu agradeço a senadora e nem pede eu agradeço a senadora a manifestação aqui muito obrigado a senadora ficará inteiramente à vontade para no momento em que desejar se retirar eu vou passar a palavra agora ao doutor Márcio Lopes de Freitas que é presidente da OCB da Organização das Cooperativas Brasileiras e que também é presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Sescope desde 2001 graduado em administração pela Universidade de Brasília e que fará a sua exposição aqui nesse nosso painel muito obrigado muito obrigado doutor Odacir muito bom dia a todos vocês eu cumprimento a todos e agradeço a oportunidade que o IDP nos oferece de estarmos aqui agradeço especialmente por estar num painel coordenado por uma pessoa que para mim é um professor é um grande orientador que é doutor Odacir Klein por essa grande liderança e que eu fico feliz de poder chamar de amiga que é a senadora Cátia Abreu que é uma grande liderança uma pessoa que eu tenho admiração muito grande e temos uma convergência muito grande nos nossos interesses e nas nossas atitudes nas nossas ações e também com o Caio Caio é sempre muito bom estar com você você que preside a grande Abag instituição importante esse painel me enche de alegria eu estou muito contente de estar por aqui endossando a posição aqui relacionada pela senadora Cátia Abreu e dizer que sempre estaremos alinhados nessa questão do esclarecimento a buscar justiça nós não estamos buscando confronto não queremos confronto mas nós queremos justiça queremos um tratamento justo para as pessoas de uma maneira geral e aí não está a questão de tomar lado daqui ou dali mas é buscar realmente uma posição de justiça de equilíbrio e por isso que eu não vou falar muito nesta área mas eu gostaria de trabalhar um pouco a ideia do cooperativismo dentro deste aspecto reforçando a posição que já foi colocada aqui pelo doutor Adacir o doutor Adacir Klein deixou muito claro e na questão específica do cooperativismo a constituição brasileira é admirada por cooperativistas do mundo inteiro gente vocês que são principalmente da área jurídica vão observar isso o movimento cooperativista brasileiro conseguiu na constituição de 88 liderado à época na OCB pelo Roberto Rodrigues nosso ex-ministro da agricultura mas que foi o presidente da OCB nós conseguimos inserir na constituição brasileira e talvez seja a única constituição no mundo que tenha pelo menos cinco artigos seis artigos que tratam especificamente do cooperativismo isso é uma benção porque realmente dá uma condição constitucional para o desenvolvimento e o fomento da cooperativa que já foi comentado aqui pelo ministro Adacir Klein mas eu não vou me delongar sobre esses temas porque infelizmente por falta de lei complementar ou por falta de regulamentação a maioria dos artigos que nós temos na constituição acabam não sendo cumpridos porque falta regulamentação e o que eu dou um enfoque principal nele e sempre tenho pedido ajuda da senadora Cátia Abreu e aos parlamentares da frente parlamentar do cooperativismo é na questão especialmente do ato cooperativo que a gente chama que é o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo nós temos um artigo da constituição que define isso e muita gente acha que as cooperativas estão aí buscando isenção tributária e não é isso que a gente busca quando as cooperativas pensam no adequado tratamento tributário o que nós queremos é não pagar duas vezes é não pagar enquanto cooperado que recebe todos os resultados dos benefícios da cooperativa e pagar também como cooperativa na realidade o adequado tratamento é não querer pagar duas vezes mas esse adequado tratamento lembra um pouco aquela história do delegado o delegado prendeu um delinquente ali na rua vira para o soldado bota ele lá no chilindró e dá o adequado tratamento para ele totalmente diferente de quando eu vou receber o Caio lá na minha casa eu vou dar o adequado tratamento para ele vou abrir meu melhor vinho vou recebê-lo lá em casa na varanda vou tomar uma cachaçinha pitar um cigarro de paia com ele lá na varanda então esse para mim é o adequado tratamento que a gente merecia mas às vezes a gente está tendo o adequado do delegado mas o cooperativismo brasileiro é um cooperativismo que está pungente está crescendo está participando e nós não podemos reclamar não podemos reclamar principalmente do desempenho do trabalho que vem sendo feito pelas milhares de cooperativas os milhares de cooperados do movimento cooperativista brasileiro hoje nós temos registradas no sistema OCB com o nome e endereço 6.603 cooperativas em 13 atividades econômicas diferentes nós chamamos os países de língua portuguesa ramos cada uma das atividades econômicas que o cooperativismo atua são os 13 ramos que vão desde o nosso eixo central que é o agropecuário indo até os ramos urbanos mais novos da sociedade da organização da sociedade urbana área de serviços na área de trabalho área de transporte na área de saúde passando pelo cooperativismo de crédito o cooperativismo financeiro que hoje é um dos sistemas que mais avança no cooperativismo as cooperativas geram hoje 321 mil empregos diretos senador e quando eu falo direto é carteira assinada dentro da cooperativa se nós desdobrássemos isso para a possibilidade de incluir os empregos gerados pelo fato de ter a cooperativa e aumenta a geração de emprego nas propriedades rurais nos consultórios médicos ou desdobrando esse universo cresceria muito são 321 mil empregos diretos e já batemos 11 milhões agora no mês de julho 11 milhões e 500 mil cooperados em cooperativas brasileiras portanto é um universo cooperativista real é um movimento socialmente muito grande se imaginarmos aí que cada cooperado tenha pelo menos mais três familiares nós estamos falando do universo de praticamente 44 milhões de brasileiros ligados no movimento cooperativista brasileiro especificamente senadora dentro do do campo agropecuário e é nosso nascedor é a nossa base é onde nasceu a força do cooperativismo foi no setor agropecuário nós temos hoje 1.561 cooperativas de agricultores chamamos setor ramo agropecuário onde os agricultores se organizam na cooperativa para produzir processos serviços trabalho compras vendas em comum tecnologia as cooperativas são chamadas cooperativas agropecuárias nós detemos hoje temos hoje 1.6 mil cooperados nas nossas cooperativas agropecuárias portanto aproximadamente 20% da população dos produtores agrícolas falando no número geral em torno de 20% dos agricultores brasileiros hoje estão ligados de alguma forma ministro Gilmar Mendes é uma honra estar aqui com o senhor e no nosso IDP muito obrigado pela oportunidade que nos oferece e segundo o IBGE gente no o censo do IBGE de 2006 e projetando isso para os números atuais isso não é dado da OCB 48% do volume de produção agrícola brasileira hoje é trilhado por uma cooperativa quando eu falo trilhado a Cátia entende bem esse termo mas vocês que às vezes não conhecem ele vai passar por uma cooperativa mesmo que ele vá por uma empresa exportadora mesmo que ele vá parar numa indústria privada mas ele é trilhado ele passou por dentro de uma cooperativa portanto praticamente 50% da agropecuária brasileira neste ano passa por dentro de uma cooperativa o que é uma expressão muito grande e nos dá uma responsabilidade de que nós não teríamos algumas dúvidas na agropecuária brasileira se não fosse a organização em cooperativas no sistema hoje 21% onde o governo está preocupado hoje inclusive em estender por uma questão de logística a capacidade de armazenagem 21% da capacidade estática de armazenagem brasileira pertence ao movimento cooperativista está dentro de cooperativo até estava comentando com o Caio eu vi uma notícia ao vir para cá está tendo um incêndio no Porto de Santos e quando a gente fala em logística a gente fica tão preocupado com o escoamento da nossa produção tendo um incêndio num terminal de açúcar que pelo que eu vi era um terminal de açúcar de uma cooperativa da Copersuca que é a principal exportadora brasileira eu acho que hoje de açúcar isso já nos leva a uma preocupação porque provavelmente um gargalo do incêndio em Santos vai travar ainda mais o nosso processo de logística e provavelmente nós teremos reações no preço da cotação do açúcar no mercado internacional em função de uma posição dessa o número de associados em cooperativas para vocês terem uma ideia ele tem um comportamento crescente nós estamos com um crescimento nos últimos três anos de 6,8% do número de associados ou seja aumenta a adesão de cooperados as nossas cooperativas agropecuárias isso é uma tendência nós tínhamos algumas flutuações disso anteriormente e pós crise de 2008 vem um número crescente de produtores se associando a cooperativas os empregos gerados aí só nas cooperativas agropecuárias crescem em uma proporção muito maior isso mostra Caio muito claramente as cooperativas se agroindustrializando crescendo na cadeia de valor e buscando sua agregação de valor encurtando a distância entre quem produz e quem consome esse é o grande segredo do papel eficaz de uma cooperativa e para isso ela tem que entrar na agroindústria e acaba sendo uma grande geradora de trabalho e renda nos ambientes onde as cooperativas estão o número de cooperativas é até um pouco o contrário tem um decréscimo poxa mas você disse que está bem o cooperativismo e tem um decréscimo eu acho que é uma questão de maturidade como está vendo em todos todas as empresas são processos de aglutinação de fusão de incorporações ou de busca da eficiência por junções nós chamamos do sistema cooperativista de aglutinação há um processo de aglutinação onde as cooperativas precisam ganhar musculatura precisam parar de concorrer entre elas ganhar escala de mercado então a tendência é de permanência e talvez até ainda diminuição do número de cooperativas ainda temos algumas regiões com alguns vacos portanto por isso que ainda pode crescer um pouquinho o número mas a grande tendência é de estabilização um dado muito interessante isso bate extremamente com o que foi falado aqui pela senadora Cátia Abreu é o perfil agrário dos nossos produtores e muita gente acha que quando a gente defende os interesses da agropecuária quando a gente está defendendo interesses de um ou outro produtor rural este é o perfil agrário dos produtores ligados às nossas cooperativas portanto se considerarmos aí em torno de 85% 84% dos nossos produtores hoje são produtores que tem áreas inferiores a 100 hectares esses produtores que produzem 48% da safra brasileira tem áreas de até 100 hectares sendo que 49% deles tem entre 10 e 50 hectares então o perfil agrário muitas vezes a expressão que chega aqui ou que chega na representação na OCB ou no Congresso Nacional é a expressão de uma grande corporação cooperativa então vem a Coamo se manifestar o pessoal analisa os números da Coamo a Coamo é uma empresa cooperativa que movimenta 7 bilhões de reais por ano mas a Coamo tem 18 mil famílias na sua base que estruturadas são capazes de gerar uma economia de 7 bilhões de reais tem expressão expressão econômica expressão política mas na base dela está a grande força que é a expressão social e é assim o movimento cooperativista e o produtor se organiza na cooperativa para ter essa alavanca para ter essa força ter a capacidade de ter um terminal no porto para poder exportar e mitigar efeitos nocivos de falta de logística e assim por diante como eu já havia dito aí tem alguns exemplos e até da produção agrícola nós participamos hoje com 74% do trigo produzido no Brasil é cooperativado 57% da soja 48% do café e eu sou cafeicultor o meu está aí nessa conta 44% do algodão e aí leia-se algodão que é uma cultura normalmente de médios e grandes produtores mesmo assim é uma grande força dentro do cooperativismo 43% do milho 35% do arroz 18% do feijão portanto 48% da produção já é cooperativada a cooperativa além das questões de agregação de valor ela traz uma série de possibilidades e de alavancas para o produtor que a gente tem que mencionar primeiro a cooperativa é importante para a inclusão do produtor para dar voz e espaço para o produtor pequeno tem um ditado no meio rural a Kátia conhece bem isso que queixada fora do bando vira comida de onça isso é uma realidade e agricultor que não se organiza é comida de mercado é um mercado onde tem seis empresas ministro Gilmar no mundo que dominam 80% do mercado agrícola do mundo se nós não tivermos a capacidade de nos organizarmos minimamente é comida de onça sim só que a onça é o mercado então nós temos que nos organizar se não estamos excluídos do processo temos que prestar serviço e tecnologia tecnologia hoje é um insumo caro comprar tecnologia individualmente é complicado um produtor rural dentro da sua propriedade para acessar tecnologia para estar pronto para disputar o mercado individualmente é complexo a cooperativa facilita esse processo agrega valor na atuação dentro da cadeia como eu disse cresce nos degraus da cadeia o papel da verdadeira cooperativa hoje é subir os degraus e elevar o produtor dentro da cadeia encurtar a distância entre quem produz e quem consome e com isso eliminar elos da cadeia que desgastariam renda e transfeririam renda do setor produtivo de dentro da porteira como chamamos para outros setores da economia ganhar escala eu sou produtor de café sou médio produtor de café mas se eu botar o meu café para comercializar eu não tenho condição de negociar com os grandes players quando eu boto dentro da cooperativa e a minha cooperativa congrega um milhão e quatrocentos mil sacas de café ela tem uma alavanca e uma condição de fazer bons contratos garantir ao meu torrador internacional uma fluidez de oferta que eu individualmente não teria e com isso ela dá uma condição para que eu tenha uma remuneração um pouco melhor se bem que isso não está acontecendo com o café nos últimos dias não a situação não está boa acesso a mercado sem dúvida nenhuma ganhar mercado chegar no mercado internacional não é fácil achar caminhos achar meios de escoamento de chegada é cada vez mais difícil individualmente isso é praticamente impossível eu cheguei essa noite do Acre fui lá ver alguns eventos algumas estruturas principalmente o caminho de escoamento para o porto do Peru de Rio Branco no Acre hoje ao porto do Peru são 1400 quilômetros uma estrada pavimentada que atravessa os Andes sem nenhuma dificuldade e que é sem dúvida um canal alternativo muito interessante para os nossos produtos agrícolas e para as nossas importações de insumos dos quais somos dependentes é uma alternativa muito interessante pretendo no final do ano até a convite do governador fazer a viagem e conhecer essa viagem até o pacífico para conhecer essa estrutura um pouco melhor e a cooperativa nos dá essa condição de acessar mercados da melhor maneira além disso na questão tecnológica hoje tecnologia é um negócio complexo e a tecnologia é um insumo como eu disse caro caro e dominado por alguns grandes grupos mercantis as cooperativas hoje tem um papel fundamental em deter tecnologia própria e não ter que comer prato feito de pacotes multinacionais temos hoje uma série de cooperativas e aqui eu trouxe alguns exemplos uma delas é a cooperativa agrária lá na região de Guarapuava no Paraná que tem um centro tecnológico que mantém pesquisas próprias de ponta junto com a Embrapa junto com outras instituições para mitigar os efeitos de dependência total das multinacionais que dominam esse mercado global temos a Codetec Codetec também é uma central de cooperativas que é de tecnologia que congrega cooperativas agrícolas do Brasil inteiro desde o Mato Grosso até o Rio Grande do Sul e que desenvolve tecnologias inclusive as tecnologias mais modernas de sementes de variedades para disponibilizar para o produtor Fundação ABC que também é uma fundação que funciona no Paraná mas que congrega cooperativas de diversos estados acaba sendo a vitrine tecnológica e aí eu lembraria Caio que as grandes feiras agropecuárias hoje do Brasil são feiras de negócios desenvolvidas por cooperativa expor direto na Cotrijal e não me toque no Rio Grande do Sul talvez a maior feira que movimenta 2.5 bilhões de reais em cada evento é um espelho é uma vitrine da agropecuária o show rural da Copavel no Paraná até que no show aqui da Comigo no Centro-Oeste já a Agro-Brasília na terceira edição esse ano começando mas aqui pertinho do Planalto pertinho de Brasília e por último eu gostaria de mostrar aqui para vocês alguns exemplos que muitas vezes são desconhecidos provavelmente cada um de vocês já consumiu um produto da marca Aurora e mesmo sem saber que a marca Aurora é uma marca de uma cooperativa é uma marca de uma cooperativa chamada Central Oeste de Santa Catarina é uma cooperativa que funciona tem sede lá em Chapecó e que reúne 70 mil associados são 12 cooperativas municipais regionais uma até no Mato Grosso do Sul que se organizaram numa grande central agregaram valor industrializaram congregam 70 mil famílias já tem hoje 19 mil funcionários movimenta 6,4 bilhões de reais por ano e tem 650 produtos no mercado eu tenho um orgulho muito grande outro dia senadora Cate eu estive na Itália entrei num supermercado na Itália de uma cooperativa de consumo e lá no supermercado da cooperativa de consumo da rede COPE que é uma rede cooperativa de consumo na Europa e a hora que eu entrei na banca de frios tinha lá uma pizza pronta e eu peguei a pizza era uma pizza da Aurora então é uma cooperativa brasileira agregando valor e vendendo pizza na Itália gente isso 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 enche de orgulho o presidente da OCD não é? então é isso que é o papel da cooperativa é acessar mercado e dar condição para aquele pequeno produtor que está lá no vale de Santa Catarina ter o produto dele chegando lá o produtor que produz porco portanto tem presunto que está lá nessa pizza o outro que produz leite que fazem o queijo e tem a mussarela que está nessa pizza o produtor de trigo que fez a massa esse é o papel da cooperativa moderna e a Aurora é uma referência para nós e agora ela está entrando na linha de leite e está já com 1 milhão e 800 mil litros de leite dia leite com total rastreabilidade origem conhecida e vai e vai estar presente na vida da gente aí junto com os produtos Aurora aí tem outros exemplos e esses exemplos de organização nós temos do Conagro lá no Paraná que é uma central de cooperativas para acessar mercado para importar fertilizantes temos um exemplo aqui no Goiás da Centro Leite é uma central de cooperativas de laticínios que tem 15 cooperativas associadas e que hoje o patamar de preço de leite ao produtor no estado de Goiás que era um produtor residual é a melhor média de preço pago ao produtor do Brasil é o estado de Goiás porque eles conseguiram se organizar e com isso acessar mercado o CCAB que tem sede em São Paulo mas são de cooperativistas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também um exemplo CCGL no Rio Grande do Sul lá na terra do nosso ministro Odacir Clay CCGL que já viveu problemas renasceu das cinzas e hoje com 162 mil associados produtores de leite Odacir e dando um exemplo de competência lá no chará do Caio também o Caio que é o presidente da CCGL o Caio que está fazendo um belo trabalho lá outra referência e puxando um pouquinho a brasa na minha sardinha é na cafeicultura a maior exportadora de café do Brasil portanto do mundo é a Cochupé é uma cooperativa que tem 11 mil cooperados produtores de café movimenta 2,2 bilhões de reais por ano cheia de inovação uma cooperativa que está com granilização em café praticamente 80% da sua produção é para o mercado exportador em parque industrial moderno senadora Cátia Abreu teve oportunidade de lá inaugurar o complexo Japi que é um complexo moderno que eles tiveram então tem por lá realmente uma cooperativa que enche de orgulho e que tem 96% dos seus cooperados pequenos e médios produtores mas que através da cooperativa conseguem manter uma condição de acesso a mercado de renda e aí eu tenho outros exemplos e não é só de cooperativas grandes esse exemplo da Caisp é uma cooperativa de produtores de origem japonesa para produzir verdura tem que ter um pouco de vocação e 35 cooperados mas que já estão faturando 36 milhões por ano tem 272 produtos na linha verde das grandes redes Carrefour Pão de Açúcar Walmart e abastecem essas redes frias dessas redes de supermercado na cooperativa lá de São Paulo a Imbiuna portanto gente o cooperativismo precisa e eu estou falando aqui provavelmente para a maioria de vocês que tem formação jurídica precisa de marcos legais para continuar fazendo o trabalho que faz precisa de regulamentação dos artigos da Constituição e precisa de marcos legais que respaldam quando eu falo em cooperativismo eu tenho uma facilidade muito grande de defender o cooperativismo porque eu não peço para uma pessoa eu não peço para uma empresa eu peço para uma coletividade e eu tenho certeza e convicção absoluta de que o cooperativismo é o parceiro correto para os governos sérios e para quem quer o desenvolvimento do país porque dá para fazer desenvolvimento crescimento dá para ganhar dinheiro com justiça social e é isso que o cooperativismo prega para isso nós precisamos dos artigos da Constituição realmente implantados e regulamentados precisamos de marcos legais e precisamos preocupar também com algumas coisas nossas e estamos cuidando disso o Sescop o nosso braço de formação tem ajudado fique à vontade senador o Sescop tem realmente nos dado uma condição de trabalhar muito isso uma das preocupações que nós temos no meio rural e na cooperativa não é diferente é a sucessão e no meio agrícola isso é mais grave ainda às vezes tem alguma dificuldade de manter as novas gerações no meio rural então nós estamos fazendo um trabalho muito forte para ter atratividade e realmente o filho de agricultor as novas gerações terem atratividade porque essa história de fixar o homem no campo foi o tempo que você amarrava o negro na corrente lá no pé do toco não é assim você tem atratividade se você der a ele a condição que ele teria hoje no meio urbano em qualquer outra profissão isso passa primeiro por dignidade por inclusão por renda o sujeito tem que ter renda tem que ter acesso à internet tem que ter facebook gente senão não vai ficar então nós precisamos para ter sucessão nós precisamos modernizar e nós estamos trabalhando muito isso para que as novas gerações tenham incentivo segundo profissionalizar a gestão cooperativa eu já deixei claro isso aqui não é ação entre amigos não é casa de benevolência é um negócio é um negócio que tem que começar na base que a razão de ser da cooperativa é o cooperado mas tem que pensar grande tem que pensar em crescer e para crescer tem que profissionalizar a gestão tem que aumentar o serviço de rede não dá mais para trabalhar isolado se a gente junta numa cooperativa para ganhar força as cooperativas isoladas também perdem força as cooperativas tem que se organizar e formar rede de negócio e acima de tudo e talvez o mais importante foco no capital social o grande capital de uma cooperativa não é o dinheiro ele é até importante para movimentar os negócios mas o grande capital da cooperativa é gente é a base social que compõe a cooperativa são as pessoas e isso tem que ser extremamente valorizado valorizado dentro da cooperativa e eu espero que valorizado e reconhecido nos nossos marcos legais e regulatórios na nossa constituição para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês espero ter podido contribuir com vocês com um pouco da informação no nosso cooperativismo especialmente no agronegócio muito obrigado os agradecimentos ao doutor Márcio Lopes de Freitas eu anotei aqui algumas considerações mas vou passar logo a palavra ao presidente Tabak e rápidas considerações inclusive sobre aspectos legais e constitucionais eu farei até para provocar a debate se tivermos tempo para o debate é o final da exposição do presidente da Abag eu passo a palavra então ao doutor Luiz Carlos Carvalho eu o conheço por Caio eu tive que olhar aqui no papel qual é o nome exato do meu amigo Caio ao doutor Luiz Carlos Carvalho que é presidente da Abag e que a Abag é a Associação Brasileira do Agronegócio engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP pós-graduado da Economia e Administração pela Faculdade de Economia e Administração da USP e universidade também eu não saberei pronunciar o termo inglês aqui mas universidade nos Estados Unidos é diretor da Canaplan empresa de consultoria e projetos para o setor sulco-alcooleiro e diretor das relações de mercado das usinas do grupo Alto Alegre SEA além de conselheiro da COSAG Fiesp essa eu não vou perder a chance de rapidamente contar embora eu não queira tomar tempo vou deixar as considerações para o final eu disse que não saberia pronunciar o termo em inglês o meu problema não é só de pronunciar é de entender eu cheguei nos Estados Unidos o mensageiro levou minha mala para o quarto chegou e disse earn a cash for me eu entendi earn a cash for me eu dei 5 dólares para ele e ele vibrou oh, thanks, thanks mas me olhou de novo e disse earn a cash for me e eu disse para ele em inglês que eu não estava entendendo e ele me disse uma pergunta para mim por isso que eu não me atrevia a dizer o nome da universidade com a palavra do doutor Caio bom dia a todos em primeiro lugar agradecer muito o Instituto Brasileiro de Direito Público é um prazer estar nesse 16º Congresso Brasileiro de Direito Constitucional e principalmente numa mesa presidida pelo nosso ministro Odacir Klein pelo Mars Freitas que é digamos assim realmente o lítimo representante do movimento do agronegócio no cooperativismo fundamental para a questão da visão sustentável que o Brasil tem que é a presença da lógica da cooperativa que ele também explicou aqui e a senadora que facilitou também muito tanto o trabalho do Márcio quanto o meu citando dando as referências das questões fundamentais para o agronegócio da Constituição e da digamos da sua regulamentação nós começamos com essa primeira imagem vocês estão vendo o que diferencia o Brasil dos países do mundo e a gente vai falar muito de agronegócio aqui que é a chance que eu tenho já que isso vamos dizer assim a questão mais da Constituição foi abraçada antes a cor azul que vocês estão vendo ela qualifica pela medida que vocês estão vendo embaixo ela qualifica digamos o Brasil e parte da África como os grandes produtores de biomassa ou seja a grande capacidade de transformar a luz do sol em biomassa em produção de biomassa seja na forma de grãos de fibras digamos borracha ou o que for então essa primeira imagem já qualifica o Brasil nesse tema que nós estamos falando a gente passou e é importante citar do século digamos 19 para o século 20 nós vimos uma intensa revolução verde então foi nesse período que surgiram as leis de Mendel para aqueles que estudaram biologia que veio a questão genética o processo de mecanização o uso de insumos digamos químicos na agricultura que foram digamos o grande a grande alavanca da melhoria de produtividade da capacidade competitiva para alimentar uma população que Maltos anteriormente dizia ou proclamava que não seria possível alimentar uma população com aquela taxa geométrica de crescimento porque não teríamos a capacidade produtiva para fazê-lo pois bem isso foi feito e no Brasil houve digamos o chamado milagre dos cerrados é realmente aos olhos daqueles que conheciam o cerrado antes da tecnologia tropical brasileira um grande milagre isso dito por Norman Burland que foi o prêmio Nobel da paz justamente por ter sido pai da revolução verde ele veio ao Brasil e ficou absolutamente deslumbrado com o que foi feito nos cerrados com tecnologia brasileira e é sempre importante lembrar que nesse período todo do século XX nós vivemos uma expansão de oferta muito focada no crescimento da produtividade de tal forma que inclusive foi responsável até pela queda de preços no mercado preços reais da agricultura que caíram entre o início do século XX e o seu final caíram 48% em termos reais portanto o século XX foi o século chamado século da oferta um século no qual qualificou-se um baixo custo dos alimentos que inclusive foram tão importantes para o processo de industrialização todo o processo de industrialização no mundo se fez obviamente principalmente em função da questão dos preços baixos agrícolas já entramos no século XX a mudança é muito importante a gente começa a discutir que o século XX será o século da demanda então do século da oferta a gente passa ao século da demanda com países emergentes apresentando um crescimento muito forte da sua população e num processo de urbanização muito grande com um crescimento também de renda per capita quer dizer a soma dessas coisas do aumento da renda e da urbanização e de sua população digamos leva também a mudança de hábitos alimentares nós estamos falando de um crescimento extraordinário que nós vamos ver já estamos vendo e vamos continuar a ver da demanda por proteína animal que certamente digamos consome muito dos alimentos que vem da área agrícola então essa a somatória da demanda de proteína digamos vem também a questão dos biocombustíveis que passaram a usar também muito dos grãos não é o caso brasileiro que é com a cana de açúcar o Brasil é uma exceção a regra mas a regra até então a grande produção até então é feita em cima de milho ou de trigo ou de cevada ou seja numa certa competição com a produção de alimentos de qualquer modo a gente fica com a grande pergunta se nesse século da demanda a oferta acompanhará esse crescimento de tal forma a possibilitar que a gente tenha um balanço equilibrado eu queria eu gosto de mais dessa dessa imagem que eu queria trocar com os senhores aqui nos últimos 20 anos em 1990 vejam o Brasil tudo que é cor azul que vocês estão vendo as barras azuis significam os países que exportam as barras vermelhas os países que importam vejam que em 1990 o Brasil estava no nível de exportação da Argentina e os Estados Unidos dominavam vocês estão vendo com 19 bilhões de dólares em 1990 Brasil e Argentina no mesmo nível vocês olham do lado da Ásia Tailândia que tinha uma importância efetiva China quase no zero mas ela ainda estava na cor azul e o grande importador ou os grandes importadores eram de fato União Europeia e Japão e o nosso sofrimento né Marcio o tempo todo das barreiras impostas a nós por esses dois esses dois gigantes né o que acontece entre 90 e 2011 é um crescimento extraordinário do lado da demanda e vejam o que aconteceu o Brasil literalmente mais do que aumenta em dez vezes a sua participação e mais do que o dobro daquilo que aumentou a Argentina e muito mais que Estados Unidos o Brasil passa literalmente a dominar o lado da oferta das exportações e vejam que na cor vermelha a China surge em 20 anos de uma forma inacreditável a nós naquela época quando a gente imaginava que a China viria ao mercado quer dizer literalmente vocês estão vendo a China praticamente no nível do Brasil quer dizer é como se o Brasil estivesse exportando um volume que estaria sendo chupado sugado pela China então esse é um dado muito relevante e é importante lembrar que e uma coisa que o Márcio falou anteriormente nós fizemos esse crescimento praticamente sem investimento em logística e infraestrutura ou seja nós estamos carregando esse aumento nas costas de uma logística e de uma infraestrutura caótica nos dias atuais esse é o motivo da preocupação do Márcio se pegou fogo no Porto Santos eu dizer para o Márcio pode ter certeza que o preço do açúcar já está explodindo porque por onde vai sair esse açúcar então as expectativas que nós temos é não apenas que de fato a gente consiga fazer a logística para esse país poder realmente competir como também que o crescimento da agricultura nós vamos discutir em seguida se faça em cima de pastagens degradadas e isso está acontecendo positivamente em todos os sentidos e recursos humanos como disse o Márcio que estejam no campo com condição e competência para poder fazer a coisa correr nesse sentido essa é uma imagem que eu quis trazer para vocês vejam até 2000 e aí é óleo de palma açúcar soja algodão produtos bem diferentes do agronegócio mas vejam que a partir de 2000 o crescimento de todos eles se faz de uma forma realmente impressionante então isso caracteriza o peso que tem a China do lado de demanda assim como vejam um produto como açúcar açúcar que é um produto tão antigo a cor verde que vocês estão vendo são as exportações de açúcar do Brasil para a China vejam o crescimento entre 2009 e agora e vejam o peso e a relevância do Brasil na área de açúcar que não era era mínima não havia praticamente exportação do Brasil para a China então essas coisas obviamente todas mudaram radicalmente a visão e as oportunidades do processo brasileiro e esse quadro para mim diz muito do que comentou a senadora e o Márcio antes e o nosso o nosso mediador aqui o ministro da Ciro a balança comercial brasileira quer dizer vejam a cor vermelha significa os outros setores da economia a cor azul significa o resultado que a balança brasileira tem e vejam que ele só é positivo por causa da balança do agronegócio ou seja é de fato o agronegócio aquele que carrega o resultado da balança comercial brasileira ou seja que carrega de tal forma que ela seja positiva isso caracteriza o Brasil de fato tem um grande negócio e o grande negócio do Brasil é o agronegócio esse quadro procura sintetizar para vocês a lógica entre a agricultura e os pastos quer dizer 180 milhões de hectares em pastos 74 milhões de hectares na agricultura a agricultura essa área de 74 milhões de hectares alimentando produção de grãos produção de cana de açúcar na área de energia de açúcar floresta plantada outras áreas como borracha e outros produtos e vejam que tanto a gente produz alimento e energia como celulose e carne como também a tendência nas linhas pontilhadas é que a área de pasto ainda contribua para cerca de 50 milhões de hectares no mínimo que seria digamos seria alimentando a agricultura para poder alimentar aquela projeção que foi dada ao Brasil pela FAO e pela OCDE que o Brasil seria responsável pelo crescimento da oferta até meados desse século o Brasil teria a responsabilidade por 40% do aumento da oferta para atender o crescimento da demanda que está sendo projetada portanto essa visão é fundamental porque o pasto só pode entregar essa área porque os ganhos de produtividade e competitividade que nós estamos tendo na pecuária brasileira são excepcionais como a gente também esperava que fosse então para vocês terem uma ideia do que significa isso nos próximos 10 anos um estudo recente o Márcio que saiu daquele grupo do agronegócio da Fiesp com o pessoal da MB Agro mostrando que nos próximos 10 anos nós vamos ter um aumento muito importante na produção para poder atender essa demanda porém obviamente com um crescimento mais moderado até pelas dificuldades todas que nós vamos vivendo estamos vivendo e iremos viver mas que a gente deve aumentar em 4 milhões de hectares ou 4,6 milhões de hectares nos próximos 10 anos o que é um dado relevante a visão portanto do agronegócio e das suas cadeias produtivas é que talvez seja hoje coisa de 25% de fato do PIB global e aí eu trouxe um dado interessante uma fala interessante do ministro Delfim que ele qualifica como um setor muito sofisticado e que no entanto sofre não apenas por isso que falamos aqui quer dizer a questão dos portos da logística das estradas das ferrovias hidrovias mas também por uma falta não só de política de armazenagem mas principalmente da política de seguro a gente vê dois exemplos que eu queria dizer para vocês aqueles que viveram como ministro o que aconteceu no Rio Grande do Sul poucos anos atrás e o que aconteceu nos Estados Unidos a seca foi talvez muito semelhante só que o agricultor americano de fato nos sentiu e o nosso gaúcho sofre até hoje o endividamento causado por essa seca pela falta de uma política de seguro enfim coisas fundamentais que nós temos que evoluir na nossa agricultura o Brasil como eu mostrei naquele primeiro slide com aquela cor azul muito forte o Brasil tem de fato vantagens comparativas que são vantagens muito ligadas às questões dos recursos naturais o Brasil tem vantagens comparativas no caso de água toda a grande maioria dos recursos de água doce estão no Brasil e a gente usa absolutamente quase nada disso as terras estão aqui e o clima como a gente viu é muito favorável as vantagens competitivas vem pela capacitação e pelo que a gente está fazendo não só na tropicalização vamos dizer numa tecnologia tropical que hoje passa a ser a base para o mundo tropical poder de fato crescer que é o caso da África como a gente mostrou lá e a sua implementação pela competência e qualidade do nosso agricultor quando a gente olha a questão de área e eu quis trazer isso Márcio para mostrar que às vezes o pessoal fica imaginando que o Brasil vem crescendo a área de uma forma exuberante não vejam nós passamos por exemplo entre a constituinte a constituição de 88 até 2002 a gente ficou 15 anos sem nenhuma expansão de área aí a gente tem uma expansãozinha e voltamos a ficar com uma expansão muito pequena como é que isso é possível se a gente aumentou a produção de uma forma assustadora é possível graças a isso vejam a área é essa cor verde clara ela praticamente vem no mesmo nível que estava na década de 70 enquanto que a produção aumenta de uma forma exponencial graças aos ganhos de produtividade e a qualificação do nosso agricultor brasileiro que de fato é o mais competitivo que tem no mundo tanto é que nós podemos olhar no ranking do agronegócio vejam todos os principais produtos o Brasil é quase primeiro lugar em todos não só na produção como também na exportação então essa é uma visão muito importante para isso as cooperativas brasileiras tem um papel fundamental eu colocava aí para dar uma noção as exportações diretas só nas exportações diretas das cooperativas além daquilo que o Márcio comentou dos produtos todos que passam pela cooperativa ou seja ela já é o encaminhamento da modernização do processo de chegar ao consumidor de aproximar o produtor ao consumidor e digamos aumentar a renda ou share de renda que fica na agricultura então vejam que Paraná São Paulo e Minas de fato tem digamos um faturamento de exportação realmente muito grande nós também trago uma visão da OCEPAR que é um trabalho feito lá no Paraná pela Organização Cooperativa do Paraná o Jorge no nosso congresso da BAG ele apresentou um dado que eu achei muito relevante imaginem aí vocês tem na vertical níveis de produtividade e aí a produtividade pode ser moderada ou otimista ou histórica e a área cultivada também passando pelas três fases moderada, histórica ou otimista ou seja o Brasil pode ter realmente um crescimento extraordinário de cerca de quase 65% na produção nos próximos 10 anos ou pode ter realmente um crescimento muito menor de 20% dependendo das condições todas que a gente vem a ter esse cenário que foi muito bem apresentado qualifica entre outras coisas aquilo que foi dito anteriormente pelos meus sucessores que me sucederam que mostra que as políticas públicas e o ambiente institucional serão fundamentais para que a gente possa ter uma expansão mais rápida ou menor nós vamos viver constantemente volatilidade comodos agrícolas são muito voláteis por definição e a gente quis trazer uma rápida história que começa na conquista das fronteiras como foi explicado aqui então passando pelo enfrentamento dos limites que nós temos limites do ponto de vista fisiológico ou seja a capacidade da planta de receber a luz do sol e transformar em produtos da tecnologia do desenvolvimento da tecnologia e da economia das dificuldades da economia depois passando por uma fase que nós vivemos com a offshore que o macho explicou tão bem sobre o foco em gestão e o foco em custos foco em competitividade e nós estamos vivendo agora uma fase de governança que é uma fase que explica o próprio processo de consolidação que ocorre não apenas nos dados que ele mostrou do cooperativismo mas também nos dados das grandes empresas em um processo de consolidação seja no agro ou seja no industrial ou no comercial logo em seguida O importante, ministro, quando a gente fala de crescimento de produção e de competitividade, é quando a gente compara qual é o porcentual do PIB, que é o investimento que o Brasil faz em infraestrutura. E isso é realmente lamentável. Quer dizer, isso hoje é o grande gargalo que segura. Quer dizer, quando a gente compara o Brasil, por exemplo, imagine vocês, com a Índia ou com a China, que compõe, digamos, os grandes países em termos de área de potencial produtivo. Os nossos investimentos em infraestrutura são realmente muito pequenos e nos deixam muito preocupados. E acaba, digamos, trazendo um outro lado dessa história, que nos preocupa muito. A lógica econômica do processo de transporte de produto agrícola, do agronegócio, a hidrovia é a mais barata, em seguida vem a ferrovia e depois a rodovia, que é a mais cara. Vejam essa comparação de modais, desses três modais, entre Brasil e Estados Unidos. Vejam que o Brasil tem 7% em hidrovia, os Estados Unidos 60%. O Brasil tem os 60% em rodovia e os Estados Unidos 16%. Só por isso a gente verifica a dificuldade que nós temos de competir no pós-fazenda. Ou seja, nós somos imbatíveis dentro da produção agrícola, mas o pós-fazenda nós temos uma dificuldade incrível apresentada por esse exemplo ou por esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, nós pegamos um dado de soja, isso também foi apresentado pela OCEPAR, é um dado das cooperativas do Paraná, pegando e colocando Brasil, Estados Unidos e Argentina com a mesma cotação média de preço no porto, que está colocado como FOB Porto, vejam 550%, e aí a gente começa a trabalhar o frete, as despesas portuárias, e a gente verifica no final que Estados Unidos a logística é 3,8% do preço, a Argentina é 4,2% do preço, o Brasil é 16,5% do preço. Então a gente começa a ver por onde que boa parte da nossa produção vai se perdendo. Outro dado relevante que foi aqui apresentado, vou passar rapidamente, mas apenas dar a vocês, o que aconteceu em 88, como é que nós tínhamos o que eram terras indígenas e unidades de conservação, traduzidas no nível federal, estadual e municipal, vejam, nós tínhamos 119,5 milhões de hectares em 88, em 2013 são 240,5 milhões de hectares de terras indígenas e unidades de conservação, o que, digamos, é uma preocupação constante, foi muito bem explicado pela senadora, mas quando a gente olha nesse trabalho do Evaristo Miranda, usando a FUNAI, além daquilo tudo, ainda estão em estudo, talvez a sua área, ministro, está aí colocada, ainda estão em estudo, mais 184 áreas em estudo pela FUNAI, o que é, obviamente, muito complexo, e que nos leva a uma imagem do que são, ou do que significa dentro do país, terras indígenas e unidades de conservação. Não se trata apenas da Amazônia, mas vejam, São Paulo, ou Paraná, ou Rio de Janeiro, ou Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, todos eles, totalizando 240 milhões de hectares, o que, claro, que com a recomposição de reserva legal, das APPs, isso agregou, ou reduziu ainda mais a disponibilidade de áreas ou de terras dentro das propriedades para produzir. A visão global disso é que, como disse a nossa senadora, as terras indígenas hoje representam 14,2% da área total do Brasil. Unidades de conservação, os outros 14%. As áreas urbanas, 1,7%. A agricultura, 39,2%. Então, o que nos restaria seria 30% para a gente atender esse crescimento exuberante de demanda e a convocação do Brasil para que seja produtora. Essa convocação veio em função de um balanço que é sempre muito interessante de observar. Esse é um estudo interessante que procura mostrar que, entre os países, que é a bola de cima, que tem área para a agricultura atual e potencial, entre os países que têm PIB muito alto, quando a gente fala PIB alto, a gente fala países que têm acima de um trilhão de dólares a ano. E, entre os países que têm elevada população urbana, a gente está olhando que, entre eles, claro que você tem um balanço, a questão da tecnologia, a questão da imagem, entre a área agrícola e população urbana, a imagem que se cria entre eles. surge, no meio da figura, quem são os países que têm condição de atender, no século XXI, esse crescimento exuberante que nós vamos ver, que são, além dos Estados Unidos, os chamados BRICS. E a gente começa a entender a lógica dos BRICS, do Dino Neal, a importância dos BRICS, por que é que o Brasil se insere nisso de uma forma extraordinária. Por quê? Porque, desses todos que estão aí, o Brasil é o único que, de fato, tem capacidade de expansão horizontal, além de ganhos de produtividade que vem mostrando. Então, além disso, além da nossa responsabilidade para isso, é importante mostrar que é o único país, o Brasil, no mundo, que consegue fazer duas safras por ano. Então, o movimento da cooperativa do Márcio é um movimento dobrado em relação às outras cooperativas do mundo. Porque você está produzindo duas vezes por ano. soja e milho, vejam a primeira safra, a segunda safra, os diferentes locais. Isso faz o Brasil, de fato, realmente imbatível no campo de grãos. O Brasil é absolutamente imbatível. Se a gente der a solução para a questão da logística e infraestrutura, gente, não vai ter espaço de competição para ninguém. O nome do jogo é realmente o Brasil, o que nos deixa em uma posição interessante. Pegando um outro produto, que é cana-de-açúcar, energia, o que está acontecendo? A lógica é que o crescimento da demanda deve ser extraordinário, tanto de açúcar quanto de etanol, enquanto que o crescimento da oferta vem pressionado. A demanda cresce nos países emergentes de uma forma extraordinária, eu mostrei para vocês, enquanto que a oferta, ela, obviamente, está pressionada. Por quê? Pelas dificuldades todas que nós estamos vivendo. E a dúvida é que os atuais desencontros de políticas públicas com investimentos privados, com vetores contrários, estão, obviamente, limitando esse crescimento. A senadora colocou muito bem uma questão, por exemplo, de terras de estrangeiros e outras questões que limitam, digamos, o capital voltar para cá no nível que eles tiveram, por exemplo, entre 2003 e 2008, 2009. Esse ponto, também, a gente fala em política pública. Vejam, essa é uma política que é feita no Brasil. Nos Estados Unidos, da América, a política de preços da gasolina acompanha a política do mercado internacional. No Brasil, a política é feita pelo governo. Então, vejam, a linha de cima é o preço da gasolina praticamente vivendo, desde 2006, uma inflação suíça, numa outra realidade de fato de inflação, enquanto que a gente vê a cor verde, que é do etanol, sofrendo as volatilidades de preço, pressionado por um teto estabelecido pelo seu competidor, que é a gasolina. O resultado dessa política pública, que é o que nos preocupa como essencial para o agronegócio, nesse caso de cana-de-açúcar, vejam essa história. É uma história curta do ano 2000 até agora. Vamos dizer, praticamente, 10 anos, ou 12 anos. No ano 2000, os chamados motores que rodam com o ciclo auto, o que é o ciclo auto? Tem o ciclo diesel, que roda com o diesel, o ciclo auto é o que roda com gasolina, etanol e com gás natural. Só isso. Então, 61% em 2000 era gasolina, o que era uma preocupação do ponto de investimento de investimento de governo, pensando na refinaria, etc. O que aconteceu? Em 2002, 2003, é lançado o carro flexível, que andava com etanol. O que aconteceu? Vejam que o porcentual vai caindo, vai caindo. Em 2009, esse porcentual chega a 40%. Nesse momento, o próprio governo é a Petrobras e os produtores dizem que a gasolina será o combustível alternativo do Brasil, porque o etanol ocupou esse espaço. Olhem o que aconteceu em 2010, 11 e 12. Em três anos, nós voltamos para os 62%. É a chamada década perdida, não é, Márcio? É inacreditável que a gente conseguiu fazer isso, mas a gente consegue fazer essas coisas. E essas coisas é que nos preocupam. E isso aconteceu e dá como consequência essa curva que vocês estão vendo. A cor azul que vocês estão vendo é o preço que a Petrobras paga para importar gasolina. A cor verde é o preço que a Petrobras vende a gasolina no mercado interno. Então, nós estamos falando que a Petrobras tem uma perda, tem uma sangria enorme nesse período todo e tende a aumentar. Na medida em que ela tem preços muito baixos, o consumo da gasolina aumenta muito. Se o consumo da gasolina aumenta muito e ela não tem produção nas suas refinarias, a importação de gasolina aumenta muito. E esse é um ciclo, digamos, que acaba levando a essa questão. Portanto, a visão geopolítica que a gente quer mostrar para vocês é que os fatores diferenciados que nós temos hoje é que o mundo nos seus países tem limites físicos muito claros, que o Brasil tem limites menores, mas a gente vem sofrendo com a redução das áreas por aquilo tudo que falamos. A expansão da oferta deverá acontecer de alimentos no mundo tropical. Então, a demanda toda com alimentos feitos por nós face, digamos, à capacidade, e vai ser muito dependência da capacidade produtiva do Brasil de expandir. O Brasil, um país caracterizado por democracia, se nós olharmos naqueles países que estão com a gente lá, alguns, muitos deles não primam por essa questão democrática, portanto, a atração do capital deveria ser, obviamente, natural, e um esforço em pesquisa e desenvolvimento muito importante. As expectativas é que o Brasil, de fato, será o campeão mundial na produção daquilo que diz respeito à biomassa, que a gente está citando, exportador de comodidades, inclusive, agregando valor com a tecnologia, com a biotecnologia, com a química, e, obviamente, nós estamos vendo agora, recebendo constantemente prêmios, dada a sustentabilidade da forma que produz. A questão de financiamento é uma questão importante, nós vivemos durante muito tempo os mecanismos tradicionais que eram limitantes, face à exuberância da produção, as grandes empresas multinacionais passaram a financiar o negócio, houve uma redução importante de dependência de governo, de mecanismos de financiamento de governo, e novos mecanismos que surgem agora no mercado, que a gente vem discutindo, sabe, Marcia, a gente até quer depois conversar muito com vocês, nós vamos fazer uma reunião grande, inclusive, acho que é aqui em Brasília, dos novos mecanismos, CRAF, DIC, que vão alavancar muito a possibilidade de financiamento do agronegócio. Desse modo, a gente queria terminar com uma visão que, digamos, nas últimas duas décadas, o agronegócio brasileiro deu um show de competência, sem dúvida alguma, e foi o fator para o Brasil mostrar saldos comerciais positivos para poder estar numa situação cômoda com recursos e enfrentar essas volatilidades, essas crises que têm surgido constantemente. Mas a gente vive, no entanto, um mundo com um novo ciclo macroeconômico. A recessão ou a redução de crescimento dos últimos anos caracterizaram um novo ciclo macroeconômico e as expectativas, infelizmente, nós estamos vivendo isso agora. Aquela expectativa do crescimento formidável dos emergentes e o menor crescimento dos desenvolvidos já dá uma nivelada e já há uma visão que os desenvolvidos voltam a comandar, até por causa da exuberância dos Estados Unidos, voltam a comandar, digamos, esses esforços todos. Comotos agrícolas vão ter um crescimento global fundamental, energia também, energia agora sofre algumas transformações pela questão, por exemplo, do gás de xisto dos Estados Unidos, que deve surgir também na Argentina. Isso tudo traz uma nova variável na nossa equação. Mas o Brasil, vamos dizer assim, depende essencialmente, em primeiro lugar, de coordenação. Nós temos aqui do nosso lado um ministro que se lembra disso, quando nós tínhamos o Ministério da Agricultura, que era o Ministério da Agricultura. Nós temos vários Ministérios da Agricultura hoje, o que, obviamente, enfraquece a coordenação. A logística e a infraestrutura, não já falamos tanto. Seguro rural, a falta total. As questões institucionais que os senhores estão discutindo aqui, e a senadora e o Márcio colocaram também. A questão de tributos. O Brasil é muito caro, o Brasil vai ficando cada vez mais caro e depende muito de investimentos, de aumento de produtividade, que, digamos, a produtividade dos investimentos depende de uma política tributária razoável. Assim, digamos, a regulação em novas tecnologias. Nós ficamos, Márcio, três anos sem nenhuma aprovação de uma nova molécula que defenda a nossa agricultura. O mundo tropical, gente, a geração de bicho e de praga e de doença é inacreditável. Portanto, nós temos que estar sempre na frente em termos de lançamento de novas moléculas sustentáveis para garantir a nossa produção. Então, novas moléculas. Outro dado que é muito relevante para nós, acordos comerciais. Se vocês examinarem os nossos competidores, todos eles têm acordos comerciais, tirando a Argentina, todos eles têm acordos comerciais muito importantes com vários países do mundo. E a gente está muito travado, ficamos muito travados desde o GAT nesses acordos. E sistemas de produção integrada, o exemplo que eu queria trazer para vocês. O mundo todo está esperando do Brasil o desenvolvimento da sua, ou a caracterização em escala da sua tecnologia de integração lavoura-pecuária-floresta. Ela só será possível nos ambientes de cooperativa. Por quê? Porque o nível de tecnologia é elevado. O nosso pequeno agricultor, médio agricultor, tem dificuldade de ter a tecnologia que as cooperativas fazem. Eu visitei agora, Márcio, o Luiz Lourenço lá no Paraná, a Cocamar, e vi como é que isso está crescendo lá. É extraordinário. São solos pobres, arenosos, muito pobres quimicamente, com riscos graves de, digamos, de degradação. E que com essa tecnologia em que o agricultor produz soja, em seguida ele planta o milho com o capim, colhe o milho, põe a pecuária, planta a floresta que faz sombra para o gado, e em seguida ele colhe a floresta, ele gera renda sem parar, e a qualidade do solo melhorando e melhorando sempre. Enfim, nós estamos vivendo um momento extremamente importante, no qual a tecnologia brasileira já passa a ser respeitada no mundo. O Brasil hoje é, de fato, o foco do desenvolvimento tecnológico no mundo tropical, e é o mundo tropical que vai poder responder para o aumento da demanda que precisa da nossa oferta. Portanto, a gente está em uma posição muito favorável, mas nós precisamos de coordenação e de políticas públicas condizentes. Muito obrigado. muito obrigado, doutor Luiz Carlos Carvalho. Nós estamos quase no limite do tempo. A organização aqui orientou, no sentido de que quem tivesse perguntas dirigisse aos organizadores, com um e-mail, inclusive, para que pudesse ser respondido pelos interessados. Eu quero fazer rápidas considerações aqui, antes do encerramento. Primeiro, o doutor Márcio falou a respeito da questão do ato cooperativo previsto na Constituição e do adequado tratamento tributário. A questão do ato cooperativo, muitos veem como uma busca de isenção fiscal pelas cooperativas. O doutor Márcio disse bem, se trata de adequado tratamento tributário, se trata de discussão de incidência ou não incidência, já que as cooperativas são sociedades diferenciadas das demais. E se nós tivéssemos uma tributação no produtor e na cooperativa, que não é uma sociedade com fins lucrativos, nós estaríamos onerando por duas vezes. Então, quando se discute adequado tratamento tributário é com ótica de não incidência e não com ótica de isenção. Não incidência é, e os presentes sabem, é ausência de fato gerador do tributo. Segundo, doutor Márcio demonstrou aqui o número de agricultores, de pequenos agricultores, agricultores familiares, 48% cooperativados nesta área, menos de 10 hectares. 84% menos de 100 hectares. Esses dias eu estava num debate de uma conferência de parlamentares da América e veio aquela provocação habitual, questão de diferença entre agricultura familiar e agronegócio. O que é o cooperativismo? Neste modelo é preponderantemente agronegócio e agregação de valor formado por agricultura familiar. Essa é uma questão semântica, mal colocada. Como se houvesse diferença, o agricultor familiar tem todas as condições de se agregar para a agregação de valor se formar cooperativas. Rapidamente, também, a respeito do que disse aqui o doutor Luiz Carlos Carvalho, nós temos hoje queda de alguns setores nas exportações e na balança comercial e um aumento do agronegócio. A queda dos outros setores não é provocada pelo agronegócio. Só que na exportação pelo agronegócio se há alto valor agregado, inclusive industrial, com máquinas, implementos, indústria que gera sementes, indústria que gera os mais diversos insumos, então há valor agregado também industrial nas exportações do agronegócio. O doutor Caio se referiu à renda dos produtores americanos. Eu vi no ano passado nos Estados Unidos algo que me impressionou muito, estiagem, queda de safra e os produtores satisfeitos. Satisfeitíssimos porque eles tiveram duplo resultado com aquilo. O primeiro, eles tinham seguro com garantia de renda. Então, renda garantida. Agora o segundo, uma estiagem que diminuiu a safra americana desequilibrou oferta e demanda no mundo e nosso amigo aqui, com muita propriedade, já captou a questão, ele se manifestou aqui na frente. Diminuiu a oferta no mundo e, em consequência, aumentou os preços. para o remanescente, eles tinham preços superiores e tinham seguro de renda para a parte perdida. Por último, nós falamos muito aqui em infraestrutura e logística, eu pedi ao Fabrício, meu filho, que é meu sócio, na Klein Associados, que me socorresse aqui, nós fizemos um fórum de infraestrutura e logística pela Klein Associados, pagamos para fazer, isso me lembra um caminhãozinho que tinha lá em Erebango, onde eu sou natural, que levava nó de pinho e lenha para ferroviário, um caminhão velho, estava escrito no para-choque não dá lucro, mas é divertido. Nós tivemos todo o trabalho e pagamos 30 mil ossos da Klein Associados para fazer, mas, tudo bem. Nós fizemos um trabalho para editar uma revista para chegar ao governo, que, há uma preocupação, nós estamos vivendo um momento caótico, é preciso soluções, o governo quer das soluções rápidas e aí a busca de soluções rápidas está criando uma confusão. Uma confusão, licitação de rodovias sem licitantes. O modelo ferroviário e o Tribunal de Contas dizendo que é ilegal e nós queremos contribuir com isso para essa revista. Quem desejar contribuir com sugestões, acessa www, quem desejar contribuir, tem condições de pegar o texto, examinar, www.forundomilio.com.br. Encontrarão o texto que nós temos como sugestão, que até o fim do mês nós queremos receber as sugestões, para então editarmos definitivamente a revista. Eu, mais uma vez, agradeço aos organizadores do evento o fato de ter a oportunidade de presidir este painel tão importante com a presença da senadora Cátia Abreu, do presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, e do nosso amigo Caio. Muito obrigado, está encerrado. Obrigada. 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 Obrigado.